Histórias de Minha Vó Prefácio Estas histórias de Ellen G. White, Minha Vó, são verídicas. Os relatos das visões foram conferidos por centenas de testemunhas confiáveis, algumas das quais deixaram registros escritos de circunstâncias e eventos que as acompanharam. Os pormenores e as conversas são baseados na correspondência pessoal e nos diários da Sra. White, em suas próprias histórias e nas de seu filho, William Clarence White, que foi meu pai, bem como em informações reunidas entre seus familiares e amigos. Alguns aspectos foram extraídos de meus 33 anos de convivência íntima com minha avó. Ela, Amy Robinson Histórias de Minha Vó Capítulo 1 A Vida na Casa da Vovó Vovó sentou-se em sua poltrona perto da lareira. Estava feito o seu trabalho naquele dia. Corri até o piso superior para pegar seu pente e escova de cabelo, mas minha irmã mais nova chegou lá antes de mim. Assim, sentei-me para observá-la, penteando o cabelo macio e prateado da vovó, e ouvir as histórias que ela poderia contar enquanto suas agulhas de tricô estivessem clicando. Da próxima vez, eu seria mais rápida e não deixaria Mabel passar na minha frente. O que você está fazendo, vovó? Perguntei. Estou tricotando meias grossas para os obreiros da editora de Basileia, Suíça e de outros países onde os invernos são rigorosos. A editora de Basileia foi lá que nasci, não foi, vovó? Perguntou Mabel. Sim, os obreiros moravam nos apartamentos da casa publicadora. Então, não fui adotada, fui? Ela disse que fui. E Mabel olhou desdenhosamente para mim. Não, Mabel, você não foi adotada. E ainda que fosse, teremos amado você da mesma maneira. Mas de onde você tirou essa ideia, ela? Na primeira vez que vi Mabel, alguém me disse que o doutor havia trazido o bebê na maleta. Nós duas rimos e vovó riu junto conosco. Nesse momento, papai entrou na sala para falar com a vovó. E assim, não ouviríamos histórias naquela noite. Mas a referência ao nascimento de Mabel na casa publicadora de Basileia conduziu meus pensamentos há muitos anos no passado. Para aquela noite que mamãe me pediu que buscasse um pedaço de pão torrado para minha irmãzinha beliscar enquanto o seu alimento estava sendo preparado sobre o fogareiro. Timidamente, saí da cama e andei pelo escuro e longo corredor. Mas meu medo sumiu quando, ao passar em frente ao quarto da vovó, pude ver por baixo da porta que havia luz acesa lá dentro. Eu sabia que não estava sozinha. Vovó estava acordada e ocupada com os seus escritos. Deve ter sido entre duas e quatro horas da manhã, pois era essa hora costumeira de vovó começar seu trabalho. Lembro-me de um sábado em que vovó pregou no salão de reuniões em Basileia. Um homem ao seu lado traduziu para o francês cada palavra que ela proferia. Depois, outro homem repetia tudo em alemão para um grupo em outra parte do salão. Nossa mãe anotava os sermões de vovó em taquigrafia e os escrevia depois com uma pena, porque não havia máquinas de escrever. Ela selecionava os textos para os folhetos e depois trabalhava com o tradutor, passando-os para o francês. Às vezes, quando havia pouca gente para ajudar, mamãe ia para a sala de composição tipográfica e ela mesma fazia o trabalho. Como minha mãe era muito ocupada, tia Sarah McEnterfer, a secretária e companheira de viagem de vovó, tomava conta do bebê Mabel. Quanto a mim, fiquei muitas vezes aos cuidados da cozinheira, uma terna e conscienciosa senhora chamada Cristina Dow. Eu tinha cinco anos na época. Um de meus principais divertimentos era observar Cristina, até que ela ficasse concentrada em alguma complicada tarefa culinária. Depois, bem quietinha, eu saía da cozinha e, a pé ante pé pelo corredor, batia a porta do quarto da vovó. Se ela estivesse escrevendo, eu ficava parada bem quieta ao seu lado, até que ela soltasse a pena. Esse era o sinal para uma das prazerosas conversas que eu tanto apreciava. Ela contava, então, de seus dias de infância ou de suas viagens, ou ainda de algum gatinho ou pônei, ou sobre crianças interessantes que conhecera nas viagens de trem. Às vezes, me sentava num banquinho aos seus pés. Ela me dava uma tesourinha de pontas arredondadas e permitia que eu recortasse figuras de revistas que ela havia guardado. Certa vez, quando cortei fora o campanário de uma igreja, ela disse com toda a ternura, você precisa contornar as bordas com cuidado, para não estragar as belas figuras. Quando via que eu estava ficando cansada, ela buscava uma bala de hortelã ou uma maçã e dizia que eu pedisse a Cristina para colocá-la na prateleira para mim, até a hora da refeição. Jamais pensávamos em beliscar qualquer coisa entre as refeições. Depois disso, dizia ela, volte para darmos uma caminhada em volta do quarteirão. Certa vez, nos perdemos. E, como não nos comunicávamos em francês, alemão ou italiano, chegamos tarde para o almoço. Nunca me esquecerei da surra que meu pai me aplicou. Por eu ter despejado uma caixa de pedras para a construção sobre o piso de ladrilhos, depois de ter prometido ficar quieta durante uma reunião de comissão. Vovó, vendo minhas lágrimas, colocou-me em seu colo e me consolou. Explicou que o castigo era para ajudar-me a recordar que nunca mais deveria fazer barulho durante uma reunião. Ficamos dois anos na Suíça. Mamãe trabalhava longas horas no escritório e contraiu tuberculose. Quando o vovó retornou para a América do Norte, nossa família voltou com ela. Fomos morar em Boulder, Colorado, esperando que o ar fresco e a luz solar propiciassem o restabelecimento de mamãe. Mas sofremos um desapontamento e tivemos de deixá-la repousando ao lado do vovó Tiago White, no cemitério Oak Hill, em Battle Creek, Michigan. Vovó abriu para nós o seu coração e o seu lar. Mas quando ficou decidido que ela precisava ir à Austrália para ajudar os missionários e que nosso pai iria com ela, compramos uma casinha nos subúrbios da cidade e providenciamos para que a senhora Mary Morrison cuidasse de nós. Mary havia acompanhado nossa mãe durante sua última enfermidade. Ela nos amava e nós a amávamos. — Por que não podemos ir com você, papai? — Ternamente, ele respondeu. — Vovó e eu deveremos viajar bastante e talvez não tenhamos nossa própria casa por algum tempo. Além disso, não há uma escola da igreja para vocês frequentarem. Aqui em Battle Creek, Mabel pode ir ao Jardim da Infância com os órfãos de quem Dr. Kellogg está cuidando. E você terá o privilégio de ser a aluna da primeira e, por enquanto, única escola adventista do sétimo dia em todo o mundo. Quatro longos anos passaram. Então, certo dia, abrimos uma carta de papai vinda da Austrália. Queridas filhas, encontrei uma amável jovem que concordou em ajudar-me a formar um novo lar. Ela será mãe para vocês e poderemos ficar juntos novamente. O pastor R. Palmet está vindo para Austrália a fim de organizar a obra da colportagem aqui. Tomamos as providências para que vocês venham juntos. Ele e sua esposa cuidarão de vocês para que cheguem aqui em segurança. Choramos por ter de deixar nossa querida Mary, que havia sido tão boa para nós, mas a viagem para a Austrália nos reservava muitas emoções. E fizemos escalas em Onorulu, Samoa, Auckland. Papai, May Lacey, que seria nossa nova mãe, vovó e sua secretária estavam viajando, visitando igrejas em Vitória e na Tasmânia, quando chegamos ao nosso novo lar. E, por isso, a mesa das refeições estava reduzida. Mas, se me lembro corretamente, estava posta para dez pessoas. Fiquei encantada por conhecer Edith, uma garota de 14 anos, um ano mais velha do que eu, sentada ao meu lado. Do outro lado da mesa, junto com minha irmã, estava Nery, uns dois anos mais velha que Mabel. Logicamente, queríamos saber por que Edith e Nery estavam ali e se morariam conosco na casa da vovó. Edith explicou. Quando sua avó ficou sabendo que meu pai estava com dificuldades para cuidar de mim e do meu irmão e, ao mesmo tempo, trabalhar, ela me procurou. Edith, disse ela, você não gostaria de ser minha menina por algum tempo? Ela parecia ser tão bondosa que eu disse, sim, e aqui estou. E ela nos procurou também, disse a mãe de Nery, uma senhora baixinha, não muito maior do que a própria Nery. Viemos da Escócia, depois que o pai de Nery faleceu. Mandei buscar minha irmã e minha outra filha, mas o navio delas se perdeu no mar. Por isso, Nery e eu estamos sozinhas em Sydney. Abriu uma casa de confecções, mas as coisas não foram bem. Ficamos sabendo sobre o sábado e decidimos guardá-lo. Enquanto tentava decidir se fechava minha loja ou continuava com ela, sua avó veio e me disse, irmã Hamilton, a senhora e Nery não gostariam de vir morar comigo? Dentro de pouco tempo, minhas duas netas estarão chegando da América do Norte e precisarei de uma governanta para elas. A senhora também pode ajudar-me, costurando para meus auxiliares. Numa das extremidades da mesa estava um rapaz de 17 anos chamado Willie McCann. Willie era o mais velho de nove irmãos. Depois que seus pais assistiram às palestras sobre a Bíblia, decidiram obedecer a Deus e guardar o sábado. Por isso, o pai de Willie havia perdido um emprego muito bem remunerado e precisou depender de trabalhos avulsos para manter a família. Durante aquele período de aperto financeiro, era difícil encontrar trabalho. Quando o vovó soube que a família estava passando necessidade, comprou 50 dólares em comida e levou os produtos à casa deles. Enquanto ela conversava e orava com os pais, encorajando-os a permanecer firmes a despeito das dificuldades, Willie entrou na sala. Você não gostaria de ser meu jardineiro? Perguntou ela. Poderá cuidar também do cavalo, da vaca e das galinhas, arrancar as ervas daninhas do jardim e fazer outras tarefas ao redor da casa. Willie ficou encantado. Vovó pagava para ele o suficiente para impedir que a família passasse privações, até que seu pai conseguisse um emprego. Atuando como o responsável pela casa na ausência de meu pai, estava um senhor de uns 35 anos que andava longe de casa e em dificuldades financeiras. Era inteligente e consciencioso. E assim, vovó confiou-lhe a atribuição de cuidar da contabilidade, copiar e arquivar documentos e ser o administrador da casa. Emily Campbell, uma das auxiliares de vovó, fazia às vezes de dona da casa. Enquanto comíamos, Anne Eurich entrou para servir à mesa. Ela sempre se recusava a comer junto com a família, porque era assim que as domésticas procediam na Alemanha, de onde ela viera. Enquanto tirávamos a mesa e lavávamos a louça, a senhora Hamilton nos contou a história de Anne. Ela assistiu à mesma série de palestras bíblicas da qual Nery e eu participamos e resolveu, assim como nós também, que a coisa mais importante era obedecer a Deus. Os pais dela ficaram tão irados quando ela deixou sua igreja e se tornou adventista que a expulsaram. Sua avó nos disse, Anne está completamente sozinha no mundo. Precisamos arranjar um lugar para ela em nossa casa. Assim, convidou Anne para ser cozinheira. Anne havia sido arrumadeira na Alemanha e não sabia nada de cozinha antes, mas está aprendendo rapidamente agora. Naquela tarde, Marion Davis, assistente literária de vovó, levou Mabel e eu para o seu quarto. Sua avó está escrevendo um livro sobre a vida de Cristo, disse ela. Estas páginas datilografadas, espalhadas pelo chão, vão entrar num dos capítulos. Passei meses lendo os sermões de sua avó, os quais foram anotados em taquigrafia enquanto ela falava. Também examinei centenas de páginas de artigos, diários e cartas e copiei as mais belas coisas ali, escritas acerca de Jesus. Agora estou juntando essas seleções para completar os capítulos que ela está escrevendo. Isso lhe economiza muito tempo. Quando ela voltar de viagem, vai revisar esses capítulos e fazer as alterações e os acréscimos. Quando a senhorita Davis terminou de reunir as melhores coisas que vovó tinha escrito sobre a vida de Jesus, havia mais material do que podia ser colocado num livro. Com os capítulos que vovó tinha escrito especialmente para o livro, havia matéria suficiente para três volumes, O Desejado de Todas as Nações, Parábolas de Jesus e O Maior Discurso de Cristo, além de textos que sobraram para fazer parte de A Ciência do Bom Viver. Em algum momento, vovó havia escrito ou falado tudo o que passou a fazer parte desses livros. A senhorita Davis a ajudou, separando o material em capítulos e verificando se haviam sido copiados corretamente. Quando o grupo retornou da viagem, a mesa se estendeu por quase todo o comprimento da sala de jantar. Vovó sempre teve uma família grande. Havia os seus ajudantes regulares, que anotavam suas entrevistas e sermões, e que copiavam e duplicavam cartas a artigos. Além desses, normalmente havia em sua casa entre um e seis meninos e meninas a quem ela servia de mãe. Quando ela ficava sabendo de alguma pessoa enferma, desanimada ou infeliz, a pergunta era se haveria lugar à mesa para outro prato ou um cantinho em algum lugar da casa para um colchão a mais. Aproximadamente um ano depois que Mabel e eu chegamos à Austrália, a associação adquiriu uma propriedade de 1.500 acres de mata, na qual se estabeleceria a escola australiana. Vovó comprou um lote anexo e foi a Corambong para supervisionar a limpeza do terreno, o plantio do pomar e do jardim e a construção da sua casa. Tive a honra de ir junto como acompanhante. Nessa época, vovó tinha 68 anos de idade. Ela e eu morávamos juntas numa grande tenda. Ali por perto estava outra barraca para os trabalhadores e uma terceira que servia de refeitório com lugar para a cozinha nos fundos. Muitas vezes, de manhã bem cedo, eu afastava a cortina que separava meu cantinho do da vovó na tenda e espiava para vê-la sentada na cama, apoiada em travesseiros ou na sua poltrona com um suporte diante de si, escrevendo à luz da lâmpada de querosene. Para economizar o tempo dos homens que construíam sua casa em Avondale, vovó ia a ela mesma às serrarias para encomendar o material necessário e, logicamente, eu ia junto. Sua primeira preocupação, depois de construir a casa, foi mandar cortar algumas árvores grandes para usar o terreno como jardim. Eu gostava de observar as seis juntas de bois arando a terra. Era preciso gritar e estalar o chicote para estimular Snowball, Strawberry e Tenderfoot a fazerem sua parte. Quando vovó conduzia sua charrete de dois cavalos pelo campo, eu a acompanhava muitas vezes. Num viveiro de plantas, ela escolheu as mudas de árvore para o seu pomar. O proprietário perguntou, a senhora gostaria que eu lhe mostrasse como devem ser plantadas? Deixe-me primeiro dizer como pretendo que o trabalho seja feito, respondeu ela com um sorriso. Vou mandar que os meus empregados cavem um buraco bem fundo e nele coloquem terra boa. Depois, algumas pedras grandes. Depois, mais terra fértil. Depois disso, eles vão acrescentar camadas alternadas de terra e fertilizante até que o buraco esteja cheio para então introduzir as árvores. É óbvio que a senhora não precisa de lição sobre como plantar árvores, disse ele. Um ano depois de plantados, os pessegueiros de três anos de idade, eles produziram as mais deliciosas frutas que já provei. Vovó também plantou uvas, abricós, nectarinas e ameixas. Pouco tempo depois, papai também mandou construir nossa casinha do outro lado da rua, na frente da Sunny Side, canto ensolarado, como se chamava a casa da vovó. Durante a estação das frutas, frequentemente, ouvíamos uma batida à porta na hora do desjejum. Vovó entrava carregando uma cesta de pêssegos ainda cobertos de orvalho, colhidos em seu pomar. Ela escolhia um pêssego rosado e o colocava sobre o prato da mamãe. Depois dava a volta à mesa, deixando um pêssego em cada prato. Traga uma travessa, mei, dizia ela. Mamãe pegava uma travessa e vovó esvaziava a cesta de pêssego sobre ela. Depois, desejando-nos bom apetite, retornava para a colher mais uma cesta para sua própria família. Certa vez, vovó e eu saímos à procura de uma vaca para comprar. Era hora da ordenha quando chegamos à fazenda. Como gostava muito de animais, vovó não se agradou da forma como a ordenha era feita nas fazendas daquela região do país. Ela disse ao fazendeiro, se o senhor der um pouco de grãos para a vaca comer enquanto tira o leite e lidar com ela gentilmente, falando-lhe de maneira calma, não precisará amarrar-lhe as patas. Ela aprenderá a ficar quieta na hora da ordenha e se sentirá muito mais confortável e à vontade. Levamos para casa uma vaca chamada Molly e a colocamos no pasto da propriedade da vovó. Todas as tardes íamos juntas buscá-la para a ordenha. Caminhávamos pela trilha do bosque de eucaliptos, procurando ouvir o sininho preso ao pescoço de Molly. Quando a ouvíamos, eu pulava sobre os troncos e arbustos, agitando uma vara enquanto vovó ficava na estradinha chamando Ei, Molly! Ei, Molly! Depois íamos juntas para casa, conduzindo a vaca à nossa frente. Um dia, quando Molly estava mugindo com saudade do seu bezerrinho, vi que vovó colocou o braço ao redor do pescoço dela e disse à saudosa mãe o quanto sentia por ela. Independentemente do lugar onde morássemos, se houvesse algum animal doméstico por perto, vovó fazia amizade com ele. Assim que os pés dela tocavam o chão do potreiro, o pônei relinchava as boas-vindas e estendia o pescoço para o afago que ele já sabia que receberia. vovó não suportava ver os animais sendo maltratados porque dizia a ela eles não podem contar-nos os seus sofrimentos. Uma vez, quando eu acompanhava na carruagem, vimos um homem espancando uma égua magrinha que tentava puxar uma carroça muito carregada, colina acima. Sara, disse ela, pare a carruagem. Depois, começou a falar com o homem. O senhor perdeu o juízo? Não vê que essa pobre criatura está fazendo o seu melhor? Por estranho que parecesse, o homem desculpou-se, tirou a metade da carga, empilhou-o ao lado da estrada e disse que faria duas viagens. Muitas vezes, cantávamos ao andar pelas estradas do interior, mas o que mais gosto de recordar é as vezes em que me sentava ao lado da vovó na frente da lareira, enquanto nos contava histórias do tempo em que ela e o vovô viajavam e labutavam para edificar uma igreja forte. Histórias de minha avó Capítulo 2 Tarefa para uma adolescente Ellen, Ellen, você está doente? Não houve resposta. Será que ela desmaiou? Ou estaria... Ansiosamente, quatro mulheres se curvaram sobre o corpo imóvel de uma garota de 17 anos de idade. Ela não está respirando, mas posso sentir seu pulso. Há sinais de vida. Os olhos estão abertos, mas ela não parece ver-nos. As quatro mulheres esperavam e se espantavam, mas não tinham motivos para alarme. Ellen se encontrava completamente sob o controle de Deus. naquele momento, ela não as via. Tampouco ouvia o que estavam dizendo. Ela prestava atenção ao anjo que lhe falava e contemplava uma cena que passava diante de seus olhos como um filme. Estava tendo uma visão celestial. Ellen Armon estava visitando o lar de uma amiga e orando junto com outras quatro mulheres. Aproximadamente dois meses antes, pessoas de muitos credos, chamadas adventistas por causa de sua crença na segunda vinda, haviam ficado desapontadas porque Jesus deixara de retornar à terra na data estabelecida por elas. Muitos pequenos grupos como aquele haviam estado estudando a Bíblia juntos e orando para que Deus lhe mostrasse onde haviam cometido o erro de interpretação das profecias. O Salvador olhava amoravelmente para aquelas pessoas de coração quebrantado que haviam estado tão seguras de seu retorno naquele dia de outubro de 1844 a fim de levá-las para o céu. Agora ele enviara seu anjo para garantir-lhes através daquela visão que ele realmente viria para buscá-las só que não ainda precisariam esperar pacientemente por mais algum tempo. Qual foi a cena que ela enviou? Em sua visão como a descreveu mais tarde ela parecia estar se elevando cada vez mais alto virou-se para ver seus amigos adventistas mas não conseguiu vê-los um anjo lhe disse olha novamente e olha um pouco mais para cima ela fez isso e viu o povo do advento andando por um caminho estreito bem acima do mundo na direção da cidade santa na extremidade do caminho Jesus os conduzia e aqueles que conservavam os olhos fixos nele estavam seguros uma luz que brilhava no início do caminho iluminava toda a sua extensão para impedir que tropeçassem o anjo que havia vindo para mostrar essas coisas a Ellen disse que aquilo era o clamor da meia-noite o clamor da meia-noite era uma expressão muito usada durante o verão de 1844 veio da parábola de Jesus sobre as dez virgens na qual se ouvia meia-noite um clamor eis aí o noivo saí-lhe ao encontro as virgens representavam a igreja expectante e o clamor da meia-noite era a proclamação de que Jesus estava voltando era um apelo para que as pessoas se preparassem para recebê-lo assim naquela época quando as pessoas falavam do clamor da meia-noite referiam-se ao grande despertamento quando centenas de ministros em muitas partes do mundo anunciaram as pessoas que Jesus voltaria no outono de 1844 em sua visão Ellen viu que alguns dos viajantes se cansavam pelo caminho diziam que a cidade ficava longe demais e que esperavam já ter entrado nela antes então Jesus erguia seu braço direito e uma luz incidia sobre o grupo de peregrinos alguns rejeitavam a luz dizendo que não fora Deus quem os havia conduzido até ali para esses a luz se apagou deixando-lhes os pés na escuridão e eles tropeçaram perderam a Jesus de vista e caíram no caminho para baixo muitos viajantes entretanto prosseguiram pela trilha celestial em suas testas estava escrito Deus e Nova Jerusalém eles ouviram a voz de Deus anunciando o dia e a hora da volta de Jesus e viram uma pequena nuvem negra no céu silenciosamente observar enquanto a nuvem se aproximava da terra tornando-se mais brilhante e gloriosa até parecer como fogo ao seu redor havia anjos e sobre ela um arco-íris os anjos cantavam a mais bela música que alguém já ouviu e lá sentado sobre a nuvem estava Jesus com muitas coroas sobre a cabeça na mão direita segurava uma foice aguda e na esquerda uma trombeta de prata enquanto as pessoas contemplavam a gloriosa cena seus rostos se tornaram pálidos parecia que os olhos dele como chama de fogo lhes perscrutavam o íntimo com temor exclamavam quem poderá estar em pé estão as minhas vestes sem mancha os anjos pararam de cantar e seguiu-se um momento de silêncio então Jesus falou aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé minha graça vos basta diante dessas palavras iluminou-se o rosto das pessoas que o esperavam os anjos cantaram novamente enquanto a nuvem se aproximava da terra quando terminou a visão ela encontrou às suas amigas o que havia visto e elas ficaram emocionadas ela estava feliz pois achou que havia cumprido seu dever uma semana mais tarde entretanto o anjo que lhe falara na visão apareceu de novo dizendo que ela precisava contar aos outros o que havia visto o grupo de adventistas em portland se reunia muitas vezes na casa dela para orar e estudar a bíblia o líder do grupo solicitou a ellen que relatasse a visão na reunião seguinte mas ela temeu que não acreditasse naquilo que eles contaria ao invés de ir à reunião ela foi de trenó a casa de uma amiga a seis quilômetros e meio de distância lá num quarto do piso superior ela passou o dia inteiro orando para que Deus a liberasse de contar a visão mas se sentia infeliz pois sabia que Jesus não estava satisfeito com ela mesmo enquanto orava sentia-se sozinha e temerosa quase abandonada por Deus por fim perto do anoitecer ela se rendeu e prometeu que daria mensagem quando ela chegou à reunião de oração as pessoas já haviam ido embora mas no encontro seguinte Ellen lhes relatou a visão e ficou grandemente surpresa ao perceber que todos a ouviam com alegria ficaram felizes pois agora tinham a certeza de que Jesus ainda os conduzia e de que o clamor da meia-noite era uma luz brilhante que iluminaria todo o caminho rumo ao céu e começaram a ver seu erro em concluir que a purificação do santuário significava que Jesus estaria voltando à terra naquele tempo certo dia o pai de Ellen perguntou por que você anda tão abatida qual é o problema sem erguer os olhos ela respondeu o senhor sabe papai que Deus me pediu que contasse aos outros aquilo que ele me mostrou por que escolheria ele alguém tão débil como eu para realizar esse trabalho tão grande como é que eu vou sair de casa e viajar de um lugar para outro quem dera que o senhor pudesse ir comigo mas sei que o senhor não pode deixar seu trabalho de lado o senhor Armon era um homem pobre e sustentava a família fazendo chapéus Sarah pode ir com você respondeu ele encorajando-a Sarah era sua irmã mais velha como podem duas garotas viajar de uma cidade para outra perguntou Ellen quem pagaria a nossa passagem quem marcaria as reuniões para nós e se o povo se reunisse como poderia eu captar-lhes a atenção para que me ouvissem as pessoas somente iriam rir de mim as dificuldades pareciam muito grandes com apenas nove anos de idade Ellen havia sido gravemente ferida num acidente sua cabeça fora machucada e seu nariz quebrado dificultando muito a respiração por três semanas ela permaneceu inconsciente e durante muitos anos ainda sofreu os efeitos daquele acidente seus pulmões ficaram tão fracos que lhe era dolorido respirar muitas vezes precisou ser apoiada em travesseiros à noite para conseguir respirar melhor seu coração também ficou fraco o médico da família disse que ela viveria uns três meses provavelmente nem tanto enquanto Ellen falava das dificuldades à sua frente seu pai abraçou-a e disse com ternura Ellen se Deus a chamou para realizar uma obra ele lhe dará forças suficientes para executá-la e abrirá o caminho para que você comece oraremos por você em nossa reunião desta noite Deus enviou uma bênção especial enquanto oravam por Ellen ela sentiu-se encorajada e disposta a ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa se tão somente pudesse contar com o sorriso de Jesus um ou dois dias mais tarde o cunhado de Ellen que morava numa cidadezinha 48 quilômetros ao norte dali chegou de Trenó você vem comigo Ellen? perguntou ele Mary quer que você vá visitá-la Ellen sentiu que Deus lhe abria o caminho para que ela desse a sua mensagem e achou que deveria ir era o auge do inverno no norte da nova Inglaterra cada respiração em meio àquele ar gelado lhe causava dor nos pulmões mas ela se agasalhou bem e sentada no Trenó puxou um pesado manto de pelo de búfalo sobre a cabeça quando chegaram sua irmã disse que bom que você veio haverá uma reunião hoje à noite e Meguarez riu você vai com a gente naquela época os adventistas não possuíam igrejas próprias quando Ellen chegou ao local do encontro viu um amplo salão cheio de gente ansiosa por ouvi-la descrever a visão mas quando ela se levantou para falar sua voz estava tão fraca e rouca que mal podia ser ouvida durante cinco minutos ela tentou enquanto os ouvintes se inclinavam para captar-lhe as palavras sussurradas então de repente para surpresa de todos a voz dela mudou soava clara como um sino ela falou durante duas horas descrevendo a viagem do povo de Deus rumo à cidade santa a vinda de Jesus e o lar celestial muitas lágrimas foram derramadas mas eram lágrimas de alegria todos os corações se alegraram quando Ellen se sentou e tentou falar com as pessoas mais próximas sua voz estava rouca como antes e ela conseguia somente sussurrar algumas pessoas têm perguntado por que Deus escolheu uma pessoa tão frágil para transmitir suas mensagens ao povo havia uma razão quando aqueles adventistas observaram Ellen colocar-se em pé e tentar em sua debilidade fazer-se ouvir e depois quando o poder de Deus veio sobre ela capacitando-a a falar claramente viram que ela não fazia aquilo sozinha Deus a estava ajudando naquela noite ao dispersar-se o grupo houve brados de alegria estamos indo para o lar vamos rumo ao lar alguns que observavam os amigos de Ellen amparando-a e colocando-a dentro do trenó pensaram nas palavras do apóstolo Paulo Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus durante a reunião um jovem chamado Hazen Foss ficou escutando do lado de fora da porta voltando-se para um amigo disse essa visão é muito parecida com a que Deus me deu seus amigos conheciam sua triste história duas vezes lhe fora dada visão e duas vezes ele se recusar a contá-la então Deus lhe disse que ele estava liberado da tarefa e que ela seria dada a um dos mais fracos filhos de Deus isso o deixou assustado ele reuniu o povo mas quando começou a falar não conseguiu lembrar-se de uma só palavra Deus tirou de minha visão exclamou ele só um homem perdido e saiu correndo um dia depois de ouvir Ellen falar ele foi vê-la na casa da irmã dela quero falar com você disse ele o senhor me deu uma mensagem para o seu povo e eu me recusei a transmiti-la ontem à noite eu a ouvi falar não se recuse a obedecer a Deus seja fiel ao realizar a obra que ele lhe dá você receberá a coroa que eu poderia ter tido ele aprenderá tarde demais que é terrível dizer não a Deus certa ocasião Deus deu a Ellen uma urgente mensagem para os crentes em Portsmouth o trajeto requeria uma viagem de trem mas não havia dinheiro para a passagem apesar desse fato Sarah e Ellen prepararam-se para ir confiando que o senhor abriria o caminho vestiram-se para a viagem e estavam para sair de casa e percorrer a pé a curta distância até a estação quando Ellen olhou pela janela e viu um homem a quem conhecia cavalgando rapidamente na direção do portão seu cavalo estava coberto de suor o homem correu na direção da casa e perguntou alguém aqui está precisando de dinheiro senti a forte impressão de que alguém aqui precisa de dinheiro as jovens contaram-lhe rapidamente que estavam indo a Portsmouth atendendo ao mandado de Deus mas não tinham dinheiro para a passagem ele lhes deu dinheiro para o bilhete de ida e volta sentem-se na minha charrete lhes a levarei até a estação disse ele a caminho da estação aquele senhor lhes contou que o cavalo quis percorrer tão rapidamente os quase 20 quilômetros desde sua casa que ele teve dificuldade em impedir que o animal galopasse o caminho todo Ellen e Sarah haviam acabado de ocupar seus lugares no trem quando este partiu estavam a caminho Ellen Armon que mais tarde se tornou minha avó estava iniciando a obra de sua vida nunca hesitou quando Deus lhe confiava uma incumbência a despeito de aparentes impossibilidades às vezes ela sabia que Deus tomaria as providências histórias de minha avó capítulo 3 a trama que não deu certo ao entrar em casa certo dia Sarah perguntou a sua mãe quem é aquele homem que está conversando com o papai na sala é Otis Nichols um adventista de Dorchester Massachusetts ele quer que você e Ellen passem alguns dias em sua casa dois homens que se autoproclamam pregadores estão ensinando doutrinas estranhas que tem confundido e desanimado alguns crentes por lá ele deseja que ouçam Ellen relatando suas visões para se possível colocar um fim aos seus ensinos fanáticos quando o Sr. Nichols voltou para casa Sarah e Ellen foram com ele pouco depois de sua chegada dois homens o Sr. Sargent e o Sr. Robbins apareceram para falar sobre um assunto de negócios quando terminaram a conversa disseram ao Sr. Nichols vamos pernoitar aqui se o Sr. não se importar sem problemas podem ficar o Sr. Nichols respondeu as irmãs Armon também estão aqui e vocês terão a oportunidade de conhecê-las o Sr. Sargent olhou para o Sr. Robbins e o Sr. Robbins olhou para o Sr. Sargent de repente ambos concluíram que precisavam voltar correndo para Boston o Sr. Nichols ficou desapontado que pena disse ele mas vocês terão a oportunidade de vê-las em Boston estamos planejando levar a irmã Ellen conosco para falar ao grupo no dia do culto quando ele disse dia do culto realmente queria dizer domingo pois ainda não compreendia que o domingo não era o dia de repouso está certo os homens responderam vamos espalhar a notícia de que a Sra. Armon vai falar em Boston no domingo e encontraremos vocês por lá naquela noite durante o culto familiar numa silenciosa visão que durou apenas um momento foi mostrado a Ellen que ela não deveria ir a Boston no domingo mas sim a Randolph uma cidadezinha que ficava 16 quilômetros ao sul de Boston quando ela contou ao Sr. Nichols ele protestou não podemos ir a Randolph prometia aos homens que nos veríamos em Boston como posso quebrar minha palavra tudo se arranjará Ellen respondeu Deus me mostrou que devemos ir a Randolph entenderemos tudo quando chegarmos lá depois de sair da casa do Sr. Nichols os dois homens anunciaram que não haveria reunião naquela semana em Boston que todos os crentes deveriam reunir-se em Randolph acharam que estavam aplicando uma peça em Ellen Armon ela encontraria um salão vazio em Boston enquanto as pessoas a quem ela esperava falar estariam em Randolph ouvindo a pregação deles de acordo com o anúncio no domingo de manhã os dois homens se reuniram com os crentes adventistas na casa da família Tayer em Randolph estavam muito satisfeitos consigo mesmos por terem sido mais espertos que o Sr. e a Sra. Nichols e as irmãs Armon o Sr. Sargent que falava mais andava dizendo às pessoas que já se havia encerrado o tempo em que os cristãos deveriam trabalhar dizia ele irmãos estamos no ano do jubileu quando todo homem deve repousar mas ele não sabia o que dizer acerca das mulheres que precisavam cozinhar limpar a casa e cortar lenha enquanto seus maridos descansavam esses homens estavam espalhando seus ensinos fanáticos por toda parte pessoas de discernimento perguntavam como podemos viver desse jeito como vamos sustentar nossas famílias os dois homens respondiam que os ricos vendam suas propriedades e deem os recursos aos pobres assim ninguém terá necessidade de trabalhar naquele dia em particular o Sr. Sargent estava pregando essa estranha doutrina depois começou a falar sobre as visões vocês já ouviram falar das visões de Ellen Armon disse ele não lhes deem atenção porque são do diabo ouviu-se então uma batida à porta entrou a família Nichols com Sarah e Ellen Armon Sargent parou no meio de uma frase surpreso demais para continuar falando abruptamente voltou-se para o Sr. Robbins e pediu-lhe que anunciasse o último hino depois do almoço reunimos-nos outra vez disse ele as pessoas almoçaram rapidamente e voltaram para o salão curiosas para ver o que aconteceria a seguir durante a oração inicial o espírito do Sr. tomou Ellen em visão isso desagradou a Sargent e Robbins era a última coisa que eles queriam que o povo presenciasse pois sabiam que Ellen se opunha a seus estranhos ensinos todos os olhos se fixaram na jovem que estava tendo a visão ocasionalmente ela falava palavras de conforto e esperança algo precisa ser feito para desviar a atenção que as pessoas estão dedicando a ela foi o que pensou o Sr. Robbins ele se colocou em pé e anunciou um hino mas poucas pessoas cantaram junto com os dois homens o Sr. Sargent tomou sua bíblia e começou a ler em voz alta num esforço por abafar a voz de Ellen o Sr. faça um favor de parar de cantar e ler veio o pedido do auditório queremos ouvir o que a irmã Ellen está dizendo era justamente isso que os dois homens não queriam continuaram gritando e cantando até ficarem roucos enquanto suas mãos tremiam a ponto de mal poderem segurar os livros mas a voz de Ellen que parecia estar conversando com alguém na visão soava de modo claro e distinto cada palavra podia ser ouvida todos naquele salão viam que ela se encontrava sob o controle de um poder divino observaram seus movimentos discretos e notavam que ela não respirava mesmo enquanto repetia ao grupo de ouvintes as frases que lhe eram proferidas em visão as pessoas costichavam a mensagem dela não pode ser do demônio é tão cheia de alegria do conforto e amor de Deus suas palavras soam como uma voz do céu com certeza esses homens andam contando mentiras essa visão nos faz recordar as visões que Deus concedeu aos seus profetas nos tempos bíblicos o senhor Tayer colocou-se em pé ouvi dizer que as visões provenientes de Satanás podem ser interrompidas se for colocada uma bíblia aberta sobre a pessoa que está tendo a visão senhor sargent pode fazer o teste o senhor sargent se recusou naquele momento Ellen estava descansando sentada numa cadeira a um canto da sala apoiando-se contra a parede o senhor Tayer ergueu uma grande bíblia da família de sobre a mesa e colocou-a sobre o peito dela imediatamente Ellen levantou a bíblia com uma só mão encaminhou-se ao centro da sala ergueu a bíblia acima de sua cabeça e exclamou o inspirado testemunho de Deus durante uma hora segurou aquela pesada bíblia com uma só mão acima da cabeça e virava as páginas com a outra mão com os olhos afastados do livro apontava com o dedo os próprios versículos que ia repetindo vamos ver se ela o está citando corretamente sugeriu alguém colocando uma cadeira ao lado de Ellen o homem subiu para poder olhar o texto bíblico surpreso exclamou a irmã Ellen está virando as páginas e apontando com o dedo os textos exatos que está proferindo sem olhar ela os aponta corretamente outros também subiram na cadeira para poderem ver por si mesmos e diziam espantados isso é maravilhoso ela não está vendo as passagens com seus olhos naturais estão sendo mostradas para ela em visão as palavras que ela proferiu trouxeram esperança ao povo todos puderam ver que Deus lhe falava por intermédio de sua débil e humilde mensageira após algum tempo Ellen referiu-se a textos que descreviam o castigo dos ímpios no juízo diante disso o Sr. Sargent e o Sr. Robbins se perturbaram e ficaram em silêncio o que fariam agora o grupo esperava aguardava expectante confessariam eles o seu pecado mas eles eram orgulhosos demais após o encerramento da reunião saíram sem admitir que estavam errados o Sr. Robbins havia dito já que ansiosamente a Sarah Armon poderia fazer mágica para tirar Ellen da visão mas ali na presença do poder de Deus teve medo até mesmo de tentar levar avante sua ameaça ao entardecer acenderam-se as velas durante o período em que tinha estado em visão Ellen não havia respirado nem tivera consciência de coisa alguma naquela sala agora começava a respirar e a perceber as pessoas ao seu redor essa foi a mais longa visão de que se tem registro durou quase quatro horas histórias de minha avó capítulo 4 o jovem e simpático pregador você gostaria de saber como Ellen Armon minha avó conheceu Tiago White seu esposo eis a história certo dia William Jordan e sua irmã convidaram Ellen para uma viagem a Orrington uma cidade que ficava 240 quilômetros de distância na direção nordeste vamos devolver um trenói um cavalo emprestados de um jovem ministro adventista chamado Tiago White ele está enfrentando problemas com alguns fanáticos se você vier conosco poderá ajudar a pôr as coisas em ordem foi uma decisão difícil para Ellen seria realmente seu dever ir junto? ela detestava encontrar-se com fanáticos no entanto havia prometido ir aonde o senhor a chamasse ela orou e a resposta foi que se ela fosse confiando em Deus ele enviaria um anjo para mostrar-lhe o que fazer e protegê-la do perigo dentro de pouco tempo os três deslizavam pela neve ao ritmo dos sinos dos trenós e dos cascos dos cavalos após uma viagem que deve ter levado quase dois dias eles chegaram ao destino no entardecer exausta devido a longa jornada ela emprestou pouca atenção ao jovem ministro a quem foi apresentada naquela noite na manhã seguinte após orarem juntos os três decidiram ir com o Tiago White o jovem pastor visitar uma família que morava perto da cidade Tiago os levaria com o cavalo e o trenó que lhe haviam devolvido quando chegaram ao local notaram vários trenós no pátio e perguntaram está havendo alguma reunião aqui hoje? não responderam essas pessoas vieram para tratar de vários assuntos e Ellen recordou-se da promessa de que um anjo iria com ela teria o anjo reunido aquelas pessoas para que pudessem ouvir a mensagem de Deus? todos foram convidados a ocupar a sala da frente então pediram que Ellen contasse suas visões ela levantou-se e começou a falar mas foi interrompida por um brado de glória aleluia alguns dos presentes começaram a bater palmas a pular e gritar Ellen parou de contar sua história e lhes dirigiu a palavra seriamente isso é jeito de cristãos agirem? nunca li na bíblia que Cristo e seus discípulos tenham se comportado dessa maneira imprópria não deve ser ele o nosso exemplo? Tiago White então abriu a bíblia e leu que Deus é um Deus de ordem não de confusão que o Santo Espírito fala aos corações com uma voz terna e suave disse ele Satanás os está levando a portar-se dessa maneira para que seus vizinhos detestem o nome adventista e nunca mais desejem ouvir falar da vinda de Jesus depois de certo tempo o barulho diminuiu e Ellen continuou sua história daquela casa o grupo saiu para visitar outras famílias e durante as semanas seguintes realizaram reuniões em várias cidades próximas por vezes encontravam pessoas com ideias estranhas um homem estava pregando que Jesus já havia retornado à terra ressuscitado os mortos e ascendido ao céu com eles o senhor não sabe perguntou Ellen que quando Jesus voltar em poder e glória a trombeta de Deus soará ao redor do mundo os santos adormecidos se erguerão para a vida e aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados junto com eles para encontrar o senhor nos ares já aconteceu isso o senhor ainda não viu Cristo voltando com poder e glória algumas pessoas acreditavam ser sua obrigação fazer longas viagens a pé a fim de obter a salvação outras jejuavam recusando-se a comer qualquer coisa durante vários dias insistindo ainda para que seus amigos fizessem a mesma coisa alguns aceitavam qualquer ideia que lhes penetrasse a mente como sendo do senhor quando ouviam dizer que deveriam fazer determinada coisa corriam para fazê-la sem parar para questionar se estavam agradando a Jesus e obedecendo as instruções dadas por ele na bíblia numa determinada casa a reunião já estava em andamento quando Tiago Ellen e seus amigos chegaram alguém lá dentro os viu chegando e rapidamente trancou a porta em nome do senhor Ellen abriu a porta trancada e o grupo entrou que cena estranha encontraram uma mulher estava deitada no chão chorando e advertindo os outros para que não dessem ouvidos a Ellen Armond Ellen ajoelhou-se ao lado dela em nome de Jesus repreendeu o espírito mal que a possuía a mulher ergueu-se em silêncio e ocupou seu lugar junto com os outros não causou mais problemas enquanto Ellen falava ao grupo acerca de Jesus dia dia após dia o grupo visitava os lares apresentando as mensagens de Deus e repreendendo os fanáticos em muitos lugares encontravam crentes perturbados por esses barulhentos religionistas um pequeno grupo de pessoas havia dado a impressão pelos seus gritos de que os adventistas eram uma turba ruaceira alguns vizinhos haviam inclusive prestado queixa deles à polícia à entrada da cidade foram colocadas sentinelas para fazer retroceder qualquer pregador que estivesse chegando para dirigir reuniões mas o trenó que transportava os mensageiros do céu passou deslizando silenciosamente pelos guardas mais uma vez Ellen se lembrou da promessa de que um anjo a acompanharia e deu graças a Deus porque o anjo havia fechado os olhos das sentinelas as últimas reuniões que eles dirigiram foram felizes os perturbadores haviam sido subjugados e os mansos seguidores de Jesus agradeceram a Ellen Armand e aos Jordan por terem percorrido uma distância tão grande a fim de ajudá-los bem como ao seu jovem pregador a pôr ordem nas reuniões na última reunião em Orrington Ellen foi informada numa curta visão de que sua tarefa ali estava concluída e que ela deveria retornar imediatamente a Portland caso contrário estaria correndo perigo dois espias haviam sido vistos bisbilhotando pela janela mas como as janelas eram altas e os crentes se encontravam ajoelhados em oração homens foram embora dizendo que não havia ninguém naquela casa na manhã seguinte bem cedo Tiago White Ellen e os irmãos Jordan entraram num barco a remo com um amigo de Tiago e remaram rio abaixo até Belfast lá Ellen e os Jordan embarcaram num vapor de volta para casa enquanto Tiago e seu amigo retornaram de barco para Orrington souberam que alguns oficiais haviam estado na casa onde o pregador morava procurando por ele Tiago e seu amigo foram presos açoitados e lançados na prisão mas foram libertados quando os oficiais ficaram sabendo que eles não haviam sido de forma alguma responsáveis pelo tumulto das quais as pessoas haviam se queixado Tiago não conseguiu deixar de se sentir ansioso em relação a Ellen ela era tão jovem e frágil rodeada por tantos perigos como necessitava de alguém que acompanhasse e protegesse mas ao que parece na época não lhe passava pela cabeça a ideia de que um dia seria um legítimo protetor pois nenhum dos dois pensava em casamento ainda a despeito disso não foi de estranhar quando algum tempo depois ele propôs que ela se tornasse sua companheira de vida seria uma alegria participar de suas provações e perigos ele sentia que precisavam um do outro e que poderiam realizar mais para o senhor juntos do que separados além disso Ellen eu a amo tenho orado a respeito disto Ellen respeitava e admirava aquele rapaz que era um cristão sincero mas antes de consentir em casar-se com ele Ellen queria ter certeza de que sua união era da vontade de Deus ela respondeu Tiago eu também vou orar para que o senhor nos torne conhecida a sua vontade para seu deleite enquanto orava sentia uma impressão cada vez mais forte de que Deus queria que trabalhassem juntos a resposta não veio através de uma visão o Espírito Santo lhe falou silenciosamente ao coração assim como fala com todos os filhos de Deus que oram de maneira sincera pedindo orientação na escolha do companheiro para a vida Tiago e Ellen só se casaram depois de terem certeza de que estavam fazendo a vontade de Deus entre os registros da família White há um pequeno mas precioso documento a certidão de casamento de Tiago e Ellen White não se tem notícia de convites impressos presentes damas de honra ornamentação com flores nem mesmo de um vaporoso vestido de noiva ou de uma lua de mel evidentemente Tiago e Ellen eram muito pobres além disso um trabalho muito importante os aguardava cada momento possível e cada centavo disponível precisavam ser colocados no serviço para anunciar as boas novas da vinda de Jesus Tiago estava feliz pois amava verdadeiramente a Ellen e Ellen se sentia feliz porque amava Tiago e ambos amavam a Deus histórias de minha avó capítulo 5 o capitão se convenceu estou achando que é hora de visitarmos nossos amigos em Topsham disse Tiago White a sua jovem esposa certo dia Ellen gostou da sugestão na manhã de sexta-feira bem cedo Tiago atrelou o cavalo ao trenó da família e ambos partiram numa viagem de quase 50 quilômetros para estudar a Bíblia com seus amigos no sábado reuniram-se na casa da família Curtis ficaram felizes por ver entre seus velhos amigos um capitão aposentado da marinha chamado José Bates esse homem ouvira Ellen relatar suas visões mas não tinha certeza de que eram do senhor ele não acreditava em visões modernas os cristãos naqueles dias ouviam muito acerca do profeta mórmon José Smith e acerca de Anne Lee líder dos Shakers que alegavam ter Deus enviado um anjo para falar com eles mas as visões desses dois eram muito diferentes das visões dadas aos profetas de Deus nos tempos bíblicos seus ensinos eram contrários à palavra de Deus por causa desses erros muitas pessoas se acautelavam com relação àqueles que professavam ter tido visões diziam que Deus podia ter falado a Isaías Daniel João e outros profetas nos tempos bíblicos mas que agora ele não falava mais com seu povo os pastores diziam às suas congregações que as visões do céu eram coisa do passado mas alguns estudiosos da bíblia creem que Deus ainda falaria com seu povo através de visões assim como havia prometido fazer nos últimos dias certamente pensavam eles enquanto Satanás envia seus anjos para enganar os homens Deus também enviará mensagens do céu para divertir e guiar sua igreja durante a reunião na casa dos curtis Ellen White teve uma visão e José Bates a observou atentamente ele era um homem sincero que queria conhecer a verdade um sorriso lhe iluminava o rosto enquanto ela andava pela sala parecendo ver algo à distância então ele a ouviu falando mas que estranho que espantoso Bates mal podia acreditar nos próprios olhos e ouvidos ela falava mas não respirava em tons suaves e melodiosos ela descrevia o que estava contemplando vejo quatro luas disse ela e contou que estava observando vários planetas um deles rodeado por belos e coloridos anéis ou cinturões de repente o capitão Bates se esqueceu de que não acreditava em visões ela está olhando para Júpiter disse ele e este que ela está descrevendo é Saturno mais tarde agora ela está vendo Urano ela não havia mencionado o nome de nenhum planeta em particular mas José Bates o homem do mar havia passado anos estudando firmamento e lendo livros acerca das estrelas e sabia sobre o que ela estava falando depois de algum tempo Ellen começou a descrever os céus que se abriam uma abertura para uma região gloriosa mais além resplandecente de luz o capitão Bates deu um salto como eu gostaria que o Lord William Rossi estivesse aqui quem é o Lord William Rossi Tiago White perguntou é o grande astrônomo inglês foi a entusiástica resposta eu gostaria que ele ouvisse essa senhora falando sobre astronomia e que ouvisse a sua descrição sobre a abertura no céu isso está além de qualquer coisa que já li sobre o assunto a partir de então José Bates nunca mais duvidou de que as visões da senhora White eram sobrenaturais e ao comparar seus ensinos com a Bíblia ficou convencido de que a mensagem que ela trazia não era dela mesma e sim a voz de Deus ao seu povo algum tempo antes dessa visão o capitão Bates havia tentado discutir astronomia com Ellen mas percebera que o assunto não lhe era familiar ele sabia que ela estava dizendo a verdade quando afirmava nunca ter aberto um livro de astronomia ele também ficou impressionado com o fato de que Deus havia dado aquela visão em sua presença a fim de que ele não mais duvidasse em seus estudos das escrituras o capitão Bates havia aprendido que Jesus e seus discípulos não haviam mudado o sábado cristão do sétimo dia da semana para o domingo o primeiro dia mas que essa mudança havia sido feita por líderes da igreja muitos anos depois da ascensão de Cristo ele escreveu um panfleto dando as suas razões para crer que os cristãos deveriam guardar o sábado do mandamento mas não tinha dinheiro para pagar a publicação quando parou de trabalhar no mar vendeu seu navio por 11 mil dólares era considerado rico para aquela época mas agora estava pobre pois havia gastado a sua fortuna toda para espalhar a mensagem do advento o tipógrafo entretanto havia concordado em imprimir o boleto sobre o sábado e esperar o pagamento quando o folheto saiu do prelo a conta foi paga por um amigo que ocultou sua identidade e o pastor Bates recebeu o panfleto para distribuição gratuita entregou um exemplar para Tiago White o capitão aposentado era muitas vezes chamado pastor Bates porque passava muito tempo pregando e dando estudos bíblicos Tiago e Ellen o levaram com muita atenção talvez o pastor Bates estivesse certo precisavam saber exatamente o que a Bíblia dizia pois queriam com certeza obedecer a Deus em todas as coisas o panfleto havia sido impresso em letras tão miúdas que a senhora White não conseguia lê-lo aquilo lhe castigou os olhos e causou dor de cabeça Tiago lia um parágrafo em voz alta e a seguir procuravam os textos embora o folheto fosse breve estava repleto de versículos bíblicos muitas vezes enquanto estudavam Tiago e Ellen se ajoelhavam e pediam que Deus lhe enviasse o seu Espírito Santo conforme a promessa para guiá-los à verdade seu estudo os convenceu de que Jesus nunca dissera qualquer coisa acerca da mudança do dia de repouso do sétimo para o primeiro dia da semana nem Jesus nem seus discípulos haviam guardado o domingo ou ensinado as pessoas a observá-lo repetidas vezes liam sobre como Deus após criar o mundo havia abençoado o sétimo dia santificando-o e dando-o a Adão e Eva e a todos os seres humanos que vivessem no mundo para que se lembrassem de seu poder criador e liam os textos que declaravam o sábado como um sinal entre Deus e o seu povo para sempre quando Tiago e Ellen compreenderam a importância do sábado começaram a observá-lo imediatamente o rigoroso inverno passou e chegou a primavera muitas vezes meus avós se reuniam com os amigos em Topsham Ellen relatou uma visão que teve no início daquela primavera durante um estudo da Bíblia na casa da família Holland enquanto orávamos o Espírito Santo desceu sobre nós estávamos muito felizes em seguida não percebi mais as coisas terrenas e fui envolvida numa visão da glória de Deus um anjo me transportou da terra para a cidade santa com Jesus entrei no templo do céu entrei no lugar santíssimo ali contemplei a arca de ouro Jesus ergueu a cobertura da arca e vi as tábuas de pedra sobre as quais estavam escritos os dez mandamentos fiquei surpresa ao ver um suave halo de luz ao redor do quarto mandamento chamando-me especialmente a atenção para ele e fazendo com que brilhasse mais do que os outros nove a senhora White examinou cuidadosamente para ver se o mandamento havia sido mudado diria ele lembra-te do primeiro dia para o santificar certamente se Deus tivesse mudado o dia de repouso teria mudado a escrita nas tábuas de pedra dentro da arca no céu mas ali ainda se encontravam as palavras o sétimo dia é o sábado do senhor teu Deus da mesma forma como haviam sido gravadas nas tábuas de pedra que Moisés deveria colocar dentro da arca do concerto Tiago e Ellen bem como outros adventistas não começaram a guardar o sábado porque José Beites o ensinava mas porque haviam aprendido essa verdade por si mesmos através do estudo cuidadoso da bíblia e agora Deus havia dado essa visão para assegurar-lhes que haviam entendido as escrituras corretamente e que era seu dever obedecer ao quarto mandamento ensinando outros a lhe obedecerem também a senhora White relatou por escrito a visão e a instrução do anjo ele disse a Ellen que Deus tinha muitos filhos que guardavam o primeiro dia da semana porque creem que Jesus e seus discípulos haviam mudado o dia de repouso nestes últimos dias quando grandes provas virão sobre a terra a verdade do sábado será mais plenamente ensinada muitos cristãos sinceros desistirão de seu sábado criado pelo homem e começarão a guardar o dia santo de Deus algum dia muito em breve esse fato lhes causará grande perseguição e sofrimento os guardadores do sábado serão acusados de causar os problemas do mundo mas Jesus estará com seu povo leal e antes da destruição final do planeta voltará para salvá-los histórias de minha avó capítulo 6 tempestade no mar certa vez o navio no qual Tiago e Ellen viajavam enfrentou uma tempestade era jogado de um lado para o outro e as ondas batiam contra as escotilhas de repente um grande candelabro espatifou-se no chão a louça na mesa do desjejum era jogada em todas as direções uma senhora caiu do seu beliche indo parar no meio de sacolas e caixas que deslizavam pelo chão do camarote irmão White a senhora não está aterrorizada? outra mulher perguntou percebe que talvez nunca cheguemos à terra firme? a resposta da senhora White foi calma nada tenho a temer fiz de Cristo o meu refúgio e se minha obra estiver concluída posso muito bem repousar no fundo do oceano tanto quanto em qualquer outro lugar mas se meu trabalho ainda não estiver feito nem as águas todas do oceano poderão afogar-me minha confiança está em Deus e ele nos levará à terra firme se for para sua glória algumas mulheres começaram a confessar seus pecados e aclamar a Deus por misericórdia outras apelaram à Virgem Maria para que a salvasse uma gritou amedrontada ó Deus se nos salvares da morte eu te servirei para sempre algumas horas mais tarde o navio a vapor atracou em segurança enquanto os passageiros desembarcavam a senhora White ouviu uma mulher exclamar em tom de desdém glória a Deus estou feliz em pisar em terra firme outra vez ela virou-se para ver quem estava falando e descobriu que era a mesma senhora que havia prometido servir ao senhor para sempre caso ele lhe salvasse a vida naquele dia olhando seriamente para o rosto daquela mulher a senhora White disse retroceda algumas horas e lembre-se de sua promessa a mulher virou-se com um sorriso de escárnio em outra viagem de navio a senhora White estava contando a algumas mulheres acerca da terrível tempestade que ela e o esposo haviam enfrentado os cristãos devem estar sempre preparados para encerrar seu tempo de graça ou por ocasião da morte ou da vinda de Jesus disse ela é exatamente desse jeito que os mileritas falam disse uma das mulheres eles são as pessoas mais iludidas do mundo no dia em que aguardavam a vinda de Jesus grupos em diferentes lugares vestiram trajes para a ascensão foram para os cemitérios para o telhado das casas e para os montes a fim de orar e cantar até que o momento chegasse você viu alguma dessas pessoas vestida com trajes de ascensão a senhora White perguntou não eu mesma não vi mas uma amiga que viu me contou e o fato é tão bem conhecido por toda a parte que creio nele como se eu mesma o tivesse visto é verdade disse outra senhora do grupo todos os mileritas da cidade onde eu morava vestiram trajes para a ascensão novamente a senhora White perguntou e você os viu vestidos dessa maneira não eu não os vi não eram do meu bairro mas correu a notícia de que todos fizeram trajes de linho branco para a ascensão e os vestiram todo mundo acredita nisso então a primeira mulher percebendo o olhar de dúvida no rosto da senhora White disse categoricamente sei que aconteceu assim tenho tanta certeza como se eu mesma tivesse visto a cena bem continuou a senhora White então devo crer que se tanta gente vestiu esses trajes vocês com certeza poderão mencionar os nomes de algumas pessoas envolvidas é claro foi a confiante resposta aconteceu com as irmãs Armand em Portland amigas me contaram que viram as garotas indo para o cemitério com seus trajes brancos e depois que aquele dia terminou as duas meninas se tornaram descrentes uma das senhoras daquele grupo tendo ouvido a conversa toda em silêncio não pôde deixar de rir talvez vocês não saibam que estão falando com uma das irmãs Armand disse ela a senhora que está sentada ao lado de vocês é Ellen Armand ela e eu fomos colegas de escola conheço as irmãs Armand desde a infância e sei que a notícia de que elas usaram trajes para ascensão é uma mentira não sou milerita mas tenho certeza de que nunca ocorreu algo parecido seguiu-se um silêncio constrangedor é provável que todas as histórias acerca de trajes para ascensão sejam tão falsas quanto esta disse a senhora White o traje que devemos estar vestindo quando Jesus retornar é um manto de um caráter puro e imaculado em suas viagens o casal White muitas vezes comprava bilhetes que lhes davam o direito de viajar somente nos camarotes inferiores essa maneira de viajar não era confortável mas era menos dispendiosa cansados de viajar e pregar deitavam-se à noite no chão duro ou sobre caixas de carga ou sacos de cereais usando como travesseiros as suas sacolas de viagem e seus agasalhos como cobertas nas frias noites de inverno às vezes se levantavam e caminhavam pelo convés para aquecer-se no verão o calor sufocante e a fumaça de tabaco os empurrava para a extremidade do navio a fim de respirarem a brisa fresca muitas vezes eu gostaria de ter perguntado ao meu avô por que o senhor levava minha frágil vovozinha de um lado para outro nessas viagens costeiras e naquelas tediosas jornadas em pequenos barcos pelos canais quando teria sido muito mais fácil ir de trem certo dia enquanto examinava cartas antigas escritas por Tiago White encontrei a resposta à minha pergunta geralmente vamos de navio a vapor de Boston para Portland a passagem custa só um dólar se fôssemos de trem o preço da passagem seria três dólares é bem estilo deles pensei enquanto lia aquela informação numa carta escrita para um irmão que viria para uma das conferências aqueles pioneiros sofriam todo tipo de privação a fim de economizar alguns preciosos dólares com os quais poderiam viajar um pouco mais longe e descobrir mais famílias que necessitassem da bem-aventurada esperança do retorno do Salvador em algumas dessas viagens aconteciam coisas divertidas certa vez Tiago e Ellen White e o capitão Bates estavam passando ao longo do estado de Nova York a caminho de uma conferência bíblica partiram num pequeno barco mas depois de algum tempo viram o maior que se aproximava como precisassem transferir-se para esse maior fizeram sinal para que ele parasse mas ele continuou firmemente seu caminho quando o navio se encontrava lado a lado com o deles Tiago tomou a mão de Ellen e ambos pularam para dentro do outro pousando-o seguramente a bordo aqui o pagamento da passagem gritou Bates para o capitão segurando uma nota de um dólar ele também quis saltar para o outro batelão do canal mas a essa altura a embarcação já se encontrava quase fora de alcance seu pé bateu na grade e ele acabou caindo na água pegando a carteira com uma das mãos e a nota de um dólar com a outra começou a nadar através da embarcação seu chapéu caiu e ao tentar pegá-lo perdeu a nota de dinheiro mas ainda segurava firmemente a carteira por fim o batelão parou e Bates foi puxado para bordo enquanto a água suja escorria de suas roupas e esguichava para fora de seus sapatos no local seguinte de parada os três desembarcaram e foram para a casa de uma família de ventista de sobrenome Harris a fim de que o capitão Bates pudesse secar-se lá encontraram a senhora Harris na cama com uma terrível dor de cabeça o mal que afligia fazia anos pediram que orassem por ela e assim o fizeram também lhe disseram que o uso do rapé causava o problema que bom que vocês falaram disse ela nunca mais vou cheirar rapé fico feliz pelo acidente que os trouxe aqui todos estavam contentes inclusive o capitão Bates e aquele foi o fim das terríveis dores de cabeça da senhora Harris ao embarcarem no batelão seguinte Tiago White disse não chegaremos em tempo para nosso compromisso de sábado mas sei de uma família adventista aqui por perto vamos passar o sábado com eles no fim da tarde de sexta-feira chegaram àquela casa um garotinho correu ao campo para chamar seu pai que deu aos três visitantes calorosas boas-vindas quando soube que eram guardadores do sábado o grupo passou um sábado deleitoso estudando a bíblia a queda no canal trouxe alegria para duas famílias essa não foi a única ocasião em que um aparente desastre colocou esses sinceros obreiros em contato com pessoas que eles não teriam encontrado de outra forma Tiago e Ellen White passaram por muitas experiências semelhantes anos mais tarde enquanto viajavam de carruagem com outros obreiros no estado de Michigan perderam-se o condutor embora bem acostumado àquele trajeto ficou confuso e saiu da estrada principal era sexta-feira e a distância até Vergines onde pretendiam realizar as reuniões do sábado era de apenas 25 quilômetros mas naquele dia viajaram 64 quilômetros antes de chegar ao destino duas horas andaram pelo meio de densos bosques seguindo trilhas quase apagadas de rodas muitas vezes bloqueadas por troncos e árvores caídas esperaram o tempo todo ver aquela casa onde pudessem pedir informações fazia calor não tinham comida e não encontravam água passando por algumas vacas que pastavam os sedentos viajadores tentaram aproximar-se para tirar um pouco de leite mas as vacas não permitiam a aproximação dos estranhos por duas vezes a senhora White desmaiou e seu esposo orou por ela finalmente avistaram uma cabana feita de troncos numa pequena clareira onde foram bondosamente recebidos e alimentados enquanto descansavam comiam e pediam informações sobre o caminho conversaram com a família antes de sair Ellen deu-lhes um exemplar do livrinho Experience and Views durante anos o casal se perguntou por que teriam passado por aquela cansativa experiência particularmente numa sexta-feira antes de seu importante compromisso no sábado 22 anos mais tarde numa reunião campal em Michigan descobriram o porquê após o encerramento do culto uma senhora foi à frente e apertou efusivamente a mão de Ellen White a senhora se lembra de ter se perdido há muitos anos e de haver parado numa cabana de troncos no meio do bosque perguntou ela nós lhes demos algo para comer e vocês nos contaram acerca de Jesus e das belezas do céu suas palavras foram proferidas com tanto fervor que fiquei encantada e nunca mais me esqueci delas ao sair vocês nos deixaram um livrinho emprestamos o livrinho aos vizinhos que moram ao nosso redor e ele foi lido até que pouca coisa sobrou dele a partir de então o senhor tem enviado ministros para pregarem para nós e agora há um grupo observando o sábado um grupo cuja experiência teve início com a influência daquele livrinho foi fácil entender então como a providência de Deus os havia guiado mesmo num dia cansativo histórias de minha avó capítulo 7 visões em lugares estranhos pouco tempo depois de Ellen Armon ter recebido o chamado para realizar uma obra especial ela embarcou num final de tarde no barco à vela com algumas de suas jovens amigas para visitar uma família que morava numa ilha na baía próxima a Fairhaven estado de Massachusetts de repente formou-se uma tempestade e a chuva caiu em torrentes as ondas se quebravam sobre o convés encharcando os passageiros os relâmpagos cintilavam e os ventos uivantes açoitavam as velas a pequena embarcação era jogada como uma cortiça subia na crista de uma onda e depois descia como se fosse numa trincheira quase virando o senhor Gurney que conduzia o barco tentou lançar a âncora mas ela simplesmente não se fixava o leme se partiu e foi lançado longe todos a bordo perceberam o perigo de serem jogados contra as rochas ao longo da costa da ilha a escuridão desceu quando Ellen se ajoelhou no convés para pedir a proteção de Deus a cena de terror sumiu de seus olhos ela viu em pé ao seu lado o anjo que lhe havia aparecido várias vezes em visão Ellen nunca mais se esqueceria das palavras que ele disse naquela noite é mais fácil secar-se cada gota de água do oceano que você perecer pois sua obra mal começou imediatamente Ellen chamou suas companheiras vocês não precisam ter medo os anjos estão ao nosso redor estamos perfeitamente seguras a tormenta não nos pode prejudicar a frágil embarcação continuou a subir e a descer sobre as ondas mas as palavras do anjo haviam afugentado o temor de dentro dos corações pouco depois o capitão soltou um brado exultante a âncora está firme então em meio à escuridão viram o cintilar de uma luz em uma das duas casas da ilha a família se havia recolhido mas um dos filhos ouvir o clamor do senhor Gurney por socorro a seguir o pai saiu num barco a remo e levou todos os passageiros para a praia os visitantes não conheciam a família que os socorrera e pela manhã foram para outra casa assim dois lares foram abençoados pela visita em lugar de um só certa ocasião o capitão Bates viajava com Tiago e Ellen White e outro pastor adventista numa charrete puxada por um potro parcialmente domesticado vovô White era perito na arte de amansar cavalos achava que poderia controlar o jovem cavalo embora este tivesse a reputação de ser selvagem pouco tempo antes esse cavalo havia causado um grave acidente enquanto vovô White mantinha a rédea curta e concentrava toda a sua atenção no animal a senhora White conversava com seus companheiros acerca de um tema bíblico de repente foi tomada em visão no momento em que ela exclamou glória o cavalo parou pendeu a cabeça e ficou perfeitamente móvel a senhora White ergueu-se e olhando para cima desceu os degraus da carruagem e pisou no chão enquanto descia colocou a mão com firmeza no lombo do animal alarmado o capitão Bates gritou esse potro vai matá-la a coices o senhor está dominando o potro neste momento não quero interferir foi a resposta de Tiago White em condições normais o animal teria dado coices furiosos no instante em que alguém lhe tocasse os flancos mas agora ali estava ele gentil como um cavalo velho e continuou parado quieto enquanto a senhora White subia por um barranco de uns dois metros na direção de um terreno com relva junto à margem da estrada então começou a andar para lá e para cá descrevendo em voz alta as belezas da nova terra depois com os olhos ainda voltados para cima e sem prestar atenção aonde estava pisando desceu o barranco em segurança subiu nos degraus da carruagem colocou a mão na anca do potro e entrou na carruagem de novo no momento em que se sentou saiu da visão naquele instante o cavalo continuou calmamente o seu caminho sem qualquer indicação do condutor enquanto a senhora White estava fora da carruagem seu esposo testou o cavalo para provar aos outros ministros se possível que ele estava sendo controlado por um poder sobrenatural primeiro tocou de leve o animal com um chicote mas ele não se mexeu em outras circunstâncias teria dado um coice depois vovô aplicou-lhe um açoite mais forte e depois outro mais forte ainda o potro não prestou atenção nenhuma permaneceu perfeitamente imóvel o mesmo poder que produzir a visão também havia por algum tempo subjugado o animal com reverência o capitão Bates disse este é um lugar solene e relatou a experiência a John Loundborough que a preservou em seu livro The Great Second Advent Movement A mais longa visão de Ellen durou cerca de quatro horas algumas duravam apenas alguns segundos meu pai William Clarence White conta acerca de uma que ele presenciou numa reunião campal em Minnesota em 1870 durante um período de oração do qual participavam seu pai e sua mãe depois de pronunciar algumas palavras da oração a senhora White parou de falar e se fez silêncio por cerca de meio minuto meu pai que na época tinha 16 anos contou-nos a história mais tarde eu estava ajoelhado com a congregação e me virei para ver qual era o motivo do silêncio nesse instante as palavras dela em oração simplesmente começaram a jorrar sua voz melodiosa e triunfante e o restante de sua oração tocou de maneira profunda as pessoas presentes muitas coisas relacionadas com a obra dos ministros haviam sido expostas perante ela depois da reunião campal papai e mamãe encontraram hospedagem na casa de um dos irmãos e lá a mamãe escreveu diligentemente por umas duas semanas para registrar o que lhe havia sido mostrado durante aquela pausa de meio minuto durante a oração muitas vezes enquanto realizava suas tarefas rotineiras Ellen White assim como Jacó na antiguidade teve o privilégio de ver os guardas celestiais uma vez na Austrália ela foi despertada várias vezes durante a noite por uma luz que brilhava pela janela do trem no qual viajava cada vez que ela olhava para fora via um grupo de anjos e entendia que em cada local onde apareciam seria estabelecido uma igreja adventista do sétimo dia quando eu cursava a segunda série na escola da igreja de Battle Creek minha professora era Ellen King Saunders ela me contou que uma vez chegou a ver a luz brilhante dos anjos que acompanhavam minha avó aqui está a história dela certa noite no colégio de Battle Creek ela e sua colega de quarto Edith Donaldson estavam sentadas no tabernáculo Daime que fora criado com ofertas de moedas de dez centavos por isso do nome Daime sentadas esperando que a reunião começasse Edith se sentia um tanto frustrada perguntava-se por que o senhor não respondia as orações pedindo cura para a tia Ellen a quem amava como se fosse sua própria mãe por que precisava ela levar avante sua obra em meio a dores e fraquezas chegar o momento de começar a reunião as garotas viram Tiago White caminhando lentamente pelo corredor na direção do púlpito enquanto sua esposa se apoiava em seu braço e caminhava como se cada passo lhe causasse dor ele ajudou a sentar-se na plataforma depois de dar início ao programa e falar por alguns momentos Tiago White ajudou-a a colocar-se diante do púlpito ela o segurou com ambas as mãos tentando firmar-se e começou a falar com voz rouca e fraca que mal podia ser ouvida por aqueles que se assentavam nas primeiras fileiras foi então que aconteceu simultaneamente ela e Edith se cutucaram um anjo murmuraram de olhos arregalados naquele momento a senhora White afastou-se do púlpito dizendo numa voz que podia ser ouvida distintamente Deus enviou seu anjo e me fortaleceu a senhora White não mostrava mais sinais de fraqueza permaneceu ereta sem apoio e proferiu um poderoso sermão depois da reunião Tiago White perguntou a Edith que na época morava com a família se ela havia visto a luz angélica quando ela respondeu afirmativamente ele disse agradeça ao senhor filha porque Deus lhe abriu os olhos ele o fez com algum propósito minha mãe Mary Kelsey White estava entre as várias outras pessoas que também viram a luz pela manhã ela mostrou a Edith um exemplar do jornal o Beiro Creek Moon e leu a manchete alguns adventistas iludidos acham que viram um anjo antes da reunião Tiago havia carregado sua esposa nos braços tirando-a da carruagem na qual tinham chegado quando Edith a viu agora caminhando sem ajuda entendeu que sua cura havia sido adiada para que muitos pudessem testemunhar o milagre do poder de Deus quando minha irmã Mabel e eu éramos crianças pequenas e morávamos em Beiro Creek a senhora Marta Amadon tia Marta como a chamávamos visitava nossa casa ocasionalmente em anos passados havia sido vizinha e amiga próxima de nossa avó quando vinha ver-nos trazia boneca de papel enquanto vestíamos as bonecas com vários tipos de roupa ela nos contava sobre as visões que havia testemunhado ela contou que às vezes durante as visões vovó dizia palavras ou frases e fazia exclamações de surpresa de vez em quando seu rosto mostrava ansiedade ou tristeza e todos sabiam que ela contemplava cenas de dificuldades e sorria de modo radiante quando via as cenas de celeste beleza certa vez durante uma visão tia Marta ouviu enquanto ela repetia em tons musicais amável Jesus amável amável Jesus e sabia que na visão Ellen White contemplava seu salvador nessas ocasiões nunca havia aparência de agitação ou medo contou-nos tia Marta somente um sentimento doce e solene como se o céu estivesse muito perto quando a visão terminava e a luz celeste fugia dos olhos de Ellen e ela começava a respirar de novo algumas vezes clamava desconcertada escuro tão escuro um dia tia Marta descreveu uma visão que ocorreu em sua própria casa quando a família White e a família Amadon estavam juntas para fazer o culto doméstico dizia respeito a John Andrews um jovem senhor amigo íntimo de ambas as famílias depois da visão vovó disse vi que John Andrews tem uma grande obra a realizar para o senhor quão maravilhosamente se cumpriu essa predição não me lembro de tudo que tia Marta nos contou acerca das visões pois isso foi há mais de setenta anos antes de sua morte ela deixou por escrito algumas dessas experiências encerrando com este parágrafo tenho agora quase 92 anos de idade e sou o único membro vivo da primeira igreja adventista do sétimo dia organizada em Buckbridge Nova York a um quilômetro e meio da casa do pai Byton centenas de pessoas viram Ellen White em visão e muitas delas publicaram relatos dessas emocionantes ocasiões podiam dizer como Pedro por que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas mas nós mesmos fomos testemunhas oculares dessas coisas quanta coragem nos traz o fato de sabermos que Deus ainda ama sua esforçada igreja na terra e lhe envia mensagens de advertência e instrução para guiá-la ao longo do caminho rumo ao céu Histórias de Minha Avó Capítulo 8 Tiago chegamos a este ponto duas mulheres curvaram-se sobre uma trouxinha enrolada num pequeno cobertor a mais velha senhora Howland disse a mais jovem Ellen você e Tiago já estão casados há mais de um ano não gostariam de estabelecer-se aqui em Topsham onde tem tantos amigos podemos ceder dois ou três cômodos desta casa tão grande um débil choro veio de dentro da trouxinha a jovem mãe tomou seu bebê de um mês nos braços e o aconchegou com alegria seria muito gostoso ter um lar aqui com vocês mas como poderíamos fazê-lo sem móveis ou utensílios a senhora sabe que meu esposo assim como os outros pregadores adventistas nunca pensou em economizar dinheiro para si mesmo e desde que nos casamos ele tem tido pouco tempo para ganhar dinheiro o casal White voltou para o lar dos Armon em Gorham e empacotou seus poucos pertences enquanto estiveram ausentes a senhora Howland contou seus planos para algumas outras mulheres em Topsham uma família tinha uma ou duas cadeiras para ceder outra consertou uma velha mesa e mais alguém arranjou um fogão a lenha e uma cama quando Tiago e Ellen retornaram encontraram os quartos limpos os móveis emprestados já nos seus lugares alguns produtos alimentícios sobre a mesa e uma boa quantidade de lenha empilhada com capricho ao lado do fogão dois dias mais tarde Tiago White disse encontrei trabalho Ellen é um serviço pesado quebrar e transportar pedras para estrada de ferro mas graças a deus estou com boa saúde teremos condições de nos manter e ajudar a outros uma noite ao voltar para casa depois do trabalho os dedos dele estavam sangrando onde as ásperas pedras lhe haviam desgastado a pele mas sua voz soava animada como está o garotão amanhã devo receber meu salário e pretendo comprar provisões para nós mas na noite seguinte sua carteira continuava vazia e assim também estava o saco de mantimentos que ele esperara encher meu empregador não tinha dinheiro para me pagar explicou ele mas nós não nos queixaremos esposa o senhor é bom para mim dando -me saúde e forças vou deixar a estrada de ferro amanhã para trabalhar cortando lenha a despeito de um tornozelo torto e uma dor no lado que muitas vezes o mantinha acordado à noite Tiago pegou um machado e foi para o bosque trabalhando desde o nascer do sol até o escurecer ele conseguia ganhar 50 centavos por dia embora por vezes sofressem pela falta de produtos básicos para o sustento ele e Ellen eram felizes tinha um ao outro e ambos tinham o pequeno Henry a mamãe amamentava seu bebê e se permitia tomar meio litro de leite por dia mas precisava de um pedaço de tecido para fazer uma roupinha que cobrisse os braços do bebê assim ficou sem tomar leite três dias e economizou nove centavos com os quais comprou tecido para a roupa do bebê um dia Tiago caminhou quase cinco quilômetros na chuva para receber o salário e comprar as provisões naquele tempo os produtos quase nunca vinham empacotados eram vendidos a granel no armazém Tiago colocou suas compras num saco vazio de farinha amarrando cordas e apertando as em volta do saco para fazer os vários compartimentos separando assim a farinha de milho do feijão o feijão do arroz e assim por diante com aquele saco de aparência estranha jogado sobre o ombro ele voltou debaixo de chuva e entrou em casa entrou cantando entusiasticamente sou peregrino sou estrangeiro não posso deter-me por mais de uma noite o sorriso de boas vindas de sua esposa sumiu ah Tiago chegamos a este ponto os olhos dela derramavam lágrimas e você passou pela cidade de Brunswick onde costumava pregar com esse saco de mantimentos nas costas ela havia tentado ser corajosa mas agora completamente desalentada sentou-se e chorou passada a tempestade do desgosto ela pensou em como Jesus havia sofrido em seu lugar e pediu perdão por ter se queixado o senhor então lhe mostrou porque estavam sofrendo ele os havia indicado para realizar a obra especial de procurar as ovelhas perdidas se tivessem prosperado seu lar seria tão agradável que não teriam a disposição de deixá-lo para levar a mensagem de conforto e instrução aos outros num dia de primavera bem cedo Tiago disse a Ellen acho que deveríamos ir à conferência bíblica para a qual o irmão Chamberlain nos convidou em Connecticut Tiago retirou os 10 dólares que lhe eram devidos todo o dinheiro que ele possuía no mundo gastaram a metade com roupas os outros 5 dólares pagariam a passagem de trem até Dorchester onde moravam seus amigos a família Nichols Ellen sentou-se e remendou sobretudo de seu esposo em alguns lugares os remendos precisavam ser emendados para cobrir as falhas das mangas havia tantos remendos que mal se podia ver o tecido original empacotaram suas roupas pessoais e de cama tudo num baú de folha de flandres de um metro de comprimento e partiram para as reuniões a família Nichols ficou feliz por vê-los e hospedá-los naquela noite na manhã seguinte a senhora Nichols entregou ao pastor White uma nota de 5 dólares meio dólar a mais do que o necessário para a compra das passagens para o restante da viagem em Boston embarcaram num pequeno navio a vapor para uma viagem costeira e para subir o rio até Middletown essa viagem deve ter ocupado a noite toda e parte do dia seguinte finalmente o navio atracou Tiago pegou a moeda de 50 centavos no bolso e olhou para ela isso nos levará a casa do senhor Chamberlain disse ele pensando em poupar sua frágil esposa da caminhada ela embalançou a cabeça colocando o dinheiro de volta no bolso Tiago jogou a mala sobre uma pilha de tábuas pegou a pasta de livros numa das mãos e o bebê no outro braço e juntos desceram a rua procurando alguém que pudesse encaminhá-los à casa do senhor Chamberlain logo depois de encontrarem a casa o senhor Belden chegou com seu cavalo e charrete e levou-os junto com a mala e os fardos à sua confortável casa em Rock Hill a 12 quilômetros dali onde seria realizada a conferência durante a tarde de quinta-feira e amanhã de sexta-feira a equipe dos Belden se ocupou transportando os visitantes da estação para as várias casas de adventistas onde ficariam hospedados ao pôr do sol umas 50 pessoas ou mais estavam reunidas na grande sala sem móvel na casa dos Belden as cadeiras foram emprestadas pelos amigos da vizinhança e para bancos adicionais colocaram tábuas sobre caixas mas ninguém reclamou de assento sem encosto quando o pastor Bates se pôs em pé e lhes apresentou as razões bíblicas para guardar o sábado como dia de repouso ou quando a senhora White relatou sua visão do templo no céu no qual ela viu a arca sagrada contendo os dez mandamentos juntos os crentes estudaram a bíblia sempre que encontravam uma passagem difícil de entender procuravam outros textos bíblicos para explicá-la muitas vezes ajoelhavam-se e oravam certa vez continuaram estudando noite adentro até quase o alvorecer alguns dias após a conferência Tiago entregou a Ellen uma carta de Volney Nova York é um convite para participarmos de outra conferência bíblica e deveríamos ir mas não sei de onde tiraremos o dinheiro para a passagem a carta diz que os irmãos lá são muito pobres para nos adiantarem o dinheiro se eu puder trabalhar posso consegui-lo Tiago já havia feito algum trabalho de ceifa para os agricultores vizinhos precisamos ter fé disse Ellen então oraram pouco depois Tiago e dois outros adventistas estavam ceifando um campo de 100 acres de feno era trabalho árduo ceifar como uma gadanha por apenas 87 centavos e meio por acre mas um pensamento tornava mais leve a tarefa eles estavam labutando com o mesmo objetivo de ir à conferência Tiago também trabalhou meio expediente em outra fazenda contratado por estranhos não foi fácil os ceifeiros começaram juntos numa extremidade do campo cada um cortando uma carreira de um metro e meio de largura e cada um seguindo atrás do outro Tiago se perguntou por que o capataz lidera a carreira mais larga e o colocara na frente o lugar mais difícil em pouco tempo ficou sabendo que os outros homens haviam feito piadas acerca do pregador adventista mas ele riu e disse consigo mesmo posso ser um pregador mas aprendi a trabalhar com a foice quando ainda era menino na fazenda a despeito de uma dor constante do lado e um defeito físico que lhe tornara impossível descansar o peso do corpo no pé esquerdo sem sentir dor continuava na liderança ao meio dia os homens pararam sob uma sombra para almoçar os outros ceifeiros tomaram goles de uísque de duas garrafas mas o pregador adventista bebeu apenas água ao final do dia de serviço um dos ceifeiros disse senhor white quando o senhor chegou ao campo hoje de manhã estávamos decididos a passar na sua frente porque não queríamos um pregador por perto mas precisamos admitir que o senhor venceu a todos nós em casa naquela noite ele disse alegremente a ellen orei pedindo forças e deus me atendeu chegou o dia da partida a jovem mãe havia empacotado as roupinhas do pequeno henry para a viagem tiago pondo um braço nos ombros de ellen olhou para o bebê que dormia com um tom de lamento na voz disse ellen como é que você poderá cuidar desse pequenino durante a viagem com a sua dor nos pulmões e tosse constante discutiram o assunto decidiram levar o pequeno henry para clarissa bonfuei fico feliz por despertar esta parte na obra de deus disse ela com um sorriso enquanto estendi os braços para segurar o bebê pela primeira vez ellen estava deixando seu pequenino aos cuidados de outra pessoa e não seria a última vez beijou-lhe as bochechinhas e afugentou as próprias lágrimas depois apoiou-se no braço do marido caminhou até a charrete que os levaria à plataforma de embarque histórias de minha avó capítulo 9 a obra de publicações numa sacola de viagem o pastor beites uniu-se ao grupo que estava a caminho da conferência bíblica que bom vê-lo velho peregrino disse tiago saudando o capitão aqui está um dólar e cinquenta centavos que alguns amigos lhe mandaram e aqui dois dólares de uma boa irmã acrescentou o senhor chamberlain graças a deus disse josé beites com os dois dólares que eu trouxe de casa posso agora suprir necessidades imediatas naquela noite na casa de uma família adventista a senhora white tosseu constantemente não havia tido uma boa noite de descanso durante semanas os irmãos oraram por ela e a ungiram ela tentou orar mas sua voz ficava engasgada com uma oração silenciosa senhor confie em ti ela caiu no sono tossindo ainda pela manhã a dor e a tosse haviam desaparecido e não a molestaram mais durante a viagem toda a conferência realizada no galpão da casa do senhor arnold foi tempestuosa os participantes vinham de muitas igrejas diferentes apegados a muitas crenças diferentes cada um defendia fortemente suas opiniões suas discussões afligiam a senhora white que percebeu que alguns estavam misturando suas próprias ideias com os ensinos da bíblia de repente tudo ficou quieto espalhou-se o comentário a irmã ellen desmaiou ela jazia no chão como se estivesse morrendo os ministros ajoelharam-se e oraram por ela após algum tempo ela reanimou-se e seu rosto se iluminou e ela começou a explicar os textos problemáticos o senhor me mostrou que este ensino é correto dizia ela ou então o irmão está enganado mas o irmão fulano compreendeu bem a escritura todos juntos louvaram a Deus por ter enviado luz haviam visto o seu poder no meio deles mas ainda precisavam continuar seus estudos pois as visões não eram enviadas para dizer aos filhos de Deus o que deveriam crer e ensinar nem para tomar o lugar do estudo da bíblia mas para guiá-los à medida que estudavam o casal White passou os dois meses seguintes visitando adventistas e participando de conferências chegaram por fim a Rock Hill a alegria iluminou a face da jovem mãe que estendia os braços para o pequeno Henry ah Tiago ele se lembra de mim lembra-se mesmo semanas agitadas se seguiram cartas deviam ser escritas às famílias que haviam sido visitadas muitos haviam solicitado cópias escritas das visões e todas as cópias tinham de ser feitas à mão pois ainda não havia máquinas de escrever os dois se sentaram junto à mesa você escreve as visões Ellen e eu faço as cópias sugeriu Tiago mas a pilha dos pedidos crescia com a chegada da correspondência Tiago soltou a pena o que faremos estamos gastando nossas forças escrevendo cartas que apenas uns poucos lerão enquanto milhares precisam ouvir estas mensagens Tiago e Ellen estavam estudando e orando acerca dessa questão enquanto faziam a mala e partiam para outra conferência em Topsham sim Henry meu menino disse Ellen radiante enquanto vestia seu garotinho você vai conosco desta vez para uma longa longa viagem de trem e depois num navio grande grande além disso você vai ver o vovô e a vovó Armand Henry gostou mais da viagem de navio do que sua mãe divertia-se com sobe e desce andava ao redor da mesa no salão de refeições subia na poltrona onde sua mãe se sentava jogava os bracinhos ao redor do pescoço dela e a beijava repetidas vezes por algum tempo Henry ficou com sua avó na antiga casa em Gorham enquanto seus pais viajavam depois durante várias semanas a senhora Howland cuidou dele enquanto participava de uma conferência em Dorchester Ellen disse a seu esposo tenho uma mensagem para você deve começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo para o povo que seja pequeno a princípio mas lendo-o o povo mandar leão meios com que imprimi-lo e alcançará bom êxito desde o princípio desde esse pequeno começo foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o mundo quando o pastor White contou a outros a respeito disso perguntaram de onde obteremos o dinheiro para publicar até mesmo um pequeno jornal muitas vezes haviam falado e orado acerca de uma publicação mas tinham finalmente concluído que eram muito pobres para assumir tal empreendimento voltarei a Rock Hill e pedirei aos agricultores adventistas que nos ajudem a arrecadar dinheiro para começar o jornal disse Tiago quando Tiago e Ellen retornaram para buscar seu menininho o casal Holland lhes disse permitam-nos cuidar de Henry enquanto vocês viajam o pequenino parece contente aqui conosco e nós o amamos como se fosse nós depois de pensar por um momento Tiago disse Ellen você não acha que é uma sábia ideia? como podemos esperar que o nosso menino cresça feliz e saudável enquanto fica saculejando em trens carruagens e barcos em todo tipo de clima Ellen não conseguia falar finalmente dominando os sentimentos disse você tem razão será melhor deixá-lo aqui neste lar cristão e tranquilo do que andar com ele de um lado para outro entre estranhos as pessoas muitas vezes prejudicam as crianças com bajulações e comentários insensatos virando-se para esconder as lágrimas ela procurou um lugar afastado onde pudesse derramar o coração perante Deus e assim como Ana confiar-lhe seu pequenino ela o veria ocasionalmente quando suas viagens a levassem a Toption em Rock Hill o pastor White falou com seus amigos acerca da publicação sentimos muito responderam eles mas somos pobres demais para ajudar agora precisamos do dinheiro que temos para tocar nosso trabalho na terra o senhor pode me dar forças para obter o dinheiro por mim mesmo disse Tiago a sua esposa com o cavalo e a charrete de Belden ele estava de partida para Middletown a fim de comprar uma foice mas foi chamado de volta o senhor acaba de me mostrar que não é sua vontade que você trabalhe no campo agora disse Ellen ele lhe deu forças para conseguir o dinheiro para pagar nossa passagem até a conferência mas agora ele tem outro trabalho para você você deve escrever e publicar comece pela fé envia o jornal e o dinheiro virá daqueles que o lerem Tiago foi a Middletown mas não para comprar uma foice logo ele estava falando com Charles Pelton o impressor o senhor imprimiria mil cópias de um jornal de oito páginas para nós não posso pagar-lhe agora mas se confiar em mim lhe pagarei quando as pessoas que receberem o jornal mandarem o dinheiro é um pedido incomum senhor White respondeu Pelton mas o senhor parece um homem honesto vou fazer o seu trabalho o senhor Belden havia oferecido ao casal White a grande sala sem mobília onde havia sido realizada a reunião no ano anterior dentro de pouco tempo o pastor White estava trabalhando a mesa perto da janela diante dele diante dele estava a bíblia uma concordância sem alombada e um velho dicionário estava escrevendo artigos para o jornal que seria intitulado present truth a verdade presente em outra mesa em outra mesa junto a outra janela a senhora White escrevia cartas atrás do fogão a lenha que aquecia a sala e também preparava o alimento havia um cubículo com prateleiras onde a senhora White guardava seus escritos às vezes durante a noite ela se levantava e se dirigia àquele lugar para ter certeza de que seus manuscritos não corriam o perigo de pegar fogo por causa de sua proximidade do fogão o casal White estabeleceu empreendimento de publicações em seu próprio lar naquele salão que dividiram com cortinas uma dependência servia como escritório editorial sala de leitura de provas e despacho de correspondência os cômodos que serviam de lar ocupavam o espaço restante Clarissa Bonfue foi trabalhar com eles como zeladora trazendo móveis e utensílios de sua própria casa mais tarde quando o bebê Edson aumentou a família ela ajudou a cuidar dele várias vezes Tiago White percorreu a pé os 12 quilômetros até Middletown levando os manuscritos para impressão e voltava trazendo as folhas de prova para serem corrigidas numa manhã de julho ele colocou os arreios no cavalo do irmão Belden e foi buscar a primeira edição da verdade presente o jornal era pequeno as letras eram miúdas e não havia ilustrações ele trouxe as folhas impressas para dentro de casa e espalhou-as no chão a família Belden e meus avós ajoelharam-se em círculo ao redor das folhas e pediram que Deus abençoasse aquelas mensagens da verdade as folhas foram então dobradas envelopadas e endereçadas Tiago colocou-as em sua sacola de viagem e levou-as ao correio de Middletown a verdade presente espalhava alegria aonde quer que chegasse os decepcionados adventistas que a recebiam reanimavam-se Jesus voltaria para buscá-los deviam esperar com paciência muitos começaram a guardar o sábado cartas chegavam com dinheiro para pagar a publicação quando o pastor White foi levar o quarto número para ser impresso já pôde pagar todo o trabalho sorridente o senhor Pelton lhe entregou um recibo no valor de 64 dólares e 50 centavos esse recibo está guardado como um tesouro pois é testemunha do fato de que Deus sempre cumpre suas promessas e que nunca falha em tornar possível que façamos o que ele pede de nós aonde quer que Tiago e Ellen fossem alguma família adventista sempre os convidava a estabelecer-se junto com a obra de publicações em seu lar o trabalho de tipografia e impressão precisava ser feito na cidade porque não tinha um equipamento próprio assim que os jornais saiam do prelo os amigos eram chamados para ajudar a dobrar envelopar e endereçá-los certa vez em Oswego Nova York eles ficaram tempo suficiente para imprimir seis números num lugar só enquanto permaneceram lá o pastor White tirou de seu saquetel um pacote cuidadosamente enrolado de hinos adventistas reunidos ao longo do caminho mandou imprimi-los sem melodia num pequeno livro com um enorme título hinos para o povo peculiar de Deus que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus a verdade presente foi o início da obra de publicações dos adventistas do sétimo dia a qual agora circunda o globo como torrentes de luz com máquinas impressoras que publicam milhões de livros e periódicos nos principais idiomas da terra Histórias de minha avó Capítulo 10 Batalhando contra o inimigo Meus avós estavam a caminho de novo 64 quilômetros da viagem precisavam ser feitos de diligência em estradas poerentas e acidentadas a cada 15 quilômetros a diligência parava para a troca de cavalos e o pastor White acompanhava sua esposa até o saguão da estalagem onde ela descansava numa poltrona por uns 10 ou 15 minutos nem imaginavam a surpresa que os aguardava em Sutton estado de Vermont depois de o pastor White ter falado ao grupo local a senhora White pôs-se em pé para falar também quão pálida e cansada estava após a reunião enquanto as pessoas conversavam alguém observou o casal White viaja tanto seria bom se facilitassem mais as coisas eles precisam de um cavalo e uma carruagem só para eles a sugestão foi rapidamente assimilada por que podemos arranjar algo para eles todos quiseram participar do presente dentro de alguns minutos arrecadaram 175 dólares na segunda-feira de manhã de acordo com o combinado o pastor e a senhora White encontraram seus amigos na encruzilhada onde os proprietários de cavalos costumavam reunir-se para vendê-los pediram que o casal White escolhesse o seu vamos ficar com este aqui disse a senhora White apontando para um animal castanho malhado de pelo lustroso ar inteligente e comportamento gentil ontem à noite tive um sonho no qual o anjo do senhor me falou vi esse exato grupo de pessoas aqui reunidas vi esses três cavalos e fui instruída a escolher este está certo senhora White o Charlie é seu disseram os amigos dois homens atrelaram Charlie a uma carruagem coberta e os presentearam ao feliz casal quão mais agradável se tornou o restante da viagem quando cansados paravam para descansar à margem da estrada ao meio dia Tiago desatrelava o cavalo e soltava onde pudesse comer pasto não tendo corda Tiago confeccionou uma trançando o capim alto da beira da estrada em longas tiras depois estendiam seus agasalhos ou um cobertor sob uma árvore frondosa onde pudessem descansar enquanto comiam seu lanche um dia enquanto trotava pela estrada Charlie abaixou a cabeça e abocanhou uma maçã que estava no chão seu patrão afrouxou rédea para permitir que ele alcançasse as maçãs com mais facilidade depois daquilo toda vez que Charlie via uma macieira diminuiu o passo escolhia uma boa maçã ao seu alcance levantava bem a cabeça e prosseguia velozmente mastigando em Centerport o casal White se hospedou novamente na casa da família Harris Tiago reuniu seus auxiliares e depois de encerrado o trabalho da comissão atrelou Charlie à carruagem a fim de levar o pastor Rodgers para o embarque no Batel como o atracadouro ficava apenas 5 quilômetros de distância a senhora White foi com eles deixando o pequenino Edison de um ano de idade com Clarissa a enfermeira quando retornaram a senhora Harris foi encontrá-los à porta o menininho está morrendo gritou ela correndo para o leito encontraram-no inconsciente de olhos fechados e com os braços roxinhos com voz firme a senhora White disse nossa única esperança está em Deus vamos chamar os anciãos e orar imediatamente que podemos fazer suspirou o pastor White o irmão Rodgers é o único ministro aqui nas redondezas e já deve estar a caminho de Michigan sem esperar resposta desceu a escada correndo saltou para dentro da carruagem e foi tão rápido quanto Charlie conseguia galopar de volta para a cidade e ao longo do canal fluvial depois de oito quilômetros conseguiu alcançar o barco mandou que o pastor Rodgers desembarcasse e correu com ele de volta para a casa da família Harris lá no pequeno quarto do piso superior oraram e ungiram o bebê imediatamente ele abriu os olhos e sorriu Deus havia respondido as orações pouco tempo depois Tiago teve cãibras muito dolorosas nas pernas sua esposa as esfregou até ficar sem forças parece cólera disse ela muitas pessoas estavam morrendo de cólera orem Ellen ore sussurrou ele entre gemidos Sarah Clarissa e a senhora Harris estavam ali por perto as três mulheres se ajoelharam ao lado da cama enquanto a senhora White colocava as mãos sobre a cabeça do esposo e suplicava de Deus a cura a dor cedeu em seguida e a cor natural voltou às faces dele naquele mesmo dia por volta da meia noite meus avós ouviram gritos que vinham do quarto de cima subiram a escada correndo Clarissa segurava o pequeno Edson nos braços e ele se apegava a ela freneticamente de vez em quando soltava o braço dela e golpeava o ar com as duas mãozinhas gritando aterrorizado não 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 outra apertava os braços dela e gritava não 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 ele está vendo algo que o assusta algo invisível para nós disse o pai sim concordou Ellen tenho certeza de que Satanás enviou um de seus anjos para atormentar a criança ajoelharam-se mais uma vez em oração em nome de Jesus o pastor White repreendeu o espírito mal imediatamente o pequenino Edson caiu no sono e não acordou mais até amanhã seu pai também dormiu até que a luz entrasse brilhando pela janela do quarto assim que abriu os olhos ele disse a Ellen hoje é dia de ir a Auburn para buscar as folhas de prova do jornal Satanás está fazendo tudo o que pode para atrapalhar-nos assim como você havia predito irá ele impedir a obra? não nunca sentindo-se ainda fraco e trêmulo Tiago vestiu-se e se preparou para ir quando ele se sentou na carruagem Ellen veio e tomou as rédeas vou com você disse ela percorreram os dez quilômetros orando o tempo todo a cada quilômetro Tiago ia recobrando as forças nem as estratégias todas de Satanás conseguiram impedir que houvesse um dia de atraso no preparo do jornal trouxeram as folhas impressas para casa e depois chamaram a família para dobrar envelopar e endereçar os exemplares beliscando comida quando podiam trabalhavam desde cedo até tarde assim que a correria terminou o casal White partiu outra vez como haviam emprestado Charlie e a carruagem para um dos ministros itinerantes fizeram essa curta viagem numa carroça puxada por dois cavalos Tiago e Ellen sentaram-se no banquinho alto na frente de repente os cavalos se assustaram a carroça foi jogada contra um íngreme barranco e virou de lado desvencilhando-se os viajantes se colocaram em pé você está ferida Ellen nem sequer um arranhão ou contusão e você a mesma coisa nenhum machucado endireitaram a carroça e seguiram seu caminho com um cântico de gratidão pouco tempo depois Clarissa ficou gravemente doente ela também foi curada pela oração mais uma vez os planos de Satanás foram derrotados a senhora White escreveu para o irmão Bates há quantas batalhas temos travado com o inimigo desde que começamos a enviar o jornal temos orado 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 e cultivado fé 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 e essa é a única maneira em que temos podido viver teriam ficado desanimados de jeito nenhum quanto mais problemas lhe causava o diabo mais fervorosamente oravam e mais diligentemente trabalhavam o pastor White ampliou a verdade presente e mudou-se o nome para The Second Advent Review in Sabah Erald esse foi o início da velha e boa review nomeou-se uma comissão de publicações e o jovem John Andrews foi escolhido como membro ao usar seu tempo e forças na obra de Deus tornou-se em pouco tempo um dos maiores escritores pregadores e missionários adventistas do sétimo dia no verão seguinte necessitava-se do casal White em Saratoga Springs é claro que a obra de publicações teve de mudar se junto com eles alugaram uma casa e se estabeleceram com móveis emprestados como de costume no dia em que a review saiu do prelo a irmã de Ellen Sara casou-se com Stephen Belden filho do bom amigo deles os móveis emprestados devem ter demorado para chegar pois lemos em uma das cartas da senhora White no mesmo dia em que nos mudamos o número 1 do volume 2 saiu e nós o dobramos e envelopamos sem ter mesa onde dobrá-lo pegamos um tampo de lareira e colocamos sobre uma velha pia para resolver o problema trabalhando até tarde da noite conseguimos colocar a correspondência no correio na manhã seguinte sem dúvida a noiva e o noivo estavam lá junto com os outros despachando a publicação em agosto foi impresso o primeiro livro de vovó uma pequena broxura intitulada a sketch of the christian experience and views of mrs. e de white comumente abreviado para experience and views graças a deus suspirou ela enquanto tomava carinhosamente o livro nas mãos graças a deus ecoou seu esposo não mais precisamos gastar horas cansativas copiando as visões e enviando-as aos amigos elas agora estão impressas num livro por que tentou satanás com tanto empenho desencorajar os que estavam publicando a advent review sem dúvida porque esse periódico era um lembrete para o povo adventista das maravilhosas bênçãos que haviam experimentado ao participarem do clamor da meia-noite os artigos que ele continha explicavam seu desapontamento em 1844 e mostravam onde haviam interpretado mal a profecia mostravam pelas escrituras que o santuário a ser purificado ao final dos 2300 anos não estava na terra mas no céu os artigos também mostravam que até mesmo o grande desapontamento havia sido predito em apocalipse 10 e chamavam especial atenção às palavras é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos nações línguas e reis durante algum tempo ainda esperando que Jesus voltasse num futuro imediato os adventistas achavam que sua obra na terra estava concluída agora estavam sendo chamados a dar outra mensagem ao mundo o 14º capítulo de apocalipse contém a profecia de três mensagens que iriam a todo mundo antes da volta de Jesus os adventistas haviam estado pregando apenas a primeira e a segunda agora percebiam que havia uma terceira a grande mensagem do sábado que deve ser proclamada ao mundo inteiro a igreja que espera a volta de Jesus deve estar guardando todos os mandamentos de Deus inclusive o mandamento do sábado chamando a atenção para a última igreja disse o anjo aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus o verdadeiro sábado é um sinal entre Deus e seu povo um lembrete constante de que Deus criou os céus e a terra não é de admirar que Satanás tenha feito tudo para impedir a publicação daquele periódico mas Deus derrotou todos os planos do diabo hoje a mensagem da breve volta de Jesus e o chamado para honrar o dia que ele santificou estão sendo proclamados em quase todos os países do mundo o povo expectante de Deus está agora mais de 140 anos mais próximo do retorno do Salvador e da ida para o lar celeste do que quando a Review Ann Erald foi publicada pela primeira vez se seguirmos a Jesus estaremos em breve com ele histórias de minha avó capítulo 11 um lar para a obra de publicações façamos uma visita a Rochester Nova York numa agradável manhã de maio de 1852 dirigimos-nos ao número 124 da avenida Mount Hope ao batermos a porta de um grande sobrado a senhora Sarah Belden a noiva de seis meses antes nos recebe numa espaçosa sala sem mobílias ali nos apresenta Annie Smith uma jovem de 24 anos sentada diante de uma escrivania improvisada a senhorita Smith e eu estamos preparando o material para a próxima edição da review diz a senhora Belden esta caixa de madeira é a escrivaninha do editor até conseguirmos alguma coisa melhor e aquela prancha grande colocada sobre os dois barris em pé é onde dobramos envelopamos e endereçamos as publicações também serve como mesa de refeições para nossa família de auxiliares sabe quando o pastor White chegou para estabelecer aqui a nossa obra de publicações independente ele tinha só 75 dólares em dinheiro mas Deus está suprindo nossas necessidades muitas contribuições pequenas estão chegando da parte dos interessados neste trabalho o número 2 do volume 3 da review terá honra de ser a primeira publicação impressa no nosso próprio equipamento continuou ela devido a um atraso na chegada do prelo manual de Nova York o pastor White mandou imprimir o primeiro número numa tipografia da cidade não temos a máquina para costurar e por isso ele está pedindo que os destinatários da publicação costurem páginas com agulha e linha ele também sugere que separem a revista e a deixem disponível para ser emprestada aos vizinhos e este é o livrinho da senhora White Experience and Views conta ela estendendo-nos uma broxura de 64 páginas tivemos de costurar este aqui antes de enviá-lo primeiro fizemos uns furos com uma sovela para que a agulha grande pudesse passar e costuramos as folhas com um barbante depois colamos a capa vamos para o corredor e vemos Ellen White descendo as escadas percebemos que ela tem aproximadamente a idade de Annie ela nos saúda com um cordial sorriso e pergunta gostariam de ver nosso novo prelo o irmão Edson nos emprestou os 600 dólares que ele custou encontramos Stephen Belden na oficina tipográfica tirando as folhas de prova mostra como funciona o prelo primeiro ele passa por um rolo sobre a almofada da tinta depois passa a tinta nos tipos com o rolo empurra os tipos sobre a prensa coloca uma folha de papel sobre os tipos e cobre o papel com um pedaço de papelão aciona a alavanca que faz baixar o prelo sobre o papel depois acionando de novo a alavanca libera o prelo ergue cuidadosamente a folha de prova e a coloca sobre um jornal para secar é um bocado de trabalho suspiramos pensando nas muitas vezes em que a alavanca terá que ser acionada para cada edição da review o trabalho tipográfico normal não é tão complicado informa Belden embora a alavanca tenha que ser acionada para cada folha impressa estamos nos adaptando bem disse Ellen Tiago contratou o impressor profissional Lumen Masten para supervisionar o trabalho e instruir-nos no ofício tipográfico mais tarde conhecemos o próprio rapaz numa sala contígua ocupado com a maquinaria e arranjando as fontes dos tipos a senhora White continua pagamos só 175 dólares de aluguel por ano por eixo sobrado e esperamos que ele também sirva de local de reuniões além de oficina tipográfica bem como de lar para nossa família de auxiliares precisamos descobrir o modo de imobiliar a grande sala da frente para servir de salão de reuniões porque o pastor Bates espera estar conosco dentro em breve para dirigir reuniões evangelísticas vocês gostariam de ver o piso superior ela se dirige à porta talvez seja nossa expressão de surpresa ao olhar aqueles quartos desolados que a leva a comentar essas cadeiras velhas suprem muito bem nossas necessidades são fortes embora não muito elegantes meu esposo está fazendo amizade com os donos de lojas de artigos de segunda mão na cidade primeiro ele comprou duas armações de cama por 25 centavos cada depois descobriu seis cadeiras nenhuma igual a outra por um dólar a seguir encontrou mais quatro todas sem um assento que custaram 62 centavos o conjunto estou fazendo os assentos para elas com o material resistente e acho que ficaram firmes como se fossem novas quando estiverem prontas na cozinha encontramos clarissa bonfue entretendo o pequeno edson enquanto descasca nabos para o almoço as batatas custam muito caro nesta época do ano por isso nós as substituímos por nabos explica a senhora white ela dá uma espiada no forno que cheiro gostoso do seu pão clara acho que já está quase assado depois olhando para as prateleiras quase vazias diz para a sobremesa você pode cortar aquele mingau que ficou consistente ao esfriar e serví-lo com um pouco de leite adocicado os feijões estão quase prontos voltarei para por a mesa assim que nossas visitas tiverem visto o quintal os meninos da oficina vão lavar a louça para que você descanse um pouco abrindo a porta da cozinha ela faz sinal para que a sigamos estamos plantando uma horta diz ela mas esperamos ter uma bem maior em breve temos uma boa extensão de terra só esperando ser cultivada estão vendo aquele belo galpão é a casa do nosso cavalo Charlie pouco depois de se haverem mudado para aquela casa contrataram um senhor para arar a terra enquanto ele arava a senhora White olhou pela janela da cozinha e viu pequenas coisas redondas e brancas na superfície do solo devem ser batatas exclamou ela animada evidentemente a colheita do ano passado foi considerada fraca demais para justificar o trabalho ela pegou um balde e o encheu várias vezes carregando as batatas para a casa um quitute especial para dias especiais disse ela com os olhos brilhantes Lumen Masten a observava com uma expressão de desagrado por acaso aquela esposa do meu patrão no meio da terra arada recolhendo aquelas batatinhas eu nunca faria isso a senhora White entrou carregando o balde cheio conheci os pensamentos de Lumen não é um pecado desperdiçar alimento perguntou não disse nosso senhor ajuntai o que sobejou para que nada se perca o jovem acalmou-se e continuou seu trabalho aquele primeiro verão foi muito movimentado para a família da review sempre que havia trabalho extra cada membro da família se apresentava para ajudar Lumen Masten o impressor contratado era o único que recebia salário os outros trabalhavam por cama e comida e quando necessário um pouco de dinheiro para roupa praticava-se uma estrita economia ao suprir a mesa a manteiga era considerada um luxo desnecessário era substituída por molho de maçã o caldo de legumes e os feijões eram alimento nutritivo e barato não se ouviam reclamações mas quando Urias o irmão de N chegou um ano depois para unir-se ao grupo comentou certa vez que não fazia objeções contra comer feijões 365 dias seguidos mas se fosse solicitado a torná-los parte regular de seu regime ele protestaria durante aquele primeiro verão o pastor e a senhora White precisaram participar de reuniões e conferências em Vermont e outros lugares a viagem de dois meses seria feita com Charlie e a carruagem mas agora surgiu um novo problema o pequeno Edson estava doente durante vários dias não havia comido nada e consequentemente estava tão fraco que tiveram medo de levá-lo numa viagem longa tampouco queriam deixá-lo em casa que deveriam fazer decidiram pedir um sinal de Deus se nosso filhinho aceitar comida antes de sairmos para o nosso primeiro compromisso entenderemos que isso indica que devemos levá-lo junto disseram eles no dia em que haviam planejado partir Edson tomou uma xícara de caldo naquela tarde puseram-se a caminho no primeiro local de parada o menino estava agitado e sua mãe passou a maior parte da noite sentada embalando-o nos braços a dona da casa declarou se vocês levarem essa criança junto certamente terão que sepultá-la em algum lugar ao longo da estrada parece que satanás está tentando embaraçar-nos o caminho que faremos gemeu Tiago se voltarmos tenho certeza de que a criança morrerá disse Ellen vamos avançar confiando no senhor entrando na carruagem cansada ela observou com um suspiro estou tão cansada que tenho medo de dormir e deixar a criança cair ela colocou Edson sobre um travesseiro e Tiago prendeu o travesseiro ao colo de Ellen mãe e filho relaxaram e ambos dormiram a maior parte daquele dia enquanto viajavam o outono havia retornado as folhas estavam ficando avermelhadas e douradas Charlie mais uma vez gostou de ir mastigando maçãs ao longo da estrada e pastando enquanto a família comia seu lanche ao meio dia depois da refeição mãe e filho descansavam enquanto Tiago tomava papel e lápis e usando a cesta do lanche como mesa escrevia artigos e lições da escola sabatina para a nova publicação mensal The Young's Instructor cada edição da revista precisava conter lições para um mês o preço da assinatura era 25 centavos por ano mas assim como acontecia com a review o Instructor era enviado gratuitamente para aqueles que não podiam pagar o pequenino Edson melhorava a cada dia e quando chegou a hora de voltarem para Rochester estava bem outra vez o pastor White ficou contente por ver que a obra de publicações havia andado bem na sua ausência Jane Fraser agora fazia parte da família como cozinheira e Clarissa era mãe para a grande família dos obreiros John Andrews escrevia folhetos e artigos além de dirigir reuniões evangelísticas Stephen Belden administrava fazia contabilidade recolhia contribuições e ajudava no trabalho tipográfico Anne reunia relatórios e artigos que chegavam de ministros itinerantes e os preparava para a publicação os três adolescentes Oswald Stowell George Amadon e Warren Batcheler que haviam começado como aprendizes tornavam-se cada dia mais competentes Todos estavam aprendendo rapidamente o trabalho da imprensa tendo a Lumen Masten como professor Esses jovens formaram a primeira equipe da casa publicadora Review Anne Herald Embora jovens e inexperientes todos com exceção de Tiago White estavam na faixa dos vinte e poucos anos ou menos ainda e ele tinha apenas trinta e dois anos eram cristãos sinceros e Deus lhes abençoou os esforços Muitos deles trabalhariam juntos o resto da vida Urias Smith que entrou na obra com vinte e um anos continuou na Review por quase cinquenta anos a maior parte do tempo como editor Sua irmã Anne poetisa e autora de hinos continuou com eles por três anos e depois afastou-se por causa de problemas de saúde vindo a descansar dois anos mais tarde Durante a ausência do casal quase ocorreram uma tragédia Certo dia Lumen Masten deixou de comparecer ao trabalho O cólera fazia estragos na cidade e ele havia sido infectado Dois dos rapazes da oficina foram à casa de pensão onde ele morava e o levaram numa cama de lona para a casa dos White A dona da pensão ficou doente e morreu dentro de vinte e quatro horas Como Lumen não era cristão estava aterrorizado com o pensamento da morte Os obreiros da tipografia reuniram-se ao lado da cama e oraram pedindo sua cura A doença foi controlada mas ele não se recuperou plenamente Lumen que havia observado sinceros e abnegados obreiros da Review notou quão bondosos eram eles uns com os outros e com ele mesmo Depois de ter participado de estudos bíblicos na casa missionária sabia no fundo do coração que havia encontrado a verdadeira igreja Mas como muitos outros procurava desculpas para não se entregar Enquanto jazia deitado pensando nessas coisas com o corpo torturado pela dor um dos obreiros foi a ele e perguntou Lumen se Deus o curasse você entregaria o coração a ele e guardaria seus mandamentos? Sim sussurrou ele de todo o coração Mais uma vez os obreiros se ajoelharam e oraram Antes de se erguerem Lumen caíra num sono reparador Dentro de duas semanas estava suficientemente forte para andar um quilômetro e meio até a agência dos correios e voltar Em pouco tempo estava trabalhando de novo Histórias de Minha Avó Capítulo 12 John muda de ideia Em Rochester morava um jovem pregador adventista do primeiro dia de uns 23 anos de idade chamado John Lundborough que sustentava a si e a esposa vendendo as fechaduras de janela Arnold patenteadas Durante cinco dias e meio por semana ele trabalhava com as vendas Então no sábado à tarde encaminhava-se a um povoado próximo pregava no domingo pela manhã visitava seus paroquianos à tarde e voltava para casa à noite Certo dia um amigo dele o Sr. Orton disse-lhe John alguns de seus membros estão passando para o grupo dos guardadores do sábado na missão Não seria bom ir lá e tirá-los dessa guarda do sábado? Orton não lhe dissera que ele mesmo e alguns amigos eram os que estavam frequentando a missão Alarmado Lound Borough foi imediatamente com o Sr. Orton e vários outros a uma reunião na missão Foi bem equipado com textos e argumentos para mostrar o erro daqueles pregadores do sétimo dia Quando chegou a hora da palestra John Andrews o evangelista que tinha mais ou menos a idade de Lound Borough pôs-se em pé e disse Preparei-me para falar sobre um determinado assunto mas agora sinto a impressão de que devo mudar e considerar aqueles textos que segundo andam dizendo ensinam que a lei dos dez mandamentos foi abolida na cruz e que não precisamos mais guardar o sábado do mandamento A seguir leu Colossenses capítulo 2 versículos 14 a 17 que diz Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente encravando-o na cruz E continuou A Bíblia menciona duas leis Em primeiro lugar existe a grande lei moral dos dez mandamentos gravada em tábuas de pedra pelo dedo de Deus indicando com isso que é imutável e perdurará pelas eras infindáveis Em segundo lugar existe a lei cerimonial que foi escrita por Moisés em pergaminho e dada aos israelitas por algum tempo Consistia de preceitos relativos ao oferecimento dos sacrifícios ligados ao serviço religioso Esses sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus sacrificado por nós Observem cuidadosamente as escrituras e verão que a lei cerimonial é que foi encravada na cruz Quando o Filho lápis sobre o texto que encabeçava sua lista Colossenses capítulo 2 versículos 14 a 17 Depois à medida que o orador continuava riscou o segundo texto de sua lista Efésios capítulo 2 versículo 15 onde se lê que Cristo aboliu em sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças Enquanto o sermão prosseguia ele foi riscando um por um todos os outros textos de sua lista Nenhum deles ensinava que os dez mandamentos da lei haviam sido abolidos Por último o pregador leu as palavras de Cristo em Mateus capítulo 5 versículos 17 e 18 Não penses que vim revogar a lei ou os profetas Não vim para revogar vim para cumprir Porque em verdade vos digo Até que o céu e a terra passem nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra A grande lei divina dos dez mandamentos ainda está em vigor disse Andrews Cada letra permanecerá até que todas as profecias de Deus se cumpram e os atuais céus e terra passem Depois de ouvir o sermão Loundborough disse Para mim foi como uma grande porta se abrindo para uma região de luz Mais tarde quando declarou sua intenção de guardar o sábado do sétimo dia soube que Orton e seus amigos que o haviam persuadido a acompanhá-los naquela noite estiveram frequentando as conferências bíblicas por algum tempo e já estavam decididos a guardar o sábado Pouco tempo depois Loundborough conheceu Tiago e Ellen White na missão Oswald Stowell um dos rapazinhos que trabalhavam com o prelo ficou gravemente enfermo e foi desenganado Durante a reunião ele ficou deitado num quarto próximo sofrendo intensamente Após o encerramento da reunião pediu que o pastor e a senhora White orassem por sua cura O pastor White convidou John Loudborough a ir com eles ao quarto do enfermo Os três se inclinaram em oração enquanto os outros oravam silenciosamente na sala de reuniões O pastor White ungiu Oswald e quando se ergueram da súplica o paciente sentou-se na cama Estou plenamente restabelecido Terei condições de trabalhar no prelo amanhã disse ele Com efeito dois dias depois estava trabalhando A senhora White permaneceu ajoelhada depois que os outros se haviam erguido Tiago disse Minha esposa está tendo uma visão Convidou para que se aproximassem todos os que assim o quisessem para verem por si mesmos que ela não respirava nessas ocasiões John Loudborough nunca havia visto em visão Enquanto lhe observava os graciosos movimentos notou que seu pulso era regular seus olhos estavam abertos e sua face conservava a cor natural Ela não respirava nem mesmo enquanto proferia ocasionalmente palavras e frases Ele ficou impressionado Às vezes ela apontava com a mão enquanto movia a cabeça como se estivesse vendo várias cenas Após aproximadamente meia hora respirou fundo algumas vezes e a visão terminou Pouco tempo depois começou a contar aos presentes o que havia visto voltando-se para Loudborough disse Vi três homens que tentavam impedi-lo de unir-se aos guardadores do sábado Ouvi palavras indelicadas sendo proferidas por seus colegas pregadores Ela inclusive contou-lhe o que ele estivera pensando enquanto se decidia aguardar o sábado Quando ela contou quais eram seus mais íntimos pensamentos pensamentos que ele não havia expressado nem mesmo para sua esposa ele disse consigo mesmo Sem dúvida um poder mais do que humano está relacionado com essas visões Deus dera através de Ellen White uma tarefa especial para o jovem pregador Ela disse O Senhor deseja que você se entregue inteiramente à pregação da mensagem Ao retornar para casa depois dessa reunião ele foi sozinho ao seu quarto para orar Senhor se abrires o caminho seguirei por ele Foi a promessa Enquanto continuava orando sua fé se fortaleceu e ele disse Obedecerei Senhor e tu abrirás caminho Na segunda-feira seguinte pela manhã sua esposa lhe disse John pode me dar um pouco de dinheiro preciso comprar fósforos e linha Ele pôs a mão no bolso e tirou uma moeda de três centavos entregando-o à esposa disse Maria isso é todo o dinheiro que possuo no mundo Compre só um centavo de fósforos e um centavo de linha e me traga outro centavo para que não fiquemos completamente sem dinheiro O senhor não tem prosperado meu trabalho ultimamente Durante algum tempo não entrou nenhuma encomenda das fechaduras de janela Acho que é porque não estou seguindo meu dever de pregar a mensagem do sábado Derramando lágrimas sua esposa disse John o que vamos fazer nesta vida? Se você sair para pregar como nos manteremos? Ele então a fez recordar a visão do sábado e o chamado de Deus Contou-lhe de sua decisão de obedecer ao chamado entregando seu tempo integral ao ministério depois de chorar bastante no seu quarto A senhora sobre todas as nossas necessidades imediatas O senhor abriu o caminho para que eu possa atender ao seu chamado Alguns dias mais tarde o velho Charlie foi atrelado à carroça e John Loundborough e Iran Edson partiram para uma viagem de pregação de seis semanas no sul do estado de Nova York e na Pensilvânia Esse foi o início dos 70 anos que o pastor Loundborough viveu como ministro adventista do sétimo dia Durante vários anos viajou e trabalhou com o pastor e a senhora White Ele teve o privilégio de ver minha avó em visão quase 50 vezes Nos últimos anos era com frequência um dos principais pregadores em reuniões campais e convenções Quando se anunciava que ele pregaria no pavilhão principal o recinto ficava lotado Geralmente nós os jovens estávamos lá nas primeiras filas ansiosos por ouvir as histórias dos tempos de pioneirismo Como ele gostava de contar experiências que havia testemunhado com os próprios olhos aquelas ocasiões deleitosas em que o céu parecia tocar a terra e seres celestiais desciam das alturas da glória para falar com uma das humildes servas de Deus para revelar os mistérios de eras passadas e futuras dando instruções conselhos e palavras de ânimo para sua igreja remanescente que tem o testemunho de Jesus que é o espírito de profecia Apocalipse versículos 12 a 17 versículos 19 a 10 Histórias de Minha Avó Capítulo 13 Acidente de Trem Levem suas carruagens para perto da escola Os oradores estarão junto à janela aberta de modo que as pessoas do lado de fora possam ouvir Os ministros estavam orientando o trânsito A pequena escola de Locke Michigan estava super lotada com gente do lado de fora da porta Muitas pessoas estavam sentadas em suas carroças Outras que haviam vindo a cavalo se sentaram na grama Todas estavam ansiosas por ouvir o que os pregadores adventistas tinham a dizer John Lownborough Merritt Cornell e seus avós estavam cumprindo um itinerário de pregações pelo estado de Michigan onde os pastores Bates e Cornell haviam estabelecido vários grupos de observadores do sábado Como o anúncio das reuniões havia sido publicado na Review os pregadores precisavam cumprir seus compromissos pontualmente Afim de consegui-lo precisavam separar-se às vezes para poderem assumir compromissos em lugares diferentes sempre que possível viajavam de trem ou navio a vapor Mas como havia poucas estradas de ferro na época boa parte das viagens ainda era feita em diligências ou carruagens Para chegar a Locke os pastores Lownborough e Cornell tiveram de viajar 80 quilômetros de carroça em estradas acidentadas Para entender por que tiveram de usar uma resistente carroça de fazenda em lugar de uma carruagem mais confortável leamos a descrição que Arthur Spaulding faz dessas estradas feitas com toras de madeira Para tornar firme a estrada os construtores costumavam colocar toras de madeira atravessadas bem próximas umas das outras Sobre elas colocavam terra e barro dos pântanos Era chamada de estrada Cotelê mas no clima úmido boa parte dessa terra era carregada e levada embora pela chuva deixando grandes valas e buracos entre as toras Às vezes uma tora fraca se desgastava deixando o buraco ainda maior O povo chamava esses buracos de Obrigado Madame Era uma forma alegre de enfrentá-los Ao viajarem pela acidentada estrada Cotelê numa carroça trepidavam saculejavam e balançavam até que seus ossos estalassem e os dentes rangessem e então em lugar de queixar-se e reclamar sorriam e murmuravam prazenteiramente Obrigado Madame como se a estrada lhes tivesse feito algum favor Pioneer Stories Páginas 217 e 218 Na segunda-feira após a reunião os ministros partiram Acredite ou não a viagem na velha carroça de fazenda sobre aquelas estradas era uma jornada verdadeiramente alegre Que importava se os viajantes sacudissem até ranger os dentes as pessoas estavam chegando para ouvir a mensagem Nada lhes poderia causar maior regozijo Mas o que vamos fazer com os lugares nos quais pregamos? Perguntou o pastor Cornell Não podemos continuar usando sempre casas de família e celeiros lojas e escolas Precisamos ter nossos próprios locais de reunião Por que não podemos usar uma tenda? Lembra-se daquelas tendas que foram usadas durante as reuniões campais do advento em 1844? Sugeriu o pastor Lundborough Por que não? Seria a melhor coisa concordou o pastor White Talvez no próximo ano consigamos arrecadar dinheiro suficiente para comprar uma tenda grande que poderíamos levar aonde fosse necessário Mas se o plano é bom para o próximo ano Por que não para este ano? Perguntou o pastor Cornell Vamos comprar logo uma tenda Em Sylvan o grupo passou na casa de Charles Glover para saber o que ele pensava do plano Eis o que penso do plano disse ele Pondo a mão no bolso e entregando aos homens 35 dólares Em Jackson um pouco adiante encontraram Dan Palmer Cyrenius Smith e J.P. Kellogg homens generosos Todos contribuíram com liberalidade O Sr. Kellogg perguntou Quanto vocês acham que vai custar a tenda? Fiquei sabendo que em Rochester existe à venda uma de bom tamanho para reuniões Já foi usada algumas vezes Acho que podemos comprá-la por 200 dólares disse o pastor Cornell Bom disse Kellogg Já não temos quase essa quantia em mãos? Os homens contaram dinheiro 140 dólares O Sr. Kellogg completou o que faltava em um empréstimo até que fosse reembolsado com o dinheiro de outras contribuições que chegassem O pastor Cornell partiu para Rochester no trem seguinte Os pastores White e Longborough foram caminhando de volta até a casa dos Palmer onde eles e a Sra. White passaram a tarde O casal White devia tomar o trem noturno para Wisconsin Antes de deixar a casa fizeram oração Todos naquele círculo se sentiram impressionados a orar para que o casal fizesse uma viagem com segurança O pastor Longborough os acompanhou até o trem ajudando-os a carregar a bagagem Os dois entraram num vagão com assentos de encosto alto A Sra. White sentou-se mas exclamou Tiago não posso ficar neste vagão preciso sair daqui O pastor Longborough ajudou-os a passar para o vagão de trás Ao se despedirem o sino tocou e o trem partiu Mal haviam percorrido cinco quilômetros quando os vagões começaram a sacudir violentamente depois pararam por completo Abrindo uma janela o casal White olhou para fora Um vagão estava com a frente para trás ao lado da via férrea Outro estava retorcido com alguns de seus pedaços espalhados ao redor Passageiros estavam presos em meio às ferragens gemendo e gritando por socorro Ao longo dos trilhos pessoas corriam confusas os condutores juntaram pedaços do vagão acidentado e fizeram uma fogueira para alertar o outro trem de passageiros que deveria passar por ali dentro de poucos minutos Tiago White segurou sua esposa e levou através de um terreno pantanoso até uma estradinha rural Seguindo pela estradinha por um quilômetro chegaram a uma casa e contaram aos moradores o que havia acontecido Rapidamente o agricultor arreou um cavalo mandou um mensageiro a Jackson pedindo a presença de médicos O pastor White foi com o mensageiro deixando sua esposa na casa Na cidade Tiago foi à casa de Sairinius Smith Na manhã seguinte o senhor Smith enviou um grupo com Tiago para trazer Ellen para a casa da família Smith Após o desjejum voltaram à cena do desastre e souberam a causa Um enorme boi se havia deitado sobre a linha férrea A locomotiva o atingiu e saiu dos trilhos Correu pelo barranco atingindo o tronco de um imenso carvalho e se atravessando sobre os trilhos Os vagões de trás pela velocidade em que vinham empilharam-se sobre a locomotiva Vários passageiros ficaram gravemente feridos e quatro morreram O vagão no qual Tiago e Ellen haviam entrado primeiro estava retorcido Uma extremidade se erguia acima do monte de ferragens Voltaram para olhar o vagão no qual viajavam Estava separado dos outros sozinho a cerca de uns trinta metros do que ele ficava à frente Como fora que aquele vagão se havia desengatado dos outros Quando fizeram a pergunta a um dos condutores ele não soube responder Só disse É um completo mistério como esse vagão se separou dos outros à sua frente O grande pino com sua corrente jazia inteiro sobre a plataforma do vagão que o casal White ocupara exatamente como se alguém o tivesse desprendido e deixado ali Nenhum dos guarda-freios pôde dar uma explicação Mas para Tiago e Ellen White não havia mistério Tiveram certeza de que Deus lhes havia respondido as orações enviando um anjo para desengatar o vagão Não havia outra resposta Sua caixa de livros e folhetos a serem distribuídos na reunião em Wisconsin tampouco sofreram danos Dentro de algumas horas a linha ferra foi desimpedida e os trens puderam transitar normalmente O casal embarcou no comboio seguinte para seu compromisso em Wisconsin E quanto a tenda que o pastor Cornell fora comprar em Rochester Três semanas após aquela reunião de domingo em Locke a tenda foi armada num terreno em Battle Creek equipada com bancos plataforma e púlpito pronto para ser usada pelos jovens pregadores Loundborough e Cornell A partir de então as igrejas de Lona se tornaram cada vez mais comuns no evangelismo adventista Quando a neve do inverno derretia os mensageiros saíam para dirigir reuniões geralmente pregavam quatro ou cinco noites num lugar depois removendo as estacas mudavam-se para outra cidade onde realizavam algumas reuniões esforçando-se de todo o coração para despertar as pessoas para o estudo das profecias acerca da segunda vinda de Jesus e da reforma concernente ao dia de repouso distribuíam centenas de folhetos e anotavam os nomes de todos os que desejavam receber a review ou o instructor poucas semanas depois que o casal White voltou para Rochester outro bebê chegou para fazer parte da família recebeu o nome de William Clarence agora havia três meninos em casa Anna irmã da senhora White morava com eles e ajudava no trabalho do escritório não havia nada que tia Anna gostasse mais do que segurar o pequeno Willie mas ela estava tuberculosa Ellen sabia que não era seguro deixar o bebê com ela como poderia tirar Willie dos braços de Anna sem ferilhos os sentimentos um dia encontrando Anna com o bebê nos braços Ellen dissimuladamente deu um beliscão em Willie no mesmo instante o bebê gritou acho que ele quer a mamãe disse Ellen sim acho que é isso concordou Anna entregando-lhe o bebê a jovem mãe pegou Willie nos braços da tia Anna e alegremente levou para outro quarto embora o truque se repetisse algumas vezes Anna nunca desconfiou histórias de minha avó capítulo 14 Willie se afogou essas noites de primavera ainda são frias espero que os hóspedes tragam cobertores consigo Clarissa conversava com Jenny enquanto ambas estendiam colchões nos dormitórios e na sala de estar da casa dos White haveria uma reunião importante e a Review havia publicado uma nota segundo a qual os amigos em Battle Creek Michigan hospedariam os visitantes o casal White esperava ter a casa cheia de hóspedes a oficina tipográfica havia saído de Rochester e os White agora moravam em Battle Creek os adventistas de Michigan haviam convidado o pastor White a transferir a obra de publicações para o seu estado e prometeram construir uma oficina tipográfica assim a sede do empreendimento de publicações estava agora em Battle Creek Tiago e Ellen White moravam numa pequena casa com seus três meninos e as duas fiéis ajudantes Clarissa Bonfuey e Jenny Fraser naquela tarde em particular todos estavam ocupados preparando-se para receber os hóspedes que chegariam no dia seguinte as mulheres limpavam a casa Henry e Edson passavam um ansinho no jardim e o bebê Willie com quase dois anos de idade brincava por ali colocando-se no caminho de todo mundo e apreciando aquela agitação tanto quanto seus irmãos mais velhos o rústico chão de madeira havia sido escovado e uma tina cheia de água ensaboada e suja estava no meio do cômodo quando Jenny passou por ali a fim de buscar gravetos para acender o fogão a lenha viu o pequenino em pé ao lado da tina o que é que você está fazendo Willie perguntou ela varinha barquinho varinha barquinho gorgeu o pequeno empurrando um baldezinho de madeira pela água com uma vareta voltando alguns minutos mais tarde Jenny pensou no menino onde estaria ela correu para a cozinha onde ouviu um som de gorgolejar um pezinho parecia na superfície da água ela o agarrou puxou a criança para fora e saiu correndo e gritando para encontrar a mãe dele Willie se afogou ele se afogou ele se afogou gritou ela a senhora white saiu correndo da sala da frente e a encontrou junto à porta Jenny a água está quente ou fria ele se afogou ele se afogou está morto morreu continuava gritando a moça a senhora white agarrou Jenny pelos ombros e sacudindo-a vigorosamente perguntou Jenny Fraser diga-me a água estava quente ou fria fria engasgou-se a aterrorizada Jenny então me dê a criança mande buscar o doutor e chame Tiago corra para trazer o doutor corra para trazer o doutor gritou a moça para um rapaz que estava ali por perto ele ele começou a correr Jenny o seguiu batendo nas suas costas e gritando corra 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 a essa altura a senhora white estava no jardim com ele usando uma tesoura que havia pegado enquanto corria ela cortou as roupinhas do bebê enquanto ela o fazia rolar pela grama quantidades de água suja saiam de seu nariz e boca ela continuou rolando o corpinho Tiago White chegou e ficou em pé observando e orando silenciosamente enquanto os minutos passavam Ellen ergueu a criança e procurou sinais de vida não havia nenhum deitou novamente e o rolou mais uma vez a água continuou saindo de sua boca os vizinhos se juntaram e ficaram ali tristes com o rosto tenso e compadecido observando os esforços daquela mãe quinze minutos passaram e a condição de Willie ainda parecia sem esperanças como é horrível vê-la segurando aquela criança morta disse uma senhora alguém vá lá e tira o menino morto das mãos dela deixa com a criança retorquiu Tiago White com uma ênfase incomum ela sabe o que está fazendo passaram vinte minutos aflitivos durante os quais a senhora White não via sinais de vida ela ergueu o corpinho flácido e lhe apertou a face contra dela beijou-lhe os lábios frios o que viu um tremor na pálpebra um leve franzir dos lábios acho que ele está tentando retribuir meu beijo gritou ela deve haver vida há vida sim ele está vivo Ellen levou o corpinho fraco para dentro de casa Jenny rápido busque algumas roupas e aqueça-as Ellen enrolou as roupas quentes ao redor do corpo frio de Willie trocando-as com frequência ela o segurou de novo perto do seu rosto ele está respirando está respirando meu bebê está vivo e apertou contra o peito graças a Deus graças a Deus repetia a mãe lágrimas de alegria lhe corriam pela face os preparativos para a chegada das visitas continuaram o resto do dia sem a ajuda de minha avó nem por um momento ela soltou Willie dos seus braços pois embora ele estivesse agora respirando ela sabia que ainda não se encontrava totalmente fora de perigo se a vovó White estivesse aqui hoje sei o que eu faria colocaria meus braços ao redor do seu pescoço e lhe cochicharia o ouvido querida vovó como fico feliz porque a senhora não desistiu de fazer reviver aquele bebê afogado você sabe quando ele cresceu tornou-se pai de uma garotinha e essa garotinha sou eu acho que os filhos e netos de meus seis irmãos e irmãs diriam nós também ficamos felizes a conferência teve início na sexta-feira à tarde na recém construída sala de reuniões ela ficou tão lotada que a congregação precisou ir para uma tenda grande erguida ali perto a igrejinha media apenas cinco por sete metros e era construída de tábuas reforçadas com sarrafos na parte de baixo e de cima os bancos eram simples de madeira com encosto reto e o chão era de tábuas rústicas sem pintura mas os membros estavam felizes porque tinham sua própria igreja os visitantes se alegravam por outra razão também haviam visto um pequeno prédio de dois pisos onde era impressa a review bem como algumas máquinas novas que costuravam cortavam encadernavam e cumpriam muitas outras funções numa fração do tempo que levaria para ser feitas à mão e ficaram sabendo dos planos para substituir o prelo manual antigo por uma nova prensa mecânica a assembleia ouviu relatórios de ministros que haviam trazido notícias de novos grupos de observadores do sábado por todo o país esses humildes ministros não se vestiam de modo elegante tinham pouco dinheiro para roupas já que naquele tempo não havia tesoureiros de associação mandando um salário mensal a mensagem era levada por obreiros que trabalhavam voluntariamente sem salário os quais mantinham a família com as ofertas que as pessoas quisessem dar alguns trabalhavam em fazendas da vizinhança ou em lojas durante os dias da semana e pregavam à noite e aos sábados e domingos esses pregadores viajantes ficavam muitas vezes longe de casa durante semanas de cada vez onde quer que se encontrassem dormiam e tomavam as refeições nas casas das pessoas por ocasião do encerramento da primeira conferência num lugar novo era quase certo que alguém do auditório se levantava dirigindo-se ao pregador e dizendo venha para minha casa irmão será um prazer partilhar nossas humildes refeições enquanto o senhor estiver realizando as palestras se ninguém se apresentasse o próprio pregador podia perguntar se havia alguém no auditório que lhe pudesse oferecer hospedagem quando partia para outro lugar seu anfitrião costumava entregar-lhe uma nota de um dólar ou dois para ajudá-lo a pagar as despesas ao longo do caminho após o encerramento das conferências em Battle Creek realizou-se uma reunião de testemunhos cânticos de louvor ecoaram pela tenda a alegria brilhava em todos os rostos enquanto um após outro os membros se colocavam em pé para comprometer-se a fazer da obra de Deus a prioridade de suas vidas entre os presentes estavam JP Kellogg Dan Palmer Sirenius Smith e Henry Lyon que haviam doado 300 dólares cada um para construir a tipografia os membros da igreja prometeram apoiar a obra de publicações a fim de que Tiago White nunca mais precisasse pedir dinheiro emprestado para poder continuar mandando jornais e folhetos para o povo o empreendimento das publicações estava se tornando autossustentável a review era agora impressa semanalmente passando a assinatura anual a custar 2 dólares livros também estavam sendo impressos e vendidos a partir dessa época os pastores que haviam distribuído folhetos e panfletos grátis passaram a vendê-los sempre que possível assim a review voltou pagar um salário de 5 dólares por semana a sua família de obreiros o futuro era promissor dois anos mais tarde foi instalada uma prensa mecânica histórias de minha avó capítulo 15 a primeira casa branca Tiago e Ellen White estavam felizes por poderem morar com seus três meninos Henry Edson e William e suas duas ajudantes mas a casa era pequena para a quantidade de hóspedes que sempre recebiam ministros e obreiros eram bem-vindos e com frequência havia visitantes que pernoitavam por lá pessoas que o casal conhecia em suas viagens quando esses novos amigos assistiam às reuniões em Beiro Creek ou procuravam uma casa onde morar nessa cidade muitas vezes se hospedavam na casa de meus avós vendo a necessidade de uma casa maior os generosos homens que haviam contribuído tão liberalmente para a construção do prédio da Review e da igreja estavam agora depois de dois anos prontos para ajudar o pastor White a adquirir sua casa própria um terreno baldio não distante da Review foi comprado por um preço baixo e amigos bondosos se ofereceram para limpá-lo e ajudar Tiago a construir a casa eles sabiam que o pastor tinha pouco dinheiro pois em seus esforços por manter reduzidas as despesas da editora ele havia retirado menos da metade do pagamento por seu trabalho pouco tempo depois que a família White se mudou para a casa nova Jonas Lewis um guardador do sábado que havia construído no lote ao lado cavou um poço cuja água compartilhou com os vizinhos no terreno pertencente à família White havia espaço para uma horta um estábulo para uma vaca lugar para guardar feno e uma estrebaria para dois cavalos e a carroça no lado noroeste do terreno foi conservado um pequeno bosque de carvalhos para permitir que alguém pudesse estar sozinho para pensar e orar também havia um pátio para as brincadeiras dos meninos ali passavam eles muitos momentos agradáveis quando ninguém precisava de seus préstimos na horta para carregar água juntar gravetos e lenha para o fogão ou para ajudar em serviços dentro de casa a senhora White colocou sua mesa de trabalho perto da janela de onde podia apreciar as brincadeiras deles quando ocasionalmente parava para observá-los um anexo de três metros foi construído no lado sul da casa para servir de quarto para os meninos posteriormente um quarto maior foi feito do lado norte e os pais da senhora White Robert e Eunice foram convidados a morar com eles quando o idoso casal se mudou para sua própria casinha o cômodo vago foi ocupado por John e Betsy White pais de Tiago o vovô White colocou uma banca na extremidade de seu espaçoso quarto e trabalhava várias horas por dia em sua ocupação preferida consertar sapatos durante algum tempo após a chegada a Beiro Creek o pai de Tiago andava perplexo quanto a questão do sábado viu que as escrituras ensinavam claramente a observância do sétimo dia mas havia desfrutado tantas bênçãos especiais no domingo que lhe era difícil renunciar a reverência para com aquele dia assim por algum tempo ele guardou tanto o sábado como o domingo num domingo de manhã Willie o encontrou em sua banca de sapateiro pregando uma sola de sapato oi vovô exclamou ele o senhor não sabe que dia é hoje é domingo sim Willie respondeu o idoso senhor mas concluí que um dia de repouso por semana é suficiente e de agora em diante vou observar o sábado do quarto mandamento essa confortável casa branca perto do prédio da review era o primeiro lar que a família White possuía e como gostavam dela nota da tradução o trocadilho faz sentido em inglês porque White quer dizer branco e quão grato se sentiam para com os queridos amigos que os haviam ajudado a obtê-la também estavam felizes por ter os quatro avós por perto o programa diário da família começava com o desjejum às seis e meia da manhã embora geralmente a cozinheira já estivesse em pé às cinco horas às vezes quando a senhora White vinha para a mesa tinha na mão seis sete ou mais páginas que já havia escrito enquanto os outros dormiam e alguém pedia que ela lesse um pouco do que havia escrito o culto familiar vinha imediatamente após o desjejum com cânticos leitura da bíblia e oração a hora do culto era observada tão regularmente quanto a do desjejum ou do almoço quando o pastor White estava viajando a senhora White dirigiu o culto e quando ambos os pais estavam ausentes o responsável pela casa assumia a direção após o culto o pastor White ia para a editora venham crianças dizia a mãe vamos trabalhar no jardim e assim passavam várias horas juntos plantando sementes nos canteiros de flores fazendo mudas ou colocando estacas para firmar as plantas nos dias frios ou chuvosos trabalhavam juntos dentro de casa depois a senhora White dedicava três ou quatro horas para escrever às vezes levava seu trabalho para o escritório da review onde podia ficar perto do esposo e ajudar quando houvesse trabalho extra de dobrar envelopar ou endereçar os impressos não havia momentos ociosos para ela em White com todo o seu trabalho público e de escrever e sua família para cuidar além dos muitos hóspedes ela achou necessário contratar ajudantes para o serviço da casa parece que nem Clarissa nem Jenny estavam com eles quando se mudaram para a casa nova Clarissa nunca havia sido muito forte então um dia uma enfermidade rápida mas grave lhe tirou a vida sua falta foi profundamente sentida pois havia sido sempre uma amável e amada Cristã por vários meses Agnes Irving uma moça de 17 anos de idade ajudou na casa tinha 4 irmãos e irmãs mais novos e seu pai era inválido um dia sua mãe foi a casa dos White muito aflita o Sr. Irving estava gravemente enfermo e não conseguia trabalhar e a família estava passando necessidade de alimento e vestuário Agnes insistiu para que sua mãe ficasse durante 10 semanas com todo o seu salário com exceção de um dólar que ela reservava para si a mãe chorou ao aceitar o dinheiro pensando na abnegação e no amor representados pela dádiva Agnes chorou junto com sua angustiada mãe e Ellen chorou em solidariedade para com ambas o registro daquele dia no pequeno diário de capa preta de Ellen terminou com estas palavras nós os ajudamos um pouco pagamos a metade de um par de botas para o caçula um dólar dei um dólar e cinquenta centavos para um par de sapatos para a mãe meu esposo deu um dólar em dinheiro Henry lhe deu dez centavos Edson também dez e Willie dez meu esposo lhe deu mais vinte e cinco centavos para comprar um agradinho para o enfermo demos algumas roupas usadas para reformar acrescentamos meio litro de suco de uva integral não fermentado e outro de molho de caril e mandamos um punhado de maçãs secas para o doente seu diário naquela época apresentava muitos registros semelhantes mostrando que suas dádivas embora quase sempre pequenas vinham de corações amoráveis até mesmo os três meninos ficavam contentes em ceder suas entesouradas moedinhas para ajudar os necessitados havia ordem no lar dos White cada um dos meninos tinha tarefas que devia executar sem ser lembrado a disciplina era firme porém bondosa meu pai me contou que não se lembra de ter sido punido uma só vez de ter levado uma chibatada mas foi precedida por uma conversa muito séria e oração às vezes num caso de desobediência ou negligência do dever a senhora White dizia bem meninos vamos deixar o assunto de lado por enquanto hoje à noite falaremos sobre isto para ver o que pode ser feito os solenes pensamentos que ocupavam a mente dos culpados durante as horas daquele intervalo serviam para subjulgar-lhes o espírito e prepará-los para tirarem proveito da reprovação ou correção que recebiam naquela noite nas tardes de sábado famílias adventistas às vezes iam à casa da família White quer os pais estivessem presentes quer não o precioso tempo era gasto em conversas sobre suas experiências na vida cristã orando uns pelos outros e pela obra de Deus bem como cantando hinos quando a senhora White podia passar uma tranquila tarde de sábado com os filhos lia para eles e por vezes os amiguinhos da vizinhança eram convidados para participar da hora das histórias ela procurava histórias seletas em livros infantis e periódicos da escola dominical anos mais tarde a esposa de Willie minha mãe reuniu algumas dessas histórias formando uma coleção que foi publicada num livro intitulado sabá readings for the home circle leituras sabáticas para o círculo doméstico muitas vezes Ellen White teve de deixar os filhos aos cuidados de outra pessoa enquanto viajava para falar em reuniões campais e outros encontros era difícil separar-se de sua família mas ela procurava tirar proveito da situação escrevendo cartas frequentes aos meninos aqui está uma carta que escreveu a Willie quando ele tinha cinco anos de idade Willie queridinho você recebeu as cartas que lhe escrevi vou contar o que vi quarta-feira passada os os oficiais tinham um penacho no capacete depois numa alameda olhando para os bombeiros vi um pobre homem aleijado estava sentado num carrinho e você nem adivinha o que estava puxando esse carrinho não era um cachorro ou cavalo mas um cabrito com arreios como se fosse um cavalinho achei que se você tivesse visto aquilo teria gostado muitíssimo imagine só um cabrito puxando um carrinho com um homem dentro dele willie na casa que estou visitando agora há dois garotinhos não tão grandes como você e duas menininhas ainda bebês os meninos e as meninas são primos são crianças muito engraçadinhas você gostaria de brincar com eles se estivesse aqui esperamos que você esteja bem e contente você deve esforçar-se para ser bom não agrade a satanás sendo mal mas lembre-se de que aquele que governa seu espírito é maior do que o que toma uma cidade você deve dizer ao vovô e a vovó que nós não nos esquecemos deles mas pensamos neles muitas vezes e falamos a seu respeito para nossos amigos você deve procurar willie fazer o vovô e a vovó felizes não os entristeça sendo barulhento e rude mas seja quietinho manso e gentil então eles o amarão respeite a jene e procure agradá-la seja um menino bonzinho sua mãe histórias de minha avó capítulo 16 o que aconteceu num funeral enquanto tiago e ellen white viajavam certa ocasião encontraram um grupo de 40 novos observadores do sábado num vilarejo chamado lovet grove estado de ohio eles haviam assistido as palestras sobre a bíblia feitas pelo evangelista george holt numa escola no domingo à tarde foi realizada a cerimônia fúnebre de um jovem bem conhecido na comunidade e o pastor white foi convidado a pregar o sermão quando ele terminou a senhora white levantou-se para dizer algumas palavras de conforto falou sobre a vinda de jesus e a ressurreição enquanto descrevia a jubilosa reunião dos entes queridos no céu fez uma pausa e os olhos dos ouvintes se fixaram nela querendo saber porque havia parado de falar notaram que a expressão de seu rosto havia mudado em lugar de olhar para os que estavam sentados diante de si eren olhava para cima como se estivesse vendo algo à distância então ouviram numa voz cheia e musical o brado glória a deus outra vez as mesmas palavras tão melodiosas como antes mas em tom mais baixo e suave glória a deus e uma terceira vez como se a voz viesse de longe glória a deus tiago white falou minha esposa está tendo uma visão celestial se alguém quiser vir até aqui e examiná-la pode fazê-lo ela se havia tornado fraca como de costume ao entrar em visão e naquele momento estava inclinada para trás apoiada pelo braço do esposo várias pessoas se aproximaram da senhora white uma delas curvou-se e exclamou ela não está respirando não se percebe a mais leve respiração ou qualquer movimento dos pulmões o coração está batendo sim há um batimento regular e forte mas como é estranho o fato de ela não respirar é isso que lhe costuma acontecer em visão explicou o pastor white nesse momento a senhora white ergueu-se e deu um passo para frente enquanto um radiante sorriso lhe iluminava o rosto parecia estar olhando atentamente alguma cena longínqua um homem se colocou ao seu lado pensando em apoiá-la mas a fraqueza de momentos antes havia sumido seu corpo estava cheio de vigor ninguém lhe podia impedir os movimentos embora estes aparentemente fossem leves e suaves as pessoas sentadas diante das carteiras escolares observavam-na em silencioso espanto de vez em quando captavam uma palavra às vezes uma frase uma exclamação ou pergunta alguns cochichos se ouviram pelo salão silêncio ela deve estar falando com alguém agora as pessoas faziam perguntas e tiago white lhes respondia ela está conversando com seu anjo acompanhante muitas vezes ela o descreveu como sendo um jovem alto majestoso com lindo semblante e voz musical nessas visões ela é levada para longe mentalmente e são lhes mostradas coisas que os demais não podem contemplar por vezes ela vê acontecimentos distantes ou pode ver coisas que aconteceram há muito tempo ou que ainda ocorrerão no futuro às vezes ela parece estar no céu conversando com Jesus e os anjos houve uma pausa e depois um sussurro que pode ser distintamente ouvido no reverente silêncio da sala o céu está perto muito perto em voz baixa outra pessoa disse parece que estamos diante dos portais abertos do céu quem dera que pudéssemos ter um vislumbre da glória lá dentro e ouvir as vozes dos anjos o pastor white falou mais uma vez sim jesus enviou seu anjo diretamente do trono para garantir nos que todas as suas promessas são verdadeiras as maravilhosas profecias que vocês têm estudado aqui nesta pequena escola foram confirmadas há séculos da mesma maneira por visão celestial todas elas contam a mesma história jesus vai voltar à terra para acabar com o pecado e a tristeza e estabelecer seu reino eterno de justiça alegria e paz as palavras dele foram interrompidas por um sussurro assustado o que estaria ela vendo agora deve ser algo terrível olhem ela torce as mãos como se estivesse aflita e a expressão de angústia em seu rosto o que significaria o pastor white respondeu em voz baixa ela deve estar observando cenas de grande sofrimento segurando a respiração todos esperavam e observavam o que poderia estar lhe causando tanta aflição depois de algum tempo a aparência angustiada de seu rosto foi substituída por uma expressão de contentamento evidentemente a cena que agora está diante dela é alegre disse o pastor white quão felizes podemos ser ao ter a certeza de que Deus ainda fala com seu povo hoje a tristeza havia desaparecido o caixão na extremidade da sala foi esquecido por algum tempo era o fim da tarde o grupo vira uma mudança operar se em Ellen White durante duas horas ela não havia tomado fôlego mas agora passava a inalar profundamente como se fosse para encher os pulmões pela primeira vez após uma breve pausa houve outra respiração profunda e depois mais uma ela começou a perceber as pessoas à sua volta estas se haviam reunido ao seu redor e lhe perguntavam o que havia visto na visão mas ela não queria falar dizia pelo menos não por enquanto era um momento solene o caixão foi levado para o sepultamento e os parentes e amigos deixaram a escola para acompanharem essa parte da cerimônia algumas pessoas permaneceram esperando que a senhora White lhes contasse o que havia visto na visão Ellen descreveu algumas das cenas que lhe haviam sido apresentadas e elas ouviram com especial atenção enquanto as pessoas se separavam para voltar para casa algumas caminhando e outras a cavalo ou em carroças podiam se ouvir os comentários que coisas estranhas vimos hoje podemos duvidar de que Jesus vive e voltará outra vez para levar nos para o lar celeste na terça feira o casal White partiu para Battle Creek conversaram alegremente a respeito de seus três garotinhos dos quais haviam estado separados por três semanas enquanto o trem sacolejava Ellen contou a seu esposo mais algumas coisas sobre a visão acrescentando assim que eu terminar algumas cartas muito importantes vou começar a escrever a visão e vamos publicá-la num livrinho enviando pelo correio acrescentou seu esposo em Jackson Michigan pararam para visitar seus velhos amigos a família Palmer o senhor Palmer levou Tiago para fora a fim de mostrar-lhe o jardim enquanto as duas mulheres conversavam de repente no meio de uma frase Ellen sentiu uma sensação estranha na boca sua língua parecia espessa e amortecida não conseguia pronunciar as palavras que tentava dizer um calafrio lhe passou pela cabeça e desceu pelo lado direito e não percebeu nada mais até o momento em que ouviu os dois homens orando por ela Ellen olhou ao seu redor e tentou levantar-se mas caiu para para impotente deitada imóvel por longo tempo ela se perguntava será que ainda verei meus meninos henry edson willy se eu tão somente pudesse vê-los mais uma vez um derrame um grave derrame ela ouviu os homens dizerem mas continuaram a orar depois de algum tempo ela fez outro esforço para levantar-se com a ajuda de seu esposo conseguiu ficar em pé e mexer-se um pouco pela manhã o casal palmer disse pastor white vocês não devem pensar em prosseguir viagem hoje fiquem mais algum tempo conosco até que sua esposa se fortaleça mais quando chegou a hora de irem para a estação tiago white olhou demoradamente para sua pequenina esposa que lutava com grande dificuldade para sentar-se o que faremos ellen perguntou tiago ela havia sentido muita dor durante a noite mas sua resposta veio sem hesitação diga aos irmãos palmer que partiremos com a ajuda do esposo ellen foi até a carruagem sentindo dor e foi erguida para acomodar-se lá dentro em pouco tempo estavam no trem para viagem de duas horas até beiro creek durante semanas após a volta para casa minha avó não pôde dar um passo sozinha não podia sentir nem mesmo a água mais gelada derramada sobre sua cabeça mas ela não se esquecia da ordem do anjo no sentido de escrever a visão e publicá-la ela pediu papel e pena para escrever enquanto seu lado ainda se encontrava paralisado tentando com todas as suas forças Ellen conseguiu escrever algumas frases e ao final do primeiro dia completou uma página não desistirei declarou ela fui avisada de que satanás tentaria impedir que eu escrevesse a visão porque ela expõe seus planos secretos de enganar o povo e levá-lo à destruição mas recebi a promessa de que os anjos me fortalecerão Ellen White continuou sua batalha conseguindo produzir cada dia um pouco mais que no dia anterior quando a visão terminou de ser escrita e impressa o efeito do acidente cerebral havia desaparecido e ela gozava a saúde normal a visão encheu um livro de 219 páginas que foi vendido por 50 centavos relatava o início do pecado e da tristeza primeiro no céu depois no jardim do Éden revelava como o filho de Deus se oferecera para morrer em lugar dos pecadores mostrava suas lutas aqui na terra com o grande inimigo satanás que finalmente levou homens ímpios a pregarem-no na cruz ela descreveu o interesse mostrado pelos anjos e habitantes de mundos não caídos no grande plano de Deus para salvar os homens e o espanto do universo inteiro diante do amor inefável de Deus ao dar seu próprio filho para salvar a raça de rebeldes contou de sua alegria quando Cristo se ergueu para a vida e retornou para o céu tendo vencido Satanás o pecado e a morte descreveu o regozijo das boas-vindas que ele recebeu descreveu ao voltar para a casa de seu pai entre aclamações e louvores de milhões de anjos reluzentes posteriormente a senhora White acrescentou uma breve história do povo de Deus desde a entrada do pecado no mundo até o tempo em que ele seria erradicado para sempre essa maravilhosa história ao ser mais amplamente desdobrada em anos futuros encheu cinco grandes volumes chamados a série do grande conflito esses livros foram traduzidos e publicados em muitas línguas e são lidos por milhões de pessoas eles explicam muitos dos mistérios ligados à grande batalha entre Cristo e seus santos anjos de um lado e Satanás e seus anjos maus do outro histórias de minha avó capítulo 17 travessia perigosa sobre o gelo era meia-noite Ellen White em pé junto à janela contemplava a escuridão orava na expectativa de que a chuva parasse antes de derreter a neve o casal White estivera dirigindo reuniões para o novo grupo de observadores do sábado em Round Grove estado de Illinois agora as reuniões tinham acabado os dois pregadores Josiah Hart e Elon Everts que haviam feito palestras bíblicas no local tinham prometido levar meus avós numa viagem até o Alcon Iowa haviam feito os preparativos para o início da viagem no dia seguinte mas a chuva que caía estava derretendo a neve tornando impossível andar de trenó parece que teremos de desistir da viagem disse Tiago e por que não como viajar mais de 300 quilômetros num trenó aberto em pleno inverno a razão era que Ellen tinha visto em visão que os adventistas em Walcom precisavam de ajuda e ela se sentia impelida a vê-los o quanto antes quando a família da Review se mudou de Rochester para Beiro Creek o pai de John Andrews deixou sua fazenda pedregosa no estado de Maine e se mudou para o oeste escreveu para os amigos venham morar aqui a terra é barata e há muita madeira vocês podem construir suas casas e recomeçar a vida além de levar a verdade do sábado para as pessoas que ainda não a ouviram não demorou muito para que houvesse uma verdadeira colônia adventista em Walcom cansado de escrever estudar e pregar constantemente John Andrews aceitou alegremente a proposta de ir para Walcom e trabalhar no armazém de seu tio após a sua chegada escreveu para seu amigo John Loundborough convidando-o a vir também Loundborough estava desanimado por vários anos estivera pregando enquanto procurava sustentar-se e a sua esposa com as magras ofertas que recebia essa era sua oportunidade pensou ele de ganhar um pouco de dinheiro correu até o Walcom comprou um jogo de ferramentas e começou a ganhar um salário regular como carpinteiro aquela noite na casa da família Hart Ellen White dormiu pouco pensava em quão necessários eram aqueles dois jovens na obra de Deus se tão somente a fé de ambos pudesse aguentar um pouco mais homens de recursos estavam aceitando a mensagem e começando a manter o trabalho da review dentro de pouco tempo poderiam ajudar os jovens pregadores esses dois obreiros precisavam ser trazidos de volta antes de recolher-se naquela noite o senhor Hart perguntou irmão White quais são os seus planos quanto a viagem para o Walcom nós vamos respondeu ela sim disse ele se o senhor operar um milagre iremos muitas vezes durante aquela noite ela ficou junto à janela esperando que o milagre acontecesse ao amanhecer a neve começou a cair e continuou durante o dia todo era o milagre pela qual haviam orado no final da tarde havia neve suficiente para permitir uma viagem de trenó e o grupo decidiu partir não sabemos onde pararam naquela primeira noite ou se chegaram a parar no entardecer seguinte chegaram a casa de uma família de adventistas em Green Valley e passaram a noite com eles pela manhã as estradas estavam bloqueadas por pesadas nevascas e o grupo foi compelido a esperar vários dias assim mesmo depois de partir precisaram parar várias vezes para escavar os profundos montes de neve acumulada por fim encontravam-se a poucos quilômetros do rio Mississippi por volta das quatro horas da manhã ouviram o som da chuva no telhado do hotel naquele tempo não havia ponte sobre o rio teriam de fazer a travessia sobre o gelo e agora a chuva caía sobre o gelo tornando-o brando e quebradiço antes do alvorecer estavam de pé e a caminho sabendo que cada hora de chuva aumentava o perigo da travessia os cavalos quebravam a crosta de neve quase a cada passo ao cruzarem com outras pessoas no caminho o Sr. Hart parava e perguntava como está o rio será que o gelo nos aguenta as respostas não eram nada animadoras eu não tentaria isso nem por todo o dinheiro do mundo disse um dizem que um grupo quebrou o gelo e o condutor quase perdeu a vida outro observou os viajantes chegaram às margens do rio em pé no trenó o Sr. Hart perguntou vamos para Iowa ou voltamos para Illinois chegamos ao mar vermelho vamos atravessá-lo sem hesitação a Sra. White respondeu vá em frente confiando no Deus de Israel o Sr. Hart conduziu o trenó cautelosamente sobre o gelo coberto por uns trinta centímetros de água e neve que se derretia todos no trenó oravam o gelo aguentou quando o trenó subiu pela ribanceira oposta aclamações irromperam dos homens que estavam ao longo da margem haviam esperado a cada momento ver o grupo afundando louvores acenderam a Deus por parte dos ocupantes do trenó se tivessem assumido aquele enorme risco por conta própria não poderiam ter reivindicado a proteção do céu mas atendendo ao chamado de Deus confiaram naquele que podia guardá-los em segurança na sexta-feira pararam no hotel para descansar durante o sábado ao entardecer quando se reuniram na sala de estar para cantar hinos os hóspedes do hotel vieram também e quase lotaram um recinto o Sr. Everts pendurou seu diagrama e deu um estudo bíblico quando o grupo partiu o dono do hotel disse passem por aqui na volta e dirijam outra reunião para nós o clima se tornou enregelante andando no trenó aberto os viajantes observavam o rosto uns dos outros ocasionalmente alguém exclamava estou vendo uma mancha branca em sua face é melhor esfregá-la com neve no último dia da viagem Ellen White escreveu numa carta para casa aqui estamos nós a 22 quilômetros de Walcom todos estamos bem a viagem tem sido um tanto monótona até agora ontem por muitos quilômetros não havia trilhas nossos cavalos tiveram de andar pela neve profunda mas avançamos ah que comida temos tido nessa viagem na última segunda-feira não conseguimos alimento decente e não pusemos nada na boca de manhã até a noite a não ser uma pequena maçã na maior parte do tempo nos sentimos confortáveis mas esse é o clima mais frio que já enfrentamos ontem à noite dormimos num quarto sem mobília onde havia uma abertura para a chaminé do fogão a lenha um espaço aberto grande o suficiente para que dois gatos passassem por ali o vento frio soprava por aquela grande abertura o grupo de Walcom se espantou ao ver os visitantes ninguém havia considerado possível que alguém fizesse a viagem de linoise num clima como aquele john londborough estava trabalhando numa loja quando ouviu o irmão everts chamando desça aqui john o casal white e o irmão hart estão aqui para vê-lo ele desceu da escada e se pôs ao lado do trenó olhando para ele a senhora white perguntou solenemente que fazes aqui elias estou fazendo um trabalho de carpintaria com o irmão mead respondeu john londborough a voz da senhora white soou ainda mais solenemente que antes que fazes aqui elias john pendeu a cabeça pela terceira vez a senhora white perguntou que fazes aqui elias não havia nada que john pudesse dizer na véspera do natal todas as famílias adventistas em wacom se reuniram na casa de andrews durante uma semana as reuniões se realizavam todas as noites o grupo estudou a mensagem para a igreja de laodiceia a última igreja cristã na terra antes da volta de jesus eles haviam pensado que a repreensão ali contida se destinava só às igrejas que haviam rejeitado a mensagem da breve volta de jesus mas agora viam que eles mesmos eram também mornos que eram miseráveis sim pobres cegos e nus entenderam que muitos dentre eles que haviam ensinado a verdade com tanto fervor no passado estavam agora esquecendo-se de partilhar sua fé com os vizinhos nas conversas com outros moradores de wacom tinham muito a dizer sobre suas fazendas e as casas que estavam construindo mas poucos diziam acerca da gloriosa nova terra e das mansões que jesus estava construindo para eles lembravam-se agora dos velhos tempos em que haviam feito brilhar sua luz para deus muitos choraram em voz alta jesus viu o quanto se entristeceram e enviou-lhes uma mensagem de ânimo numa das reuniões vespertinas ellen white recebeu uma visão durante a qual repetia lenta e solenemente as palavras voltem-se para mim e eu voltarei para vocês perdoar-lhes ei a atitude relapsa e os amarei livremente removam o entulho da frente da porta do seu coração e abram a porta e entrarei e cearei com vocês e vocês comigo as palavras revelaram ao arrependido grupo que deus ainda os amava e todos saíram animados maryland borrell pôs-se em pé e disse irmão e irmã white eu pensava que nos encontrássemos num lugar onde não podíamos ser descobertos mas estou contente porque vocês vieram tenho pecado e tenho levado meu esposo a pecar que deus me perdoe quero remover o entulho abro a porta do meu coração entra senhor jesus um dos homens confessou que as vezes havia tanto trabalhado na lavoura que ele usava as horas sagradas do sábado para atividades da labuta semanal outro contou que havia reduzido suas ofertas porque queria mais dinheiro para investir em terras um após outro os membros endireitaram seus erros e pediram perdão por coisas más que haviam dito ou feito a senhora lund borrell pôs-se ao lado do marido john disse ela reclamei porque você esteve ausente tantas vezes pregando e me deixava em casa sozinha perdoe-me volte confiando em deus e faça a obra dele já pus de lado o martelo e preguei o último prego respondeu seu esposo john andrews também renovou sua promessa de retornar a obra especial para qual deus o havia chamado a reunião estendeu-se até a meia-noite as dez horas da manhã os adventistas se encontraram para mais sete horas sem mesmo intervalo para o almoço durante as reuniões um irmão orou especialmente por seu filho que se recusava a crer na bíblia a oração do pai foi atendida pouco tempo depois enquanto o rapaz viajava de barco pelo mississipi foi detido num lugar chamado rock island dirigiu-se para a praia sem outra coisa para fazer começou a pensar seriamente existiria um deus realmente como saber então ele ouviu uma voz que lhe falava palavras reais que ele podia ouvir com seus ouvidos creia na bíblia ela é a palavra de deus de imediato ele respondeu com voz audível sim senhor crerei de volta ao barco ajoelhou-se em seu camarote e entregou o coração a deus depois disso voltou para a casa e ajudou nos trabalhos agrícolas fazendo ao mesmo tempo palestras bíblicas e dando estudos aos vizinhos mais tarde tornou-se ministro em tempo integral esse rapaz foi george i butter que por muitos anos foi presidente da associação geral lágrimas corriam quando o grupo de walcom acenava adeus aos visitantes de linoise todos haviam prometido fazer de deus o primeiro em todas as coisas nunca mais permitiriam que os cuidados deste mundo e o engano das riquezas ocultassem deles a face de jesus john lundborrow voltou com o casal white abandonando a carpintana com seu bom salário sem saber o que o aguardava estava disposto a ir a qualquer lugar e a fazer qualquer coisa por cristo partindo com os demais naquela viagem de 300 quilômetros em meio a tormentas e trio ele não pensava em si mesmo mas em mary sua esposa bravamente ela devia enfrentar agora as durezas da vida dos pioneiros sem sua companhia e ajuda durante o restante do inverno ele passou muito tempo visitando crentes isolados dentro de alguns meses mary foi encontrá-lo por algum tempo viajaram e trabalharam com o casal white durante os verões o pastor lundborrow saia com uma tenda realizando reuniões evangelísticas em lugares novos john andrews permaneceu em walcom até recuperar a saúde depois voltou para a obra de deus nunca mais qualquer outra dificuldade fez com que esses dois homens deixassem a obra do evangelho enquanto o trenó deslizava rumo ao lar sobre a neve o pastor white disse sinto-me muitas vezes recompensado por enfrentar os ventos e as tempestades das planícies os seus companheiros se agasalharam ainda mais com sobretudos e se enrolaram nas mantas verdadeiramente deus os havia abençoado seu amor lhes aquecia o coração histórias de minha avó capítulo 18 o pregador era ladrão durante o inverno de 1849 a 1850 nota da tradução no hemisfério norte o inverno vai de dezembro a março tiago e ellen white realizavam reuniões para os adventistas em oswego estado de nova iorque um jovem chamado iran pet e sua noiva estavam assistindo a essas reuniões tinham planos de casar-se logo ambos haviam decidido colocar o fundamento certo para seu novo lar tornando-se cristãos e membro de uma igreja mas a qual igreja deveriam unir-se enquanto se decidiam foram persuadidos a assistir algumas reuniões de reavivamento dirigidas pelo tesoureiro do município numa das igrejas da cidade ele parecia demonstrar grande preocupação pelos inconversos torcendo muitas vezes a mão em sinal de aflição enquanto orava pelos pecadores iran pet e sua noiva não haviam decidido ainda se deveriam tornar-se membros da igreja onde esse tesoureiro pregava ou do pequeno grupo de observadores do sábado que se reunia numa casa de família durante uma reunião dos guardadores do sábado enquanto iran estava presente ellen white teve uma visão sua atenção foi dirigida para os éias capítulo 5 versículo 7 aleivosamente se houveram contra o senhor foi lhe dito que essas palavras se aplicavam às pessoas que dirigiam encontros de reavivamento na igreja depois da visão ellen disse a iran pet espere um mês e você conhecerá por si mesmo o caráter dessas pessoas vou esperar iran respondeu dentro de duas semanas o tesoureiro do município ficou gravemente enfermo enquanto orava numa reunião foi levado para casa e colocado na cama o xerife da cidade e um policial foram nomeados para assumir as funções do tesoureiro durante sua ausência enquanto verificavam os registros contábeis deram falta de mil dólares não podiam acreditar que aquele homem tão fervoroso na liderança dos reavivamentos pudesse ser culpado de furto talvez ele tivesse usado dinheiro para pagar alguma transação comercial ou depositado a quantia no banco esquecendo-se de fazer a devida anotação no livro concluíram eles e decidiram visitá-lo para dar-lhe a oportunidade de explicar a questão mas concordaram em agir com cautela se ele tivesse tomado dinheiro para si com certeza tentaria esconder o furto combinaram que um deles vigiaria os fundos da casa enquanto o outro entraria pela porta da frente conforme o plano o policial escondeu-se num galpão perto da porta dos fundos enquanto o xerife batia a porta da frente quase no mesmo instante o policial viu uma mulher saindo pela porta dos fundos com um saquetel na mão ele a viu indo rapidamente na direção de um monte de neve cavar um buraco depositar o saquetel e cobri-lo o xerife conversou durante um momento com o enfermo e depois lhe contou da perplexidade que havia tido no escritório sugerindo que ele talvez pudesse explicar o problema o tesoureiro ficou agitado ergueu a mão para o céu e disse invoco a deus como testemunha de que nada sei acerca do dinheiro nesse momento sua esposa entrou no quarto qual é o problema por que você está tão nervoso perguntou ela eles acham que peguei dinheiro a esposa também levantou a mão e disse deus é testemunha de que não temos esse dinheiro nem sabemos qualquer coisa sobre ele a mulher havia acabado de dizer isso quando o policial entrou com um saco de dinheiro segurando-o diante deles disse o que é isto aqui senhora eu a vi sair correndo de casa e escondê-lo no banco de neve aqui está ele o saquetel de dinheiro marcado com a indicação de mil dólares não demorou muito para que uma notícia como essa se espalhasse pela cidade e o tal reavivamento entrasse em colapso repentino a predição feita na visão se cumprira Irã e sua noiva passaram a fazer parte do grupo dos observadores do sábado naquele mesmo inverno o casal White também dirigiu reuniões em Cândem antes de ir para lá Ellen viu em visão os adventistas do lugar entre eles viu uma mulher que professava ser muito santa mas era uma hipócrita enganando a igreja essa senhora dizia que era possível atingir um estado de perfeição que colocava a pessoa acima da lei de Deus ela mesma professava ter atingido esse estado perfeito durante uma das reuniões em Cândem a senhora White viu novamente essa mulher e foi lhe dito que ela era uma fingida que não vivia de modo correto após a visão minha avó relatou o que havia visto com dignidade a mulher levantou-se e disse Deus conhece meu coração e se a senhora pudesse vê-lo saberia que ele é puro e limpo a reunião se encerrou pouco tempo depois a mulher ficou tão doente que achou que estava morrendo muito agitada clamou preciso ver a irmã White tenho uma confissão a fazer-lhe eu disse a ela que era uma boa mulher que era pura não é verdade sou uma mulher ímpia o homem com quem vivo não é meu esposo deixei na Inglaterra um bom marido e uma criança pequena para fugir com esse homem nunca fomos casados tenho declarado ser médica e vendido remédios que jurei ter custado um dólar o frasco quando na verdade custaram só doze centavos ninguém daquele grupo conhecia a mulher antes dela ter se unido aos crentes ninguém poderia ter contado a senhora White que tipo de pessoa ela era mas Deus sabia muitas vezes enviou advertências desse tipo para proteger seu povo desses embusteiros a fim de mostrar o quanto ele odeia o pecado e a hipocrisia mas repreendia ele somente os grandes pecados será que Deus não passa por alto aquilo que chamamos de pecadinhos será que Deus o criador do universo notaria um ato tão insignificante como pegar uma rede de cabelo eis a história da rede de cabelo que ouvi de vovó Ellen certa ocasião várias moças ligadas ao colégio Heldberg estavam morando na casa da família White algumas eram alunas e outras eram professoras um dia vovó estava se vestindo no quarto e sentiu falta da redinha que usava no cabelo era uma rede de seda muito bem feita a qual ela usava ao sair olhou pelo quarto e depois procurou pela casa mas não pôde encontrá-la na primeira oportunidade que a família estava reunida ela perguntou alguém viu minha rede de cabelo tenho certeza que estava sobre minha cômoda ontem à noite e claro que vamos encontrá-la ela não pode ter sumido sozinha não não houve resposta pouco tempo depois vovó ia passando na frente de um dos quartos das moças a caminho de outro cômodo quando ouviu uma voz que lhe dizia levante a tampa daquele baú como não era seu costume mexer nos objetos pessoais dos outros prosseguiu seu caminho mas a voz lhe disse de novo levante a tampa daquele baú a ordem foi tão insistente que ela parou e ergueu a tampa ali no compartimento superior estava a rede sumida vovó fechou o baú e não fez menção do que havia visto mas perguntou mais uma vez as moças pela rede agora ela sabia quem a havia retirado mas queria dar à transgressora a oportunidade de confessar ninguém respondeu um pouco mais tarde sentada diante da lareira vovó teve uma visão muito breve ali diante de seus olhos apareceu a figura de uma moça nós a chamaremos de Elsie segurando uma rede de cabelo sobre um lampião de querosene para queimá-la vovó agora sabia que era inútil esperar que Elsie confessasse chamou a moça portanto e lhe contou da voz que havia ouvido e da descoberta da rede dentro do baú bem como da visão em que ela parecia queimando a rede Elsie contou a história toda aos soluços não sei por que fiz isso disse ela também não sei por que a devolvi quando a senhora perguntou por ela a primeira vez mas depois fiquei com vergonha de admitir que eu era culpada como foi que Elsie enfrentou essa experiência por acaso ela disse é inútil tentar ser cristã todos vão me chamar de ladra ninguém terá confiança em mim não não foi assim ela confessou aceitou o perdão prometido por Deus sua queda lhe mostrou que ela não podia por si mesma fazer o que era correto precisava da ajuda do salvador ali mesmo entregou -se inteiramente a Jesus e fez dele seu companheiro constante a partir daquele dia viveu uma vida cristã sincera que levou alegria a todos os que amavam histórias de minha avó capítulo 19 os sete irmãozinhos sisley uma grande tenda havia sido erigida em beiro creek para reuniões especiais certa noite o pastor e a senhora white estavam sentados na plataforma com vários ministros esperando o início da reunião tiago você está vendo aquelas pessoas entrando na tenda perguntou ellen aquela mãe com sete filhos eu já os vi antes numa visão estão chegando da inglaterra por que não os convidamos para vir aqui e os apresentamos ao povo um dos ministros sugeriu isso foi feito ali estavam eles em fila a mãe ceasley com john william richard nelly josephine maude e marta a senhora white aproximou-se do grupo e disse à congregação esta mãe é viúva trouxe seus filhos da inglaterra onde aprenderam acerca do sábado do sétimo dia para ficarem aqui em beiro creek conosco antes de falecer papai ceasley pediu que a mãe os trouxesse para a américa do norte onde poderiam estudar entre os observadores do sábado espero que todos lhe deem calorosas boas-vindas e os façam sentir-se à vontade o senhor me mostrou que cada uma dessas crianças se tornará um obreiro em sua causa e assim aconteceu anos mais tarde quando o jovem ernest lloyd chegou a beiro creek para frequentar o colégio conheceu william ceasley william contou a ernest que seu irmão mais velho john era pastor nelly era enfermeira mais tarde casou-se com o evangelista george b star e por muitos anos dirigiram missões urbanas e prepararam instrutores bíblicos para irem de casa em casa josephine era professora numa escola adventista na austrália maude foi nossa primeira mulher missionária na áfrica richard foi missionário de sustento próprio em java william marta e o marido de marta trabalharam até o fim da vida como obreiros no escritório da review assim vemos que a predição da senhora white se cumpriu embora não tivesse conhecido pessoalmente a família ceasley até aquela noite em que entraram na tenda todas as suas palavras se cumpriram pouco tempo depois que os sete irmãos ceasley chegaram a beiro creek nelly esteve presente numa oportunidade que a senhora white teve uma visão nelly com 14 anos de idade e sua mãe estavam assistindo a uma reunião à noite ouvindo o pastor white como de costume a senhora white disse algumas palavras também depois dele ela divertiu o povo quanto ao perigo de condescender com os pecadinhos e de seguir as loucas práticas do mundo então sem qualquer indício prévio ela caiu para trás mas parecia que mãos de anjos estavam por baixo dela enquanto ela caía lenta e suavemente como nelly contou naturalmente alguns imaginaram que ela havia desmaiado pois a noite estava quente e ela falara com muita ênfase um homem correu para buscar um copo d'água e vários começaram a abrir as janelas mas o pastor white disse não há motivo para ansiedade minha esposa não desmaiou está tendo uma visão mais tarde ao contar essa experiência nelly disse imediatamente se fez silêncio no auditório parecíamos sentir uma doce e pacífica serenidade como se anjos estivessem no salão meu avô falou novamente talvez haja alguns aqui que tenham dúvidas acerca da inspiração da senhora white se houver alguém assim gostaria de convidá-los a aproximar-se e verificar os testes físicos apresentados na bíblia ele se ajoelhou ao lado da esposa e lhe ergueu a cabeça e os ombros apoiando-os sobre seu joelho mamãe vamos lá nelly cochichou ela ouvir a sua mãe expressar algumas dúvidas quanto às visões como se encontravam entre os primeiros a irem a plataforma nelly pôde ficar bem perto da senhora white para observá-la veja mamãe disse nelly ela parece não perceber nossa presença está olhando para alguma coisa distante e não está respirando nesse momento dois homens se aproximaram e ficaram um de cada lado da senhora white um era o senhor aldrich gerente da review e o outro o empregado da editora ambos eram homens fortes falando ao auditório o pastor white disse todos sabem que ao comentar uma ocasião em que fora tomada em visão o profeta daniel disse não retive força alguma nem fôlego ficou em mim então daniel conta que alguém que tinha aparência de um homem o tocou e o fortaleceu agora vejamos se a experiência da senhora white em visão é semelhante à de daniel vocês a ao entrar em visão verifiquemos se ela foi fortalecida com poder sobrenatural como daniel naquele momento as mãos dela estavam cruzadas levemente sobre o peito agora quero que vocês dois homens fortes segurem os braços dela e tentem separá-los orientou o pastor white um de vocês em cada lado puxem com toda força que tiverem ambos tentaram afastar as mãos dela mas não conseguiram tentem outra vez puxem com mais força são quatro mãos contra as duas dela peguem seus dedos e tentem separá-los um de cada vez eles tentaram novamente mas desistiram temos medo de machucá-la ou de interferir na visão que está tendo disseram é impossível garantiu lhes o pastor white nada que pudessem fazer vai machucá-la ou interferir nas cenas que estiver contemplando pois ela se encontra sob os cuidados de deus alguns minutos depois a senhora white descruzou as mãos e começou a movimentá-las agora vejam se conseguem impedir os seus movimentos disse tiago os gestos que ela fazia eram tão leves e soltos que davam a impressão de que uma criança poderia controlá-los nem mesmo assim os dois homens puderam alterar os movimentos Tiago White pediu que alguém trouxesse um espelho de alguma casa próxima à igreja vocês sabem o que acontece quando uma pessoa respira junto a um espelho disse ele o espelho fica embaçado por causa da umidade da respiração quero que tenham a certeza de que é verdade aquilo que ouviram acerca de a senhora White não respirar enquanto está em visão ele segurou o espelho junto à boca da senhora White por algum tempo mas nenhuma umidade se formou na superfície todos puderam ver que ela não respirava apesar de dizer algumas coisas de vez em quando como se estivesse conversando com alguém seu esposo disse ela está conversando com seu anjo assistente aquele que vem para explicar lhe o significado das cenas que lhe são mostradas e trazer as mensagens do céu para o povo de Deus na terra num sussurro que foi audível para o pastor White Nelly perguntou como é que ela pode ficar com os olhos abertos tanto tempo sem piscar nenhuma vez esse também é um sinal respondeu ele os olhos de um profeta verdadeiro ficam abertos durante uma visão celestial agora vejamos se podemos fazê-la fechar as pálpebras um pouquinho só diante dessa sugestão um dos homens ergueu uma lamparina acesa que estava sobre o púlpito removeu a proteção e passou a de um lado para outro diante dos olhos dela bem perto do rosto suas pálpebras nem mesmo tremeram essa lamparina vai ferir os olhos dela vai arruinar sua visão exclamou a menina quase em lágrimas o pastor White mais uma vez acalmou -lhe os temores a luz não pode prejudicar os olhos dela ela está vendo uma luz muito mais brilhante que essa para as pessoas que ali estavam Tiago disse solenemente todos viram que as visões para mensageira de Deus hoje são dadas da mesma forma como eram aos seus profetas nos tempos bíblicos mas para provar que as visões são do céu há uma evidência muito mais forte do que qualquer um desses sinais físicos e essa é a natureza das mensagens que elas trazem as visões confirmam a fé nas escrituras como a palavra inspirada de Deus e em Jesus como divino filho de Deus nosso único salvador indicam o caminho para o céu e nos advertem dos perigos ao longo da jornada apresentam instruções sobre como vencer o pecado e nos tornarmos semelhantes a Jesus no caráter e a prova definitiva de sua origem celeste é que sempre concordam em todos os pontos com as instruções registradas na Bíblia que foi dada por intermédio dos profetas de Deus nos tempos passados e por Jesus Cristo e seus apóstolos Nelly contou que enquanto a senhora White permaneceu em visão olhava para cima e para longe sua expressão era perfeitamente natural embora mudasse de vez em quando da alegria para a tristeza também se encolhia às vezes como se estivesse vendo cenas tristes quando ela saiu da visão seu esposo lhe perguntou se estaria disposta a contar ao povo algumas das coisas que havia visto ela se pôs em pé e falou por cerca de meia hora mas todos a ouviram atentamente ela contou que havia visto o povo de deus salvo no lar celestial e fez uma breve descrição da beleza e felicidade da nova terra a parte da visão que a deixara tão perturbada disse ela foi a do juízo final e da destruição dos ímpios o que lhe havia causado a maior angústia foi ver entre os perdidos alguns de seus companheiros igreja haviam se colocado a caminho do céu mas se afastaram e se perderam alguns haviam sido vencidos pela tentação de participar dos prazeres do mundo alguns ficaram desanimados pelas provações outros se haviam interessado mais em ganhar dinheiro e adquirir propriedades do que em garantir sua mansão no céu ao sair da visão a senhora White não conseguia ver distintamente a princípio explicou que isso se devia ao fato de ter contemplado cenas de tanto esplendor que necessitaria de tempo para acostumar os olhos a fraca luz terrestre comparou essa experiência a deles mesmos quando olhavam na direção do sol e depois afastavam os olhos quão escuro parecia tudo por algum tempo ah como eu gostaria de descrevê-lo disse Ellen não há linguagem para contar lhes nem mesmo um pouco do que me foi mostrado se vocês pudessem ver o que vi nunca mais permitiriam que qualquer coisa deste mundo os tentasse a viver de modo a incorrer no perigo de perder a vida eterna histórias de minha avó capítulo 20 Ellen o trouxe de volta Ellen nunca me senti tão cansada em toda minha vida disse Tiago White com um suspiro enquanto pegava seu sobretudo e a sacola de viagem não é para menos querido depois daquela reunião que terminou tão tarde ontem à noite sua esposa olhou ao redor pelo quarto para ver se não estavam deixando nada para trás eram três horas da manhã haviam descansado menos de quatro horas e já estava no horário de tomar o trem está sendo uma viagem cansativa Tiago as sete horas de jornada em estradas esburacadas as reuniões até tarde as conversas até depois da meia-noite nas casas das pessoas que nos hospedaram e noites muito curtas mas precisamos correr se quisermos tomar o trem das três e meia o trem para casa Tiago o trem para casa sim para casa e para um pouco de descanso e para uma comida saudável depois das refeições terríveis que tivemos nesta viagem eles pegaram a bagagem fecharam a porta e correram pela rua fracamente iluminada até a estação mas o trem havia perdido algumas conexões e eles tiveram de esperar até a tarde para tomar outro passava bastante da meia-noite quando finalmente chegaram a Beiro Creek pela pela manhã Ellen suplicou Tiago não vá ao escritório hoje você deveria descansar antes de retomar seu trabalho preciso ir disse ele mas amanhã eu descanso e saiu para voltar só tarde da noite na quarta feira de manhã ele disse a Willie você não precisa buscar o leite hoje mamãe e eu faremos uma caminhada e passaremos pela casa do irmão Lunt na volta enquanto Ellen entrava na casa para receber o leite Tiago foi à horta vendo uma linda espiga de milho colheu-a e começou a tirar a palha de repente seu braço direito caiu impotente Ellen que saía da casa com um pequeno jarro de leite viu o cambalear correndo em sua direção ajudou a entrar na casa e deitar -se no sofá com esforço considerável ele conseguiu dizer ore ore eles oraram e mandaram chamar o médico mas este não pôde fazer nada outros médicos também fizeram exames um deles disse a senhora não deve ter esperanças de que seu marido se recupere desse grave derrame Tiago ouviu essas palavras depois que o médico saiu Ellen disse não ligue para o que aquele homem falou querido Deus pode curá-lo estamos todos orando enquanto oro o céu parece estar muito perto tenho certeza de que você viverá a fim de continuar sua obra para Deus durante semanas o pastor White precisou de cuidados constantes sua esposa cuidava dele durante o dia e as senhoras da igreja se revezavam à noite naquela época não havia hospitais adventistas e os médicos sabiam fazer muito pouco em favor dos doentes além de receitar remédios Ellen se lembrava de um lugar só no país onde os enfermos eram tratados sem drogas venenosas o casal White havia visitado esse lugar no ano anterior ela enviou um telegrama ao pastor Lound Borrell que para juntos irem a um hospital em Dunsville Nova York onde os médicos usavam tratamentos hidroterápicos e outros remédios naturais com bons resultados o pastor Lound Borrell também estivera sofrendo com os resultados de excesso de trabalho e alimentação pobre de modo que os dois homens decidiram passar algumas semanas repousando queriam ver o que um regime alimentar vegetariano e a hidroterapia fariam em seu benefício o médico chefe não acreditava que Deus operasse milagres em resposta à oração e disse aos dois ministros adventistas que eles eram religiosos demais e que se quisessem recuperar-se precisariam esquecer a religião e participar dos esportes como os demais pacientes um dia os músicos que tocavam para os bailes no hospital passaram um chapéu para receber donativos ao passarem pela senhora White ela disse não posso usar dinheiro para esse fim vocês acham que essas danças elevam o espírito dos pacientes e os ajudam a restabelecer-se mas já perceberam que aqueles que dançam ficam debilitados por um ou dois dias depois e outros não conseguem sair da cama não é a verdadeira religião mas a falta dela que torna uma pessoa melancólica e triste um serviço sincero e voluntário para Jesus é o que constitui uma religião alegre e traz saúde Tiago White ficava cada dia mais fraco e magro apreciava os tratamentos mas não a atmosfera mundana desejava estar entre seus amigos adventistas por que não ir para casa sugeriu Ellen posso aplicar esses tratamentos em você lá mesmo na volta para Beiro Creek passaram por Rochester e convocaram alguns dos ministros para uma oração especial mas o pastor White não foi curado e isso não desanimou sua esposa se Deus o curasse agora disse ela talvez você continuasse abusando de sua saúde pelo excesso de trabalho se fizermos nossa parte Deus fará dele nossa parte é obedecer as leis da vida que ele nos deu naquele verão a senhora White levou avante seu ministério público da melhor maneira que pôde estando seu esposo doente passava os dias da semana cuidando dele escrevendo e visitando membros da igreja as sextas feiras Edson ou Willie atrelavam Jack e Jim a carruagem e levavam seus pais para realizarem reuniões em alguma das pequenas igrejas perto de Beiro Creek Ellen sempre insistia para que seu esposo fosse junto pois embora não estivesse suficientemente bem para ajudar na pregação ela estava certa de que as reuniões seriam para ele uma inspiração e que o exercício de fazer a viagem ajudaria seu restabelecimento numa quinta-feira ela disse aos meninos hoje devemos preparar-nos para o nosso compromisso de sábado em Windsor precisamos fazer uma limpeza geral na carruagem depois dos muitos quilômetros que essa velha carruagem já percorreu com certeza sua aparência é triste assim a carruagem foi trazida para fora e Edson lhe fez uma faxina em geral Willie retirou as cortinas laterais esfarrapadas e ajudou sua mãe a lavá-las e remendá-las depois lavaram e consertaram os assentos dos bancos cobertos com lona impermeabilizada e os deixaram fora para secar partiriam na sexta-feira bem cedo já que Windsor ficava à distância de um dia inteiro de viagem pela manhã entretanto quando Willie abriu a porta do galpão gritou mamãe mamãe venha ver o que aconteceu os dois grandes baldes de madeira usados para lavar a carruagem haviam sido pisoteados e estraçalhados as cortinas cuidadosamente remendadas e o forro dos assentos estavam rasgados em tiras minha avó suspirou ao conferir os estragos mas quando ela viu o pobre Jack tremendo de dor por causa de um corte no seu lado quase chorou o culpado era um grande cavalo do vizinho que se abrigava na mesma estrebaria com os dois cavalos da carruagem deixado solto ele havia passado boa parte da noite fazendo estripulias Jim não estava ferido havia escapado de seu cabresto Willie o encontrou entre a carruagem e a parede da cavalariça Jack tentava contar seus sentimentos relinchando de dar dó Ellen olhou tudo demoradamente e depois disse aos rapazes vocês sabem quem é responsável por isso é o nosso grande inimigo que está sempre tentando desanimar nos vamos permitir não nunca adiaremos nossa reunião em Windsor mas não desistiremos certo dia numa reunião ela persuadiu o pastor White a sentar-se ao seu lado na plataforma depois de ter falado Ellen disse agora meu esposo vai dirigir-lhes a palavra e esperou ansiosa para ver o que ele faria quando ele se pôs em pé e falou ela não conseguiu reter lágrimas de alegria sua ideia seguinte foi um tanto assustadora já que estavam em meados de dezembro vamos visitar algumas igrejas ao norte de Michigan podemos ir a Wright e ficar na casa da família Roots e depois prosseguir viagem e depois prosseguir viagem ela havia concluído que seu esposo inválido não se recuperaria se permanecesse inativo planejaram partir na quarta-feira mas ao acordarem pela manhã caia uma nevasca isso põe fim aos nossos planos de viagem não podemos sair num dia como esse disse o pastor White sombriamente iremos sim Tiago acho melhor sairmos conforme o plano o que? 140 quilômetros numa tempestade como essa? fora de questão protestou ele e diga-me Ellen como vamos cobrir as despesas adicionais? Ellen já havia pensado em tudo tinha vendido seu melhor tapete fizeram a viagem levando um amigo chamado Rogers para conduzir a carruagem durante seu primeiro sábado em Wright a senhora White teve uma grande surpresa seu esposo fez uma palestra de 20 minutos ele também ajudou na reunião do domingo durante a semana seguinte descansou cada dia saia para uma caminhada e várias vezes passeavam juntos na carruagem em fins de janeiro um tal senhor Maynard convidou os White para ficarem sua casa campestre em Greenville e realizarem reuniões para a vizinhança o pastor White ajudou na pregação em quase todas as reuniões orar com os enfermos e desanimados e alegrar os solitários fez com que ele se esquecesse dos próprios problemas Tiago você está vencendo a batalha a vida campestre está lhe fazendo bem a senhora White repetia com tanta frequência essa frase que seu esposo começou a acreditar nela venderam sua casa em Battle Creek e compraram uma pequena propriedade perto da família Maynard em Greenville ali moraram numa cabana de três cômodos enquanto esperavam que a casa fosse construída chegou a época do plantio minha avó sabia que o exercício na horta era justamente o remédio de que seu esposo necessitava chamou Willie e disse quero que você vá até a cidade e compre três inchadas e três ansinhos compre três de cada quando Willie voltou das compras ela disse me dê uma das inchadas entregue a outra para seu pai e fique com uma depois venha comigo para a horta Tiago gemeu quando Willie lhe entregou a inchada fez muito pouca coisa naquele dia mas pelo menos se movimentou na hora de plantar foi melhor depois ajudou a colocar as mudas de árvores frutíferas nos buracos quando chegou o tempo de cortar o feno o senhor Maynard fez o serviço para eles e tinha planos de transportá-lo para o celeiro mas a senhora White enviou Willie até a casa dele com um bilhete se meu esposo lhe pedir ajuda para carregar a forragem por favor recuse diga-lhe que está muito ocupado com seu próprio trabalho esse tipo de atividade é justamente o que ele precisa para fortalecer os músculos e recuperar a saúde ela mandou Willie com o mesmo pedido para outros vizinhos alguns dias mais tarde meu avô entrou em casa parecendo frustrado Ellen disse ele você não sabe o que está acontecendo com os nossos vizinhos nenhum deles pode juntar o feno para nós até o irmão Maynard diz que seu empregado está ocupado demais então vamos mostrar a eles que podemos fazer o trabalho sozinhos respondeu ela muito alegre Willie e eu vamos passar um ansinho para juntá-lo e colocá-lo na carroça se você conduzir os cavalos o celeiro ainda não havia sido construído e o feno precisava ser estocado perto do estábulo quando um carregamento chegava Tiago retirava da carroça e Ellen ia fazendo as pilhas enquanto Willie juntava o carregamento seguinte um dia enquanto a família se encontrava ocupada nesse trabalho alguns moradores da cidade passaram por ali de carruagem olharam com curiosidade para a senhora White lá fora no campo no meio do feno fazendo pilhas era mesmo essa mulher que havia recentemente dirigido reuniões evangelísticas mas Ellen não ficou nem um pouquinho embaraçada sentia-se feliz porque o trabalho no campo vinha restabelecendo a saúde de seu marido e nada podia covardá-la antes de ter transcorrido a metade do verão Tiago já estava trabalhando como qualquer outro agricultor depois viajou com sua esposa de um estado para outro realizando reuniões como havia feito antes de ser atacado de paralisia tinha vencido a batalha pela saúde com a ajuda de Deus Ellen o havia trazido de volta durante os 14 anos subsequentes Tiago White realizou parte do trabalho mais importante de sua vida estabelecendo o colégio e hospital de Beiro Creek bem como a editora conhecida como Pacific Press Publishing Association além de organizar igrejas e associações nos Estados Unidos Histórias Histórias de Minha Avó Capítulo 21 Milagre numa reunião campal Havia grande agitação no arvoredo que ficava atrás da casa do agricultor Ruth Machado Machado Machados Machados voavam e árvores caíam Galhos estavam sendo desbastados e jogados a um lado enquanto os troncos mais longos e retos eram empilhados com todo capricho Sob um capão de árvores de bordo perto dos fundos da clareira alguns homens preparavam um estrado com uma proteção sobre ele para o orador Outros arranjavam bancos na frente do estrado alinhando troncos lisos de árvore no chão em filas paralelas e estendendo tábuas de uma fileira para outra com suas extremidades apoiadas sobre os troncos Em pouco tempo esses assentos estavam prontos para o uso Os acampantes começaram a chegar alguns de trem outros de barco a vapor atravessando o lago Michigan e outros em diligências Entusiásticos meninos e meninas ajudavam os trabalhadores limpando o mato e passando o ansinho nas folhas soltas Empilhavam os montes de galhos e ramos nas extremidades da clareira para serem usados oportunamente nas fogueiras As carroças cheias de mantimentos ficavam sob as árvores a uma curta distância dali Alguns davam água para os cavalos e os amarravam onde pudessem comer capim Agora era a vez de armar as tendas feitas artesanalmente Para cada uma os homens escolhiam dois troncos retos de árvores com forquilhas numa extremidade Enterravam esses troncos no chão e encaixavam um tronco mais longo nas forquilhas um pau de comeira As mulheres pregavam longas e largas peças de tecido para lençol nos troncos formando as laterais das tendas Algumas dessas faixas eram costuradas umas às outras para formar a cobertura das tendas Essa foi a primeira reunião campal adventista do sétimo dia realizada como experiência As pessoas haviam sido aconselhadas a não comprar barracas prontas e caras nas lojas Deviam fazer as suas próprias Assim no caso de não se realizar mais esse tipo de reunião campal o tecido de algodão poderia ser usado para outros fins Alguns dos acampantes fizeram pequenas tendas para a família Mas a maioria optou por reunir os recursos e erigir abrigos comunitários que acomodassem de 15 a 20 pessoas cada um Se de repente pudéssemos voltar no tempo para aquela primeira reunião campal Eis o que veríamos Diligências abarrotadas de palha para o preparo de colchões de dormir O trabalho prossegue durante vários dias como preparativo para o grande evento Finalmente o local fica pronto bem montado e atraente com seu semicírculo de casas de tecido branco e suas filas de bancos de tábua em número suficiente para um auditório de 2 mil pessoas O preparo do alimento é feito em pequenas fogueiras Os ovos vegetais frescos as frutas e o leite podem ser adquiridos nas propriedades vizinhas para suplementar o alimento trazido de casa O programa pregado num tronco anuncia os horários das refeições das pregações e de recolher-se para dormir O tempo intermediário se destina a orações e encontros sociais nas tendas familiares E chega a hora da reunião de abertura Às 5 horas da tarde de sexta-feira um sino chama os acampantes para a assembleia no belo auditório ao ar livre Eles vêm de todas as direções trazendo almofadas e casacos para se sentarem de modo mais confortável nos bancos de tábua As crianças sentadas ao lado de suas mães balançam as perninhas e ficam irriquetas querendo descer para a grama Todos participam cantando um vibrante hino Os ministros dão as boas-vindas aos participantes e dizem algumas palavras esboçando o objetivo e o programado encontro Então a senhora White fala Pede que as pessoas se esqueçam por algum tempo de suas lavouras colheitas manadas e rebanhos que esvaziem a mente de todos os cuidados comuns da vida e criem espaços para as bênçãos especiais de Deus O breve culto se encerra e os acampantes retornam às tendas atraídos pelo apetecível aroma que se espalha dos caldeirões de sopa e dos deliciosos guisados que cozinham a fogo lento nas fogueiras ao redor fazem fila de cada lado da mesa de refeições dentro das tendas e comem em pé mesmo Após a refeição o tampo da mesa para não ficar no caminho é suspenso por roldanas presas à viga da comeeira acendem-se as velas e lamparinas de querosene desce a penumbra e as horas do sábado começam enquanto os acampantes se recorrem para a noite após um hino e uma oração homens e meninos dormem de um lado da ala cortinada e as mulheres e meninas do outro toca o sino para a hora de dormir as luzes dentro das tendas se apagam o pastor Andrews faz a ronda do acampamento perguntando a cada porta de tenda estão todos confortáveis para passar a noite e pede silêncio até o toque do sino que anunciará a reunião devocional das cinco horas da manhã na tenda grande um suave brilho semelhante ao da lua invade o exterior emana dos nós de pinho que queimam em cinco ou seis caixas rasas de terra presas em postes de um metro e oitenta centímetros e distribuídas em intervalos ao redor do acampamento uma fogueira também arde a noite toda nessa primeira reunião campal foi preparado uma estante de livros com três tábuas dispostas em triângulo e repleta de livros e folhetos durante os cinco primeiros dias do encontro o jovem John Corliss vendeu quinhentos dólares de literatura nos anos subsequentes John tornou-se um grande pregador e missionário em terras de alemar as reuniões do sábado tiveram boa participação e no domingo os acampantes e os visitantes da cidade ocuparam todos os bancos todos os dias o pastor White reunia as crianças e lhes contava histórias no último dia deu a cada uma um livrinho intitulado Little Will contava como na véspera do Natal o pai de Willie chegou a sua casa mais cedo e ouviu o filhinho orar pedindo um trenó todo pintado de vermelho o pastor White também fez surpresas para os adultos um dia enquanto pregava abriu um pacote de folhetos dizendo está chegando o tempo em que esses folhetos serão espalhados como folhas de outono e lançou-os no meio do auditório o programa da reunião campal prosseguiu em harmonia com o plano até o penúltimo dia então de modo completamente inesperado caiu um temporal com trovoadas houve uma correria em busca de abrigo sob as duas grandes tendas impermeáveis o único outro lugar seco no acampamento foi a barraca da família de J.N. Andrews felizmente para a família Andrews eles haviam trazido uma barraca fabricada de lona grossa a única desse tipo no acampamento enquanto os acampantes penduravam suas encharcadas roupas pessoais e de cama nos arbustos troncos e cordas das tendas diziam esta foi uma boa reunião e queremos outra no próximo ano mas nunca mais faremos nossas próprias barracas duas outras reuniões campais foram realizadas naquela estação e sete no ano seguinte dentro de pouco tempo esses encontros se tornaram um programa regular os ministros eram poucos e as pessoas capazes de dirigir reuniões campais tinham de correr daqui pra lá com pouco ou nenhum tempo para descansar entre uma e outra às vezes Tiago e Ellen White Andrews e Lundborough faziam a maior parte dos sermões com frequência meus avós passavam o verão todo viajando de uma reunião campal para outra as estradas de ferro eram poucas e as estações distantes uma da outra ocasionalmente amigos precisavam esperá-los na estação e levá-los para o acampamento a cavalo e de carruagem por uns 15, 30 ou até 60 quilômetros os agricultores que moravam longe deixavam suas terras por um período de 10 dias a duas semanas a fim de participar dessas reuniões colocavam em diligências cobertas as suas roupas pessoais e de cama além dos suprimentos necessários e percorriam longos quilômetros pelas pradarias ou florestas acampando pelo caminho à noite pouco se importando com o calor do verão e a poeira contando que pudessem participar dos encontros às vezes eram colocados fogões nas tendas quando as reuniões ocorriam no outono num desses encontros no estado de Kansas a neve caía enquanto a senhora White ia de tenda em tenda visitando as mães uma família havia viajado trezentos quilômetros olhando as crianças ao redor do fogão na tenda ela disse esta vida é o inverno do cristão mas virá o dia em que o clima será outro e deixaremos para trás as ferozes tempestades de dor tristeza e desapontamento para desfrutar o verão celeste nas mansões lá do alto com base nos diários dela e nos relatos de seu esposo publicados na review sabemos que durante os 12 anos seguintes um deles ou ambos participaram de 106 reuniões campais houve ocasiões em que o casal White foi aconselhado a não ir por causa de alguma enfermidade mas com mais frequência eles iam apesar de tudo cinco meses depois de estabelecido o colégio Helzberg na Califórnia foi realizada lá uma reunião campal a senhora White morava em Helzberg na época ela queria muito assistir às reuniões mas estava doente com os calafrios e a febre da malária os tratamentos caseiros haviam surtido pouco efeito leve-me ao hospital de Santa Helena implorou ela colocaram-na numa cadeira de rodas e a ergueram com cadeira e tudo para dentro de um vagão de bagagens para ser transportada de trem até Santa Helena e depois de carruagem para o hospital após vários dias de tratamento sem melhor aparente ela suplicou leve-me para casa prepararam uma cama para ela numa diligência e ela percorreu 56 quilômetros sobre as colinas até Helzberg preciso ir a uma reunião campal disse ela tenho muitas coisas para dizer ao povo uma delas quero incentivá-los a dar liberalmente para a construção de uma casa destinada aos alunos do colégio chegou o dia da reunião preparem um lugar para mim na tenda pois irei se for possível insistiu Ellen colocaram um sofá perto do púlpito e a senhora White foi erguida do leito levada à tenda e acomodada num lugar de onde poderia ouvir o sermão quando o pastor Wagner terminou de falar ela disse aos que estavam ao seu lado ajudem-me a ficar em pé seu filho de um lado e sua enfermeira do outro ajudaram-na a ir ao púlpito segurando-o com as duas mãos ela começou a dizer em voz débil esta pode ser a última vez que ouvirão minha voz numa reunião campal seu rosto apresentava uma palidez mortal depois de algumas frases ocorreu uma mudança dramática aqueles que estavam sentados na frente dela viram que a cor natural voltava ao seu rosto começando no pescoço e subindo lentamente para os lábios as faces e a testa sua voz soava de modo claro enquanto a congregação olhava espantada realizou-se um milagre diante dos nossos olhos comentavam Ellen sentiu o frêmito do poder curativo a fraqueza e a febre desapareceram ela reassumiu vigorosamente o trabalho público mais uma vez e durante aquela reunião campal falou com poder em cinco oportunidades histórias de minha avó capítulo 22 os doze que não podiam esperar isso parece coisa dos velhos tempos como me sinto grato por voltar ao trabalho disse Tiago White enquanto empilhava mochilas e sacolas no compartimento de bagagem do trem John Andrews virou um dos assentos para que os dois pudessem ficar de frente um para o outro eu também me sinto agradecido por gozar melhor saúde desde que comecei a praticar as instruções que Deus nos deu acerca de um viver saudável disse ele os dois homens se sentaram juntos a senhora White colocou a caixa do lanche no assento que ficava à frente deles e sentou-se ao seu lado deixando sua sacola de mão contendo os manuscritos e o material de escrita onde pudessem ficar à mão era final de outubro e estavam a caminho da costa leste para visitar igrejas depois de algumas semanas no estado do Maine foram para New Hampshire na estação de Usboro um grupo os esperava um percurso de 20 quilômetros em meio a chuva misturada com neve levou-os a casa de Cyrus Farnsworth perto da vila de Washington pouco antes do início do sábado a senhora Farnsworth era filha de Raquel Preston a senhora batista do sétimo dia que havia levado a mensagem do sábado aos adventistas em 1844 durante o jantar envolveram-se numa animada conversa senhora Farnsworth entendo que o seu esposo e o irmão dele William foram os primeiros adventistas do sétimo dia no mundo disse John Andrews para sua anfitriã exatamente pastor Andrews os folhetos que os convenceram de que o sétimo dia é o verdadeiro sábado foram alguns dos que minha mãe distribuiu entre seus amigos adventistas concordou a senhora Farnsworth eu tinha só 17 anos de idade quando liam desses folhetos acrescentou o pastor Andrews morávamos em Paris estado do Maine Marianne Stowell e o seu irmão Oswald ambos com idade próxima a minha leram o folheto do pastor Preble e guardaram já o sábado seguinte na segunda feira entregaram-me o folheto e eu guardei com eles o seu segundo sábado depois demos o folheto aos nossos pais e eles guardaram o terceiro em pouco tempo sete famílias adventistas na vizinhança se reuniam para prestar culto no dia santo de Deus éramos realmente sinceros pois esperávamos que Jesus viesse logo e queríamos ser obedientes em todas as coisas a fim de podermos estar preparados para encontrá-lo Frederick Wheeler nosso pastor começou a pregar acerca do sábado e a seu tempo quase toda a congregação começou a guardá-lo acrescentou a senhora Farnsworth foi assim que a igreja de Washington New Hampshire se tornou a primeira igreja adventista do sétimo dia no mundo quase todos os membros incluindo os fundadores originais se tornaram adventistas do sétimo dia por quanto tempo vai ficar conosco pastor White nossos planos de viagem nos permitem ficar cinco dias aqui esperamos nesse itinerário visitar o pequeno grupo em Buck Bridge estado de Nova York sabe eles alegam ser os primeiros adventistas do sétimo dia a construir sua própria casa de cultos embora a primeira igreja em Beiro Creek tenha sido construída na mesma época respondeu o pastor White o espírito do senhor me impressionou no sentido de que sua igreja precisa de ajuda disse a senhora White Duvido que haja uma igreja em algum lugar que precise mais de ajuda do que a nossa respondeu Cyrus Farnsworth não muito depois de começarmos a guardar o sábado em 1844 o pastor Wheeler foi trabalhar no estado de Nova York durante anos ele sustentou sua família enquanto pregava ficamos sem pastor a maior parte do tempo durante esses 23 anos alguns de nossos membros se tornaram mundanos e muitos de nossos jovens não são convertidos o marido de uma de nossas fiéis irmãs tem escrito coisas maldosas acerca dos adventistas ele disse aos nossos jovens senhora White que a senhora inventa as histórias que relata nas visões e que ninguém precisa prestar atenção a elas creio que Deus a enviou para cá a fim de ajudar nos no sábado pela manhã o pastor White pregou na pequena igreja de Washington e a senhora White falou à tarde o pastor Andrews se encarregou das reuniões noturnas realizadas na casa da família Farnsworth enquanto a senhora White falava numa das reuniões reconheceu na congregação várias pessoas que tinha visto em visão e para as quais havia recebido mensagens especiais o senhor e a senhora Newell Meade haviam suportado grande tristeza e aflição e estavam desanimados a senhora White disse que havia sido instruída em visão a contar-lhes que Deus os amava e os faria passar em segurança pelas provações a senhora White disse a uma jovem senhora casada com um homem não convertido que ela devia fazer o que sabia ser correto e não permitir que seu marido a forçasse a violar a consciência outra moça havia começado a jornada cristã mas estava afastada a mensagem para ela era de que havia cometido um erro ao escolher amizades não cristãs enquanto a senhora White falava um rapaz de 19 anos pensava ali sentado quem dera que ela se dirigisse ao meu pai como se lesse os pensamentos dele a senhora White se dirigiu ao pai do rapaz e disse vi que esse irmão é escravo do tabaco mas o pior de tudo é que ele tenta enganar os irmãos fazendo-os pensar que ele abandonou o vício conforme prometera quando entrou para a igreja algum tempo antes disso enquanto trabalhava com seu pai no bosque o rapaz havia visto uma mancha marrom na neve e seu pai rapidamente cobrindo-a com neve para ocultá-la agora observando o rosto de seu pai ficar vermelho diante da repreensão da senhora White o jovem pensou com certeza ela é uma profetisa verdadeira só um anjo poderia ter lhe mostrado essas coisas quando a senhora White terminou aqueles para os quais ela havia falado se colocaram em pé um após o outro e admitiram que era verdade aquilo que ela havia dito a seu respeito com lágrimas pediram perdão a Deus e uns aos outros pais se confessavam aos filhos e os filhos aos pais até o homem que havia dito e escrito coisas maldosas acerca da senhora White e dos adventistas pediu perdão humildemente e quem era o homem que estivera mascando fumo era William Farnsworth o próprio que anos antes se havia colocado bravamente em pé ao declarar que independentemente do que seus irmãos decidissem fazer ele guardaria o sábado de Deus durante anos havia sido ancião da igreja ele havia abandonado o tabaco muitas vezes mas o desejo voltava sempre com tanta força que ele comprava mais uma porção escondendo aonde pudesse mascá-la de vez em quando ao estar só a partir daquele dia travou a luta e finalmente com muita oração obteve completa vitória e quem era o filho que havia visto o pai esconder ou o tabaco na neve era Eugene Farnsworth que se tornou uma evangelista adventista de grande êxito a quarta feira seguinte era o dia do natal na reunião daquela manhã foi feito um apelo para as crianças e os jovens e 13 ficaram em pé dizendo que queriam seguir a Jesus foi o natal mais feliz para aquele grupo de adventistas em Washington New Hampshire as crianças ficaram tão radiantes por entregar o coração a Jesus que quase se esqueceram da troca de presentes à tarde Orville Farnsworth levou seus presentes aos primos Fred e Rosela Meade vem até meu quarto disse Fred depois trancando a porta disse a seu primo Orville vou ser missionário você missionário com certeza está brincando não Orville não estou brincando pena que você não esteve na reunião desta manhã acho que você também teria se colocado em pé e prometido ser cristão Orville havia perdido a reunião porque era sua vez de ficar em casa com os quatro irmãozinhos Fred agora insistia com Orville para que entregasse o coração ao Salvador juntos ajoelharam-se ao lado da cama e oraram Orville entregou-se a Jesus no dia seguinte ao Natal o casal White e John Andrews prosseguiram viagem deixaram atrás de si uma igreja reavivada e um grupo de jovens missionários aqueles que se tornaram cristãos foram em busca de seus jovens amigos que não haviam comparecido à reunião dentro de pouco tempo dezoito rapazes e moças pediam o batismo seus pais lhes diziam vocês terão de esperar até que comece o degelo do lago na primavera pois não há outro lugar bom para batismos doze dos dezoito disseram não podemos esperar queremos ser batizados agora desceram até um local aos noventa metros da casa de cyrus farnsworth e cortaram blocos de gelo de 60 centímetros de espessura abrindo um tanque de água depois formaram degraus no gelo do barranco até o tanque não sabemos quem foi o corajoso ministro que ficou dentro da água gelada e batizou aqueles doze rapazes e moças ao saírem da água eram envolvidos em roupões e cobertores e mandados correndo para casa colina acima os outros seis foram batizados na primavera em anos posteriores três daqueles jovens se tornaram presidentes de associação três se tornaram ministros e missionários no exterior e três das moças se tornaram obreiras bíblicas durante cinquenta anos Eugen Farnsworth um dos dezoito proclamou a mensagem nas grandes cidades da América do Norte e na Austrália teve a alegria de ver centenas de conversos sua irmã mais jovem Loreta foi a primeira obreira bíblica de nossa denominação tanto quanto sabemos durante sua longa vida levou centenas de pessoas ao Salvador estudava a bíblia com as famílias escrevia para seus jovens amigos e visitava pacientes nos hospitais posteriormente seu esposo A.T. Robinson foi capelão no hospital Melrose onde ela passava muito tempo com os pacientes estes desabafavam suas aflições ao pé de seu ouvido atento e ela orava com eles lendo-lhes preciosas promessas da palavra de Deus muitos dos filhos e netos daquele grupo de missionários que se pôs em pé no dia do Natal e testificou de sua intenção de tornar-se cristão são obreiros hoje também tanto em sua pátria como em terras estrangeiras histórias histórias de minha avó capítulo 23 a surpresa de Ellen certo dia em junho um jovem desembarcou na estação ferroviária de Beiro Creek enquanto ele olhava ao redor um funcionário da estação lhe perguntou alguém deveria estar aqui para esperá-lo o jovem segurava um papel onde estava anotado o seguinte John Andrews Battle Creek Michigan ah sim John Andrews e o funcionário da estação conduziu-o à rua e apontou pergunte pelo escritório da Review and Herald lá você encontrará o senhor Andrews o estranho não encontrou John Andrews no escritório mas em pouco tempo estava rodeado por um grupo de pessoas cordiais todas ansiosas por saber quem ele era e de onde vinha pouca coisa podia ele fazer além de gesticular pois não conseguia formar uma única frase completa em inglês os empregados da Review também não entendiam francês ele tentou alemão mas sem melhor resultado o pastor White levou o rapaz para o almoço em sua casa e mandou buscar um amigo que falava francês para ser intérprete ficou sabendo que o nome do rapaz era James Erzberger e que acabava de chegar da Europa trazia consigo um exemplar endereçado da Review e mostrando-o para a tripulação do navio e para o pessoal da estrada de ferro ao longo do caminho chegara a Battle Creek trazia saudações de um grupo de aproximadamente 50 novos observadores do sábado na Suíça mas como teriam aquelas pessoas aprendido acerca do sábado e como sabiam elas que havia guardadores do sábado na América do Norte um ministro polonês chamado Kisyschonsky ex-sacerdote católico havia participado de uma organização protestante na América do Norte e havia retornado para a Europa a fim de pregar sob o patrocínio dela mas também havia aprendido com os adventistas do sétimo dia acerca do sábado e incluía esse item como parte do evangelho que pregava em pouco tempo havia formado um grupo de conversos suíços guardadores do sábado depois de deixá-los para pregar em outro lugar um deles recebeu um exemplar da review e notou que os editores também observavam o sábado escreveram para os editores e essa carta iniciou uma correspondência que acabou levando Ayersberger a Battle Creek o pastor e a senhora White levaram James Ayersberger para sua casa em Greenville persuadiram John Kellogg a ir com eles lá os dois rapazes John Kellogg de 17 anos e Willie White de 15 receberam a incumbência de ensinar James Ayersberger a falar inglês de manhã bem cedo Willie caminhava ao redor da casa e pelo jardim com seu aluno dizendo o nome de objetos e pedindo-lhe que repetisse as palavras no segundo passeio o aprendiz do idioma identificava os objetos depois de uma hora era a vez de John e assim alternadamente as instruções continuavam até o fim da tarde depois Adelia Owee a cozinheira que havia sido professora numa escola pública passava as primeiras horas da noite ensinando James a construir frases com as palavras que havia aprendido em apenas quatro semanas Ayersberger conseguiu fazer uma palestra compreensível em inglês e nove semanas mais tarde foi com Tiago White e John Andrews para uma reunião campal em Clyde Ohio onde se dirigiu a um grande auditório as pessoas se sentiram tão tocadas por seu pedido de ajuda para os seus compatriotas que reuniram 76 dólares essa foi a primeira oferta para as missões recolhida entre os adventistas do sétimo dia Ellen White estava muito doente para ir à reunião de Clyde mas decidiu participar da seguinte em Owosso estado de Michigan todos os dias segurando o braço de seu esposo encaminhava-se à sombra de um carvalho frondoso atrás da casa para orar com James Erzberger em favor do pequeno grupo de guardadores do sábado na Suíça e por sua própria saúde às vezes quando ela estava sozinha no quarto arrastava-se até seu gabinete de trabalho e ali suplicava de Deus a cura enquanto orava teve a certeza de que poderia ir à reunião os médicos do hospital de Beirocreek sabendo quão enferma se encontrava ela mandaram-lhe o recado de que não deveria assistir a nenhuma reunião campal naquela estação do ano para ter certeza de que suas instruções seriam seguidas enviaram a doutora Mary Chamberlain a Greenville para cuidar da paciente a médica fez tudo o que pôde para aliviar o problema de ciática que causava intenso sofrimento à senhora White mas parecia não haver melhora nenhuma cada passo que dava lhe era doloroso mas Ellen White não desistia facilmente um dia ela disse à doutora Mary por favor mande trazer a carruagem até a porta da frente para eu fazer um curto passeio e testar minhas forças no piso da carruagem a médica colocou almofadas sobre as quais a senhora White podia ajoelhar-se embora o condutor levasse os cavalos lentamente o movimento causou uma dor tão intensa que tiveram de retornar erguer a paciente para fora e levá-la para a cama isso decide a questão declarou a médica a senhora White não disse nada chegou amanhã em que a família deveria partir para a reunião campal de O'Ousso a 96 quilômetros dali quero que todos os que puderem ir vão a campal disse Ellen doutora Mary a senhora também pode ir com eles a irmã Chapman e Willie podem cuidar de mim assim a carruagem foi carregada com os suprimentos para o acampamento e o grupo partiu pouco depois minha avó chamou Willie você sabe que a charrete ficou aqui e ainda resta um cavalo quero que você arranje outro cavalo e arrume o banco traseiro para que eu possa reclinar-me nele partiremos para O'Ousso amanhã cedo e iremos até Orleans pernoitando na casa de amigos depois se eu puder iremos com eles no dia seguinte até Iônia de onde tomaremos o trem para O'Ousso a senhora White sentia a impressão de que Deus tinha uma obra para ela na reunião campal e achava que deveria ir pela fé obediente Willie cumpriu as instruções de sua mãe e partiram na manhã seguinte o dia estava quente as estradas eram arenosas e os cavalos demonstravam preguiça o sol brilhava no alto quando chegaram a Orleans o que ninguém em casa a casa estava fechada e a porta trancada foram a casa da família Wilson esperando encontrar descanso e refrigério lá mas a casa também estava fechada onde está o pessoal perguntou William o vizinho foram todos para a reunião campal você não vai encontrar um único adventista nessa cidade ah mamãe o que vamos fazer perguntou o rapaz não deveríamos dar a volta e ir para casa não respondeu ela vamos até Ionia atordoado William tornou as rédeas e tocou os cansados cavalos para a frente a tarde foi mais quente que amanhã a areia da estrada mais funda ainda e os cavalos estavam mais que exaustos o suor escorria de seus flancos e da testa de Willie ele sabia que era quase hora de o trem chegar a Ionia e ainda restavam vários quilômetros a percorrer mamãe a senhora está sentindo dor mamãe nenhuma resposta estaria dormindo teria desmaiado se perdessem o trem como seria ele açoitou os cavalos encontravam-se agora a poucos quarteirões da estação e Willie ouviu o sino da locomotiva incitou os cavalos a galopar e chegou à plataforma no momento em que a bagagem estava sendo colocada no trem que alívio Willie viu rostos familiares nas janelas do trem dois homens fortes saltaram da plataforma ergueram a mãe dele nos braços e a carregaram para dentro do trem enviaram um telegrama para o pastor White pedindo que esperasse o trem em Owosso e agora o que faço perguntou Willie Willie prossiga até Owosso gritou alguém da janela do trem em movimento aparelha de cavalos será útil no acampamento e foi isso que Willie fez algumas horas mais tarde a senhora White estava deitada num colchonete na tenda da família feliz por encontrar-se na reunião campal embora ainda sofrendo intensamente foram chamados alguns ministros enquanto oravam lágrimas de alegria molhavam o travesseiro dela tenho a impressão de que esta tenda está cheia do brilho resplandecente dos anjos do céu disse Ellen no dia seguinte ajudaram-na a ir ao púlpito e enquanto se dirigia a uma grande congregação toda a fraqueza e dor desapareceram após apresentar a mensagem entretanto ela disse ainda me sinto uma inválida precisando apoiar-se no braço do meu esposo de um lado e do meu filho Edson do outro três vezes durante aquela reunião campal Ellen White falou a grandes auditórios quando as reuniões terminaram Willie conduziu a charrete para casa mas sem a sua mãe vou com seu pai a outra reunião campal disse ela no tocante a doutora Chamberlain que havia sido enviada pelo hospital com a missão especial de cuidar da senhora White ela se sentia embaraçada para dizer o mínimo mas agora a pequenina mulher que havia feito uma surpresa e sobrepujado em astúcia a todos os outros médicos vinha em seu socorro doutora Chamberlain disse Ellen a senhora pode ver que Deus tomou meu caso em suas mãos e me curou a senhora não pode impedir que eu assista às reuniões campais convido-o a vir comigo e cuidar de mim desta vez a questão estava mesmo decidida Ellen White e a doutora Chamberlain acompanharam Tiago White John Andrews James Erzberger e os outros ministros nas reuniões daquele verão a barraca da família ia com eles no trem acondicionada num grande baú de folha de Flandres embora ainda sentisse dor ao caminhar minha avó demonstrava gratidão por poder proferir palavras de ânimo para as pessoas que as aguardavam histórias de minha avó capítulo 24 onde está o outro homem o dia 4 de janeiro de 1875 foi a data fixada para a dedicação do colégio de Beiro Creek o primeiro colégio adventista do sétimo dia no mundo e era isso que alguns ministros discutiam enquanto iam do local das reuniões para os lugares onde estavam hospedados por que deveríamos gastar dinheiro estabelecendo um colégio perguntavam eles não precisamos de todo o dinheiro disponível para manter os ministros além disso a vinda do senhor está próxima quanto tempo teremos para instruir jovens para serem ministros uma epidemia de gripe assolava a cidade Ellen White havia cuidado da família durante a enfermidade e depois ela mesma caíra de cama parecia não estar se recuperando e os médicos do hospital temendo que o caso dela se transformasse em pneumonia insistiram com o pastor White para que a levasse ao hospital a fim de ser tratada mas ele hesitou o encontro ministerial estava para encerrar-se naquela noite e ele se sentia aflito por ela não ter condições de participar do programa de encerramento Tiago pediu que vários de seus auxiliares fossem à sua casa para orar pelo restabelecimento dela meu pai William Clarence na época um rapaz de 20 anos de idade levou a vovó escada baixo até a sala colocou-a numa espreguiçadeira e envolveu-a com cobertores os irmãos estavam lá o pastor Wagner orou depois o pastor Smith e depois vovô a seguir vovó começou a orar com uma voz fraquinha e rouca então sem ao menos uma pausa ela deu o sonoro brado glória a Deus durante o momento as mãos dela permaneceram cruzadas seus lábios estavam fechados como se ela olhasse atentamente para cima e não respirava dali a pouco uma expressão de ansiedade lhe nublou o semblante ela afastou os cobertores e começou a andar de um lado para outro erguendo as mãos disse escuro escuro tudo escuro tão escuro após um momento de silêncio suas faces se iluminaram e ela exclamou uma luz uma pequena luz mais luz muita luz sentou-se então na espreguiçadeira e depois de alguns instantes começou a respirar de novo olhou ao seu redor para o grupo ali reunido para uma oração especial seu esposo ajoelhou-se ao seu lado e disse Ellen você teve uma visão sim respondeu ela com uma voz que parecia vir de longe foram-lhe mostradas muitas coisas sim gostaria de contar nos a respeito delas agora agora não o grupo foi despedido e ela retornou ao seu quarto Tiago foi apressadamente ao escritório da review para reunir-se com aqueles que estavam chegando para assistir ao programa de encerramento do encontro e da dedicação do colégio posteriormente aqueles que haviam testemunhado a visão souberam que ela havia visto o mundo envolto pelas brumas e nevoeiros do erro da superstição das falsas tradições e do mundanismo depois ela viu pequenas luzes cintilando no meio da escuridão elas se tornavam mais e mais brilhantes e subiam cada vez mais para o alto cada uma acendia outras luzes que também brilhavam intensamente até que o mundo todo se iluminou ao entardecer o pastor white retornou para casa e foi ao quarto de sua esposa ela lhe contou que os sintomas da gripe haviam desaparecido Ellen ele disse vai haver uma importante reunião na igreja hoje à noite você quer assistir certamente respondeu ela ela então se vestiu para a reunião acompanhando seu esposo a pé pela neve até a igreja Deus havia respondido às orações pedindo cura no programa daquela noite Ellen apresentou uma animadora mensagem e numa reunião do dia seguinte contou sua visão os homens que haviam questionado a construção de um colégio se surpreenderam ao ouvi-la dizer que deviam ser feitos planos para educar muitos jovens como missionários na pátria e muitos como missionários nas terras de Aleimar os adventistas do sétimo dia haviam pensado que a obra de Deus nesse mundo estava quase terminada três meses e meio antes haviam enviado seu primeiro missionário John Nevis Andrews para Europa agora a mensageira de Deus lhes dizia que uma grande obra ainda precisava ser feita em todo mundo e que era necessário preparar muitos obreiros na visão ela havia observado que grupos de pessoas estudavam a Bíblia em diferentes partes do globo haviam encontrado a promessa do retorno de Cristo ela viu pequenos grupos aqui e ali guardando o sábado sem saber de outros observadores no mundo ela disse que deviam ser enviados ministros para dar instruções adicionais a esses grupos antes que desanimassem e desistissem da fé foi lhe mostrado que em breve viria o tempo quando os adventistas mandariam missionários a muitos países distantes ela viu prelos em funcionamento em terras estrangeiras produzindo revistas folhetos e livros a essa altura o pastor White a interrompeu Ellen você nos pode dizer o nome desses países não não sei os nomes respondeu ela a imagem desses lugares e os prelos ficaram muito claros em minha mente e se eu os visse alguma vez com certeza os reconheceria mas não ouvi os nomes dos lugares ah sim lembro-me de que o anjo disse Austrália o pastor S. N. Haskell estava presente nessa reunião e disse pretendo ir para Austrália o pastor J. O. Corliss que lá estava disse que também queria ir para Austrália nessa época tínhamos uma casa publicadora em Beiro Creek Michigan e planejávamos estabelecer outra na Califórnia tínhamos um hospital e um colégio só 10 anos mais tarde foram enviados os primeiros obreiros para Austrália e os pastores Haskell e Corliss se encontravam entre eles três meses depois que esses pioneiros partiram para o continente lá embaixo vovó White viajou para a Suíça com meu pai e alguns de seus outros auxiliares mamãe e eu fomos junto eu tinha três anos e meio de idade chegamos a Basileia tarde da noite e fomos levados para um apartamento no prédio de quatro andares recém construído para a casa publicadora o prédio obrigava a editora escritórios gerais e apartamentos para equipe missionária na manhã seguinte enquanto o pastor B.L. Whitney nos mostrava as instalações vovó disse este lugar me parece conhecido quando entraram na oficina tipográfica ela afirmou já vi estas máquinas antes são exatamente as que vi há dez anos na visão em Beiro Creek pararam as máquinas e os dois jovens que trabalhavam com elas foram apresentados a vovó ela apertou lhes as mãos depois virando-se para o pastor Whitney perguntou onde está o outro curioso para descobrir o que a senhora White sabia acerca do funcionamento da oficina ele perguntou que outro há um senhor de mais idade que trabalha nesta sala e tem uma mensagem para ele respondeu a senhora White o irmão Albert Deitch chefe da sessão está na cidade a trabalho respondeu o pastor Whitney a senhora vai conhecê-lo amanhã quando ela ouviu reconheceu e lhe transmitiu a mensagem que havia recebido dez anos antes alguns meses mais tarde ela e meu pai visitaram Cristiânia hoje Oslo Noruega quando entraram na nova casa publicadora vovó observou este lugar me parece muito familiar é um dos locais que me foram mostrados anos atrás onde as publicações eram produzidas em países fora dos Estados Unidos retornando com o pastor Mateson à sua sala da redação conversou com ele acerca do trabalho da publicadora como se tivesse vivido ali por algum tempo e soubesse tudo sobre o seu funcionamento seis anos depois quando pela primeira vez ela entrou na sala das máquinas da casa publicadora em North Fitzroy Austrália vovó conversou com os obreiros sobre diferentes partes do prédio e suas instalações mostrando que tinha pleno conhecimento do lugar e transmitiu mensagens e conselhos que lhe haviam sido apresentados 17 anos antes na visão de 10 minutos em Beiro Creek mas voltemos aquela noite em 1875 após a dedicação do colégio e o encontro ministerial os obreiros retornaram às suas respectivas associações e contaram aos membros das igrejas acerca da visão das editoras em terras de Alemar naquela ocasião os adventistas do sétimo dia tiveram uma ideia ampliada acerca da obra em âmbito mundial que estava pela frente renovou-se lhes o ânimo e eles se reconsagraram a tarefa de levar a mensagem da breve volta de Jesus a todo o mundo durante os 10 anos que se seguiram a visão três importantes instituições foram estabelecidas na Califórnia a editora Pacific Press em Oakland o Retiro da Saúde hoje Hospital de Santa Helena perto de Santa Helena e uma escola em Helzburg que cresceu para tornar-se o Colégio União do Pacífico outro estabelecimento de ensino agora Colégio União do Atlântico foi aberto em South Lancaster Massachusetts em muitas cidades grandes também se criaram missões com o objetivo de preparar instrutores bíblicos para irem de casa em casa as igrejas se multiplicaram e a mensagem criou raízes em terras distantes hoje hospitais casas publicadoras colégios e centros evangelísticos circundam o globo a visão de 1875 se cumpriu mil vezes a mensagem a mensagem alcançará em breve os mais remotos lugares da terra e Jesus voltará histórias de minha avó capítulo 25 o sinal secreto Tiago White morreu em agosto de 1881 deixando com Ellen a tarefa de levar avante sozinha a obra que ambos haviam compartilhado essa era a terceira vez que a morte entrava no lar da família White 21 anos antes haviam perdido Herbert o caçula com 3 meses de idade 3 anos depois lhes foi tirado Henry o filho de 16 anos o doce cantor da família havia sido muito amado e sua falta era profundamente sentida mas os pais não permitiram que nenhuma dessas perdas lhes entenebrecesse a vida em lugar de passar tempo em inúteis lamentações olhavam para a frente para a feliz manhã da ressurreição quando uma vez mais teriam a pequena família reunida pouco tempo depois do funeral de Tiago minha avó escreveu a morte de meu esposo foi para mim um pesadelo golpe sentido de maneira mais aguda ainda por ter sido tão repentino ao ver o selo da morte sobre seu semblante meus sentimentos foram quase insuportáveis o que eu queria era extravasar minha angústia chorando mas sabia que isso não salvaria a vida de meu amado e senti que não seria cristão entregar-me à tristeza procurei a ajuda e o conforto lá do alto e as promessas de Deus para mim se confirmaram a mão do senhor me susteve quatro anos após a morte de seu esposo Ellen White foi para a Europa seis anos mais tarde com o filho William S. N. Haskell e alguns outros obreiros embarcou no navio Alameda com destino à Austrália enquanto atravessavam o Pacífico numa visão à noite foram-lhe mostradas muitas coisas acerca da obra na Austrália ela também recebeu uma mensagem especial para Andy Falkhead tesoureiro da Etio Publishing Company nossa casa publicadora em Melbourne o senhor Falkhead era um vibrante homem de negócios alto elegante e genial era um homem profundamente amado por sua esposa e os dois filhos e respeitado por todos os que trabalhavam com ele quando aceitou a mensagem adventista entusiasmou-se com a esperança da breve volta de Jesus mas era membro de várias lojas maçônicas e ocupava cargos importantes nessas sociedades secretas à medida que o tempo passava ele dava cada vez mais atenção às lojas e cada vez menos à obra de Deus andava com frequência na companhia de homens interessados somente nas coisas deste mundo e assistia menos regularmente às reuniões adventistas seus amigos da casa publicadora pediam que ele se retirasse das sociedades secretas e dedicasse todo o seu tempo e vitalidade à obra de Deus como lembrete para ele repetiam as palavras de Jesus ninguém pode servir a dois senhores mas sua posição nas várias lojas lhe traziam muita honra e ele recusou o conselho dos coobreiros pois tinha em mais alta consideração as lojas maçônicas do que qualquer outra coisa no mundo poucos dias depois de chegar à Austrália a senhora White viu em visão mais algumas coisas acerca do perigo em que se encontrava o senhor Falkhead imediatamente escreveu-lhe numa carta muito longa as instruções que havia recebido para ele mas quando estava para colocá-la no correio pareceu ouvir uma voz dizendo ainda não ainda não eles não vão recebê-la assim deixou a carta de lado mas se sentia ansiosa porque na visão tinha visto que o senhor Falkhead era como um homem que estivesse a ponto de cair num precipício durante os meses seguintes ela pensou várias vezes em mandar-lhe a mensagem mas cada vez a voz dizia ainda não ainda não quase um ano se passou então um dia um adventista que nada sabia disso perguntou a ele o que você faria se a irmã White tivesse um testemunho para você teria de ser um testemunho muito forte para levar-me a crer que o senhor teria dado a ela uma mensagem destinada a mim respondeu ele esse senhor respeitava a senhora White e gostava de conversar com ela mas quando se tratava dos seus testemunhos bem ele não tinha tanta certeza assim mas o espírito santo trabalhava em seu coração certa noite ele sonhou que a senhora White tinha uma mensagem de Deus para ele alguns dias mais tarde após uma reunião administrativa o pastor William White dirigiu-se ao senhor Falkhead e disse minha mãe deseja vê-lo antes que o senhor saia embora já fosse o fim da tarde ele se encaminhou diretamente à sala dela ao bater pensou no sonho a senhora tem alguma coisa para mim irmão White perguntou ele depois que Ellen o cumprimentou sim tem uma mensagem para você e sua esposa e gostaria de visitá-los quando lhes for possível pensando no sonho ele perguntou ansiosamente a senhora não pode dizer nada agora a senhora White soube que por fim chegar a hora de transmitir a mensagem foi à sua escrivaninha abriu uma gaveta e pegou um maço de folhas datilografadas sentou-se numa poltrona e tendo o senhor Falkhead sentado perto dela começou a ler o que havia escrito quase um ano antes Ellen leu uma descrição de algumas das reuniões das sociedades secretas às quais ele pertencia como as vira na visão durante a leitura ele reconheceu as palavras exatas que havia proferido num dos encontros bem como as respostas que os homens haviam dado expressas no linguajar e nos termos próprios da sociedade ela contou inclusive onde ele estava sentado quando conversava com os homens e o que aconselhava que eles fizessem ouvi que eles se dirigiam ao senhor como venerável mestre disse ela e descreveu cenas de bebedeira que haviam ocorrido tarde da noite após o encerramento da reunião quando ele já havia saído Ellen advertiu de seu perigo ele se tornara tão absorto no trabalho das lojas e tão orgulhoso das honras recebidas que estava perdendo o amor que havia nutrido pelo salvador na visão fora lhe mostrado que ele contribuía com grandes somas de dinheiro para a loja maçônica enquanto na igreja procurava moedinhas em sua carteira ela afirmou francamente que a menos que ele rompesse sua ligação com essas sociedades abandonaria a verdade e perderia a vida eterna depois de ler e conversar com ele por longo tempo Ellen disse não posso relatar tudo que me foi mostrado e inconscientemente ela moveu as mãos do mesmo modo como o anjo havia feito quando lhe deu as instruções de repente o Sr. Falkhead empalideceu com voz assustada perguntou irmão White a senhora sabe o que acabou de fazer não respondeu ela não tenho consciência de ter feito algo incomum tentando controlar sua agitação ele exclamou a senhora fez um sinal secreto conhecido só entre os membros da loja os dois continuaram a conversa a senhora White fez um novo movimento com as mãos ele ficou pálido outra vez quando se recompôs disse a senhora o fez de novo irmão White a senhora fez um sinal secreto este só é conhecido na mais elevada ordem da sociedade e contou que somente seis pessoas em toda a Austrália tinham conhecimento daquele sinal ele mesmo o havia aprendido alguns dias antes e acrescentou é um sinal jamais divulgado a quem não é membro e nenhuma mulher tem conhecimento dele o senhor Falkhead não precisou de evidências adicionais de que Deus havia revelado aquelas coisas a senhora White em visão teve o solene pensamento de que Deus o havia notado e que havia enviado uma mensagem especial para ele o rosto da senhora White iluminou-se pois Falkhead acreditava em suas palavras e receberia o conselho enquanto a senhora White continuava lendo e conversando sua sobrinha May Wallin entrou na sala tia Ellen disse ela a senhora precisa descansar mas a senhora White disse May tem um recado especial do senhor para o irmão Falkhead e devo transmiti-lo a ele mais tarde meu pai bateu a porta e protestou mamãe a senhora está esgotando suas energias já está conversando com o senhor Falkhead há quase três horas não nos interrompa o senhor está me concedendo forças para a tarefa disse ela em voz baixa fechando a porta e o filho saiu voltando-se para o senhor Falkhead ela notou que uma grande batalha se travava em sua mente anjos bons e maus lutavam por sua alma pouco depois o rosto dele se iluminou com alegria celeste olhando para cima ele exclamou senhor eu me entrego a ti sem reservas com lágrimas nos olhos ele disse a senhora White aceito a luz que o senhor me enviou por seu intermédio agirei em conformidade com ela sou membro de cinco lojas e outras três estão sob meu controle eu comando todas as suas transações daqui para frente não assistirei mais as reuniões e encerrarei minhas relações administrativas com as lojas o mais breve possível acabo de ser investido na mais alta ordem de uma das sociedades mas romperei minha ligação com todas era quase hora de sair o último trem para sua casa no subúrbio quando ele chegou à estação o trem já havia partido fazendo com que ele percorresse a pé os seis quilômetros e meio o senhor Falkhead escolheu as ruas menos movimentadas pois queria pensar grande alegria lhe encheu o coração ao entender que o deus que governava o universo e guia os planetas vira o seu perigo e enviar uma mensagem especialmente para ele na manhã seguinte bem cedo ele se encontrava na casa publicadora contando de sua decisão aos colegas a notícia se espalhou rapidamente pelos escritórios produzindo alegria entre seus amigos chamando a secretária ditou cartas de renúncia às lojas maçônicas depois temendo mudar de ideia entregou as cartas ao pastor Daniels para que ele as pusesse no correio durante o restante da vida o senhor Falkhead dedicou seu tempo ao trabalho no escritório da publicadora espalhando a mensagem do breve retorno de Jesus ao longo dos anos ele frequentemente advertia os jovens a não entrarem para as sociedades secretas contando-lhes das tentações que o haviam cercado com frequência mostrava-lhes uma pilha de convites vindos de governantes primeiros ministros e outros homens ricos e honrados convites para festas que envolviam prazeres e orgias e dizia toda vez que olho para eles lembro-me das ciladas do diabo histórias de minha avó capítulo 26 quem fez o sulco alguns meses depois de chegar à Austrália a senhora White disse precisamos ter um colégio neste país ela também declarou que esse colégio deveria ser localizado numa grande propriedade onde agricultura e outras atividades pudessem ser ensinadas quando os irmãos ouviram isso perguntaram assustados com apenas uns 500 adventistas em toda a Austrália como poderemos manter um empreendimento dispendioso como um colégio mas vovó continuou falando acerca de um colégio onde os jovens australianos pudessem estudar sem ter de viajar para a América do Norte finalmente organizou-se um grupo com a incumbência de procurar um local adequado encontraram à venda várias propriedades com boa terra mas os preços eram elevados demais depois de alguns meses de procura chegaram à propriedade Brettville de 1450 acres de terra arborizada por 3 dólares o acre sua localização era favorável a 127 quilômetros ao norte de Sydney Nova Gales do Sul os homens escreveram à senhora White pedindo-lhe que fosse examinar o terreno ela tomou um trem em Sydney onde estava morando na época e com o pastor George B. Starr e sua esposa e dois outros amigos foi investigar enquanto viajavam ela contou um vívido sonho que havia tido algumas noites antes esse tipo de sonho é às vezes chamado de visão noturna no sonho o mesmo anjo que lhe aparecia nas visões diurnas estava a seu lado e falava com ela parecia ele estar olhando propriedades com vistas ao estabelecimento do colégio ela encaminhava com os amigos em meio a um bosque cerrado quando chegaram a pequena clareira em cujo centro ela viu um sulco aberto recentemente por um arado o sulco era pequeno tinha uns 18 centímetros de profundidade por 1 metro e 80 de comprimento no sonho enquanto observava o sulco ela viu dois homens que se aproximavam e começavam a examinar o solo esta terra não é boa o solo é desfavorável disseram eles ela olhou para cima e viu um anjo em pé sobre o sulco falsas testemunhas foram trazidas para falar contra a terra disse o anjo ele então descreveu as várias camadas de terra e explicou a ciência do solo disse que a terra se adaptava ao cultivo de frutas e vegetais e produziria bem se fosse devidamente cultivada e acrescentou o senhor é capaz de estender uma mesa no deserto os amigos que viajavam no trem com a senhora White ficaram contentes ao ouvir o relato do sonho tiveram a certeza de que anjos de Deus os guiariam ao local certo para a escola depois de viajar por duas horas e meia desembarcaram numa pequena estação perto de uma aldeia de pescadores foram recebidos pelo pastor Daniels pastor William White e vários outros obreiros da associação almoçaram juntos entraram em três barcos a remo e foram ao Ribeirão Dora que na realidade era um pequeno rio quando vinha a maré do oceano a água ficava salgada por vários quilômetros mas se tornava doce mais acima era difícil remar contra a correnteza e os homens fizeram rodízio junto aos remos a viagem foi agradável e o cenário interessante árvores e arbustos fechados cresciam às margens do rio com algumas samambaias e flores silvestres aves cantavam nos galhos que se estendiam sobre a água algumas emitiam um som que parecia o toque de um sino em dado momento os viajantes se assustaram com algo que parecia um grupo de meninos rindo mas o som rouco vinha da garganta de um martim pescador australiano passarinho cujo nome local era Joãozinho risada quando o barco atracou as margens da propriedade subiram o barranco e entraram numa floresta era um dia claro e fresco de maio início do outono na Austrália a senhora White sentou-se para descansar num tronco perto de uma fogueira que os homens haviam acendido enquanto o grupo se dividia em duplas para seguir em várias direções após algum tempo o casal Star voltou encantado com o que havia visto em sua caminhada pelo mato e com um ar fresquinho carregado da fragrância dos eucaliptos sugeriram que a senhora White os acompanhasse para dar uma olhada ao redor enquanto andavam pela densa floresta chegaram a uma pequena clareira em cujo centro havia um sulco feito recentemente media 18 centímetros de profundidade e 1 metro e 80 de comprimento exatamente como o que a senhora White havia visto na visão da noite enquanto estavam ali parados querendo saber como o sulco havia surgido dois membros do grupo de inspeção chegaram na direção oposta e se colocaram um em cada extremidade do sulco eles se curvaram pegaram um pouco de terra nas mãos e começaram a examiná-la um deles disse esta terra não é boa o solo é desfavorável as palavras exatas que a senhora White havia ouvido no sonho o outro homem observou é arenoso e parece ácido em minha avaliação não produzirá nada depois perguntaram como foi que apareceu este sulco aqui estavam todos perplexos querendo saber quem o teria feito e como não havia nenhum arado ou outro implemento agrícola à vista nenhum veículo havia transitado por ali nem sinal de cascos de cavalos o capim não havia sido achatado e os arbustos não tinham sido perturbados ainda assim ali estava aquele sulco aberto fazia pouco tempo aqueles que haviam vindo de trem com a senhora White esperaram que ela contasse seu sonho aos homens e ela o fez quando ouviram o que o anjo dissera não tiveram mais nada a dizer creram que Deus conhecia mais a terra do que eles próprios ele havia enviado sua mensagem segundo a qual a terra produziria frutas e vegetais e isso resolvia a questão todos sentiram a convicção de que Deus os estava guiando para o local certo destinado ao colégio os homens se espalharam de novo e a senhora White retornou ao assento no tronco perto da fogueira estava feliz pois pensava no colégio que seria estabelecido ali e nas centenas de missionários que seriam preparados naquele lugar fizeram o trajeto de volta rio abaixo à luz das estrelas à noite o grupo se reuniu numa cabana para discutir o assunto haviam solicitado que o perito em terras do governo visitasse o lugar seu relatório foi muito desfavorável em sua opinião a terra era tão fraca que se um coelhinho quisesse atravessar a propriedade teria de levar uma lancheira junto a comissão precisava agora decidir entre o relatório de um homem preparado cientificamente e as palavras do anjo conversaram por longo tempo discutiam ocasiões em anos passados em que Deus havia abençoado seu povo de modo especial porque ele haviam seguido os conselhos agora ele lhes falar através de seu anjo e decidiram permitir que sua palavra encerrasse a questão votaram unanimmente estabelecer o colégio naquela propriedade alguns meses mais tarde a União Australasiana aprovou essa decisão e lançou-se o projeto do colégio a propriedade foi chamada Avondale por causa dos muitos cursos de água cristalina que a cortavam a questão seguinte era como pagariam o terreno o dinheiro para o pagamento da entrada era emprestado mas de onde viriam os 4.500 dólares para reembolsar o empréstimo e terminar de pagar a aquisição embora a igreja estivesse crescendo rapidamente ainda havia menos de mil adventistas em toda a Austrália tinham pouco dinheiro e nenhum amigo rico mas os irmãos haviam seguido o conselho de Deus e agora ele lhes honraria a fé por essa época a senhora Wessels da África do Sul sua filha Ana e o esposo de sua filha visitaram a nova propriedade e Ana doou 5.000 dólares com esse dinheiro terminaram de pagar a compra e ainda sobrou um pouco vovó White posteriormente tomou emprestado mais 5.000 dólares da senhora Wessels e entregou-os à escola para o início das construções um hotel velho e abandonado na vila Curambong a curta distância da propriedade da nova escola foi alugado como sede provisória na qual teve início um curso noturno nesse mesmo prédio moravam rapazes que tinham vindo trabalhar e obter crédito para as futuras despesas escolares derrubando o mato para a plantação do pomar e da horta à noite assistiam às aulas como não havia tratores ou outros implementos agrícolas motorizados era preciso escavar as raízes dos gigantescos eucaliptos com picaretas e paz e arar a terra com bois e cavalos compraram uma serraria para transformar as imensas árvores em madeira um segundo piso foi acrescentado à casa que abrigava a serraria e os cultos sabáticos eram realizados ali o curso noturno foi transferido do velho hotel para o sótão da serraria no dia 5 de outubro de 1896 35 pessoas se reuniram para observar a senhora White colocando a pedra fundamental do primeiro prédio o dormitório das moças presenciei o acontecimento como adolescente e me lembro de que as perspectivas eram desanimadoras tão pouco dinheiro e tão poucas pessoas para empreender uma tarefa tão grande observando a expressão sóbria de alguns rostos vovó disse ânimo meus filhos isto é uma ressurreição não funeral as aulas começaram no dia 28 de abril de 1897 com 4 professores e 10 alunos dentro de um mês outros alunos e professores chegaram e a escola cresceu rapidamente tão logo pôde ser usado o dormitório feminino os cultos sabáticos e algumas aulas aconteciam no seu refeitório no sótão da serraria foram colocados catres com cortinas entre eles e o lugar se tornou casa para alguns dos rapazes naquele primeiro ano Deus abençoou a escola desde o início não houve um único caso de doença entre alunos e professores naquele primeiro inverno e o que dizer da terra teria produzido como o anjo havia predito dentro de um período notavelmente curto após a plantação o pomar começou a produzir deliciosas frutas a horta da escola produziu verduras e melões em abundância a comunidade escolar inteira prosperava um pé de milho doce trazido para dentro da nossa casa chegou quase à altura do teto cerca de um ano depois do início das aulas a Austrália sofreu uma tremenda seca o gado e as ovelhas morriam aos milhares um cavalo podia ser comprado por um chiling equivalente a 25 centavos de dólar na época e uma ovelha por meio chiling lembro-me de como minha irmã e eu implorávamos que nosso pai comprasse um pônei mas morávamos muito longe dos mercados para tornar possível essa aquisição foi um verão abrasador com os termômetros registrando a temperatura de 42 graus dentro de casa miraculosamente a seca poupou a propriedade do colégio um jornal de Sidney comentando a triste situação do país em geral mencionou que a única exceção era a propriedade da escola Avondale comparando-a com um oásis no deserto isso aconteceu há muito tempo agora todos os anos no primeiro dia letivo os novos alunos percorrem um campus artisticamente arranjado contemplando sólidos prédios onde poderão estudar artes e ciências ou adquirir habilidades e aprender ofícios úteis enquanto trabalham para custear as despesas com os estudos são conduzidos pela fábrica de alimentos saudáveis uma próspera indústria que vende seus produtos em todos os pontos da Austrália o prédio da fábrica está localizado às margens do Ribeirão Dora perto do Atracadouro dos Barcos retomando ao campus passam por um pequeno monumento de pedras perto do auditório musical nesse monumento leem a inscrição que conta a história do sulco e são lembrados de como Deus enviou um anjo do céu para oferecer ajuda especial a fim de que se encontrasse o lugar certo para o colégio missionário australasiano hoje chamado Avondale College Histórias de Minha Avó Capítulo 27 A Enfermeira de Beiro Creek Ela por que você tirou a mesa? Não a tirei mamãe já estava assim quando eu entrei então foi você Mabel diga-me isso é uma brincadeira? Onde você pôs a toalha da mesa? Mamãe eu não toquei em nada mas a toalha estava posta sobre a mesa com os talheres onde estão os talheres? E onde está o pão que deixei na bandeja quando bateram a porta e fui atender? Quem esteve na cozinha? Você viu alguém entrando em casa Mabel? Não mas vi uma senhora alta saindo parecia que estava carregando alguma coisa embaixo do avental então era isso que estava acontecendo enquanto a vizinha me distraía na porta da frente as duas mulheres evidentemente agiram de comum acordo enquanto uma me informava tão bondosamente onde comprar os melhores moranguinhos a outra entrava pela porta dos fundos e pegava tudo o que pudesse carregar com as mãos isso me faz lembrar daquilo que o dono do armazém disse ao meu pai não deixe de trancar a porta quando sair não há nada quente ou pesado demais para algumas pessoas depois disso tomávamos o cuidado de virar a chave quando saíamos de casa ficávamos de olho no varal no dia de lavar roupas e procurávamos não deixar nada de valor no quintal mas embora tomássemos as melhores precauções alguns objetos ocasionalmente desapareciam nessa época estávamos morando numa casa alugada em Curambong esperando que terminasse a construção de nossa casa do outro lado da rua na frente da casa da vovó White perto de Avondale um dia ao voltarmos da igreja mamãe pediu-me que buscasse um pudim de arroz no compartimento refrigerador um quartinho de pedra junto à porta da cozinha mas o pudim havia desaparecido e com ele um jarro de leite quando contamos o fato à vovó ela disse nenhuma de vocês diga uma palavra sobre isso a quem quer que seja ela fez visitas cordiais pela vizinhança inclusive a família suspeita do furto viemos morar aqui entre vocês disse ela e confio que vocês nos considerarão bons vizinhos estamos estabelecendo uma escola aqui perto para a qual poderão enviar seus filhos a fim de obterem uma boa educação estamos prontos a ajudá-los naquilo que for possível não muito tempo depois disso vovó teve a oportunidade que esperava de ajudar os vizinhos embora os arredores fossem escassamente povoados e sem telefone rapidamente se havia espalhado a notícia de que a senhora White tinha uma enfermeira na família a senhorita Sarah McEnterfer do famoso hospital de Beirocreek a notícia foi bem recebida pois o hospital ou consultório médico mais próximo ficava em Newcastle a 36 quilômetros por estrada de ferro o primeiro pedido de ajuda veio de uma casa em que um garotinho havia escaldado sua perna ao derrubar uma panela com chá fervente quando a famosa enfermeira de Beirocreek entrou na casa encontrou o paciente de seis anos de idade sofrendo com uma perna muito dolorida estava infectada e por algum tempo o garotinho havia chorado de dor dia e noite todas as manhãs por quase duas semanas tia Sarah como começou logo a ser chamada na vizinhança ia com a charrete de vovó para a casa do menino tratando da perna queimada até seu completo restabelecimento depois disso os pedidos de ajuda passaram a vir com muita frequência dentro de pouco tempo foi inaugurada da escola de Avondale embora nem todos os prédios estivessem prontos vovó e sua família de auxiliares já se haviam instalado na casa nova e ela andava ocupada escrevendo quatro máquinas de escrever tilintavam enquanto todos trabalhavam febrilmente copiando duplicando e endereçando o material pronto para ser despachado artigos cartas e manuscritos de livros nossa família havia se mudado para a casa nova do outro lado da rua certo dia um homem chegou à casa da vovó andando a cavalo de um fôlego só disse temos um menino muito doente em casa e não sabemos o que fazer por ele alguém nos disse que uma enfermeira mora aqui será que ela nos ajudaria quando tia Sarah chegou à casa encontrou um menino de nove anos deitado num catre sua cabecinha ardia em febre e os olhos dele estavam vermelhos e inchados de tanto chorar sua mãe estava na cama com um bebezinho e a tia dele fazia o seu melhor para cuidar dos três agora me contem como tudo aconteceu disse a enfermeira uma semana atrás quando Willie conduzia um bezerrinho para fora do quintal pisou no buraco onde haviam sido jogados cacos de vidro e teve um corte de quase quatro centímetros no tornozelo fundo até o osso explicou a tia a mãe dele esfregou banha de porco no corte e o enfaixou mas foi piorando cada dia ficando tão mal que seu pai teve de levá-lo ao médico em Newcastle o doutor limpou a ferida e a enfaixou receitando uns remédios para o menino recomendando que se aplicassem cataplasmas de leite e pão em intervalos de poucas horas depois veio o bebê e a mãe do menino ficou de cama tive que cuidar do Willie mas não sei o que fazer por ele nem mesmo sei como fazer o cataplasma seu pai não perguntou ao médico como fazê-lo tia Sara soube que estavam embebendo o pão no leite e colocando o frio sobre a ferida o médico havia dito que o menino deveria ser levado lá novamente se piorasse pois talvez fosse necessário amputar o pé então ficamos sabendo da senhora White e da enfermeira de Beiro Creek que mora com ela e mandamos buscá-la estamos tão contentes porque veio ajudar-nos tia Sara examinou o paciente é sangue envenenado e um caso grave disse ela pegue a chaleira e aqueça a água imediatamente faremos o possível para salvar a perna ela havia trazido suas flanelas para a fomentação como sempre fazia quando chamava a serviço durante duas horas sem interrupção aplicou fomentações quentes e frias alternadamente e depois enfaixou a ferida antes de terminar o paciente já dormia depois de explicar a tia de Willie como continuar os tratamentos a enfermeira partiu prometendo retornar no dia seguinte quando ela retornou na manhã seguinte soube que a tia havia escorregado enquanto carregava uma chaleira de água quente fervendo e havia escaldado sua perna desde o tornozelo até o joelho doía muito e ela mal podia caminhar assim a enfermeira tinha dois pacientes em lugar de um decidiu levá-los à casa da senhora White onde poderia cuidar de ambos o pai de Willie carregou o menino até a carruagem e depois ajudou a tia a entrar durante todo o trajeto para a casa tia Sarah se perguntava onde arranjaria espaço na casa para aqueles dois enfermos os quatro quartos do piso superior também serviam de escritório a cozinheira e uma menina que frequentava a escola ocupavam um quarto sobre o galpão da carruagem alguns hóspedes haviam chegado para o pernoite e dormiam na sala mas tia Sarah estava acostumada a dar um jeito encontrou um cantinho vago onde poderia estender um colchão para a tia até que os hóspedes partissem e levou o menino para o outro lado da rua à nossa casa era minha responsabilidade depois das aulas abastecer o fogão da cozinha e ter sempre bastante água quente para os tratamentos de Willy aplicávamos em sua perna água quente e fria alternadamente várias vezes por dia tia Sarah vinha todas as noites e aplicava cataplasmas de carvão vegetal um dia quando removeu o cataplasma um pedacinho de vidro do tamanho de um grão de trigo apareceu na superfície da ferida à medida que o pé ia sarando os tratamentos eram aplicados com menos frequência depois de 10 dias os pacientes foram levados para casa e Willy impressionou os vizinhos com sua história sobre a maravilhosa cura só com água quente e fria e carvão a partir de então a senhorita McEnterfer era chamada frequentemente para prestar ajuda e dar orientações quanto ao cuidado com os doentes nunca cobrou nada embora por vezes tivesse de percorrer longas distâncias os pedidos de ajuda vinham com tanta frequência que ela não conseguia mais cuidar de suas outras obrigações a senhora Rod uma irmã adventista que era enfermeira prática apresentou-se como voluntária e durante os dois anos seguintes ela com a ajuda de seu esposo tratou 240 pessoas viajavam centenas de quilômetros a cavalo para as casas espalhadas pelos vilarejos próximos e no meio da floresta a maioria dos pacientes que essas duas enfermeiras trataram teve uma recuperação rápida mas nem todos um dia quando tia Sarah atendeu a um chamado urgente encontrou um homem jovem com febre alta estava deitado num quarto pequeno sem janelas e só com uma porta a família inteira se apertava ao redor da cama dele esperando que morresse e como disse a tia Sarah apressando sua morte ao impedir que ali entrasse um pouco que fosse de ar fresco Sarah dispensou chorosos familiares e aplicou no paciente tratamentos para baixar a febre depois mandou que os colocassem num quarto mais arejado durante várias horas ela cuidou dele aplicando-lhe compressas frias e escaldapés dando banhos de esponja e outros tratamentos até que a febre cedeu bastante e ele disse que se sentia melhor depois de dar instruções sobre como continuar cuidando dele Sarah foi embora a família já havia chamado um médico quando ele chegou de Newcastle naquela noite examinou o paciente e aprovou o tratamento recomendado antes que ele saísse um membro da família perguntou podemos dar ao paciente um pouco de bebida alcoólica para levantar suas energias um pouquinho se quiserem foi a resposta outros membros da família beberam da mesma garrafa com a capacidade de raciocínio embotada pelo álcool começaram a dar ao enfermo drinks frequentes naquela noite ele morreu de síncope alcoólica quando vovó white viu a grande necessidade disse devemos ter um lugar onde os enfermos da vizinhança possam ser tratados de modo inteligente um lugar onde os alunos de enfermagem possam obter experiência prática cuidar dos doentes que moram ao nosso redor será o melhor sermão que podemos pregar ela escreveu cartas a amigos contando-lhes da necessidade de um pequeno hospital ligado à escola de Avondale a escola cedeu um terreno perto da nova igreja o qual ficava a dez minutos de caminhada dos prédios escolares os estudantes derrubaram alguns eucaliptos e depois trabalharam fora de hora para transformá-los em madeira anunciou-se um piquenique associado a um mutirão a escola suspendeu suas atividades por um dia de modo que professores e alunos pudessem ajudar a limpar o terreno para a construção as famílias que moravam em propriedades vizinhas da escola também deixaram de lado seus afazeres costumeiros e trouxeram ferramentas os homens arrancavam raízes de árvores e arbustos e as empilhavam para a fogueira que acenderiam à noite as crianças passavam um ansinho nas folhas e removiam pedras ao meio-dia estendemos nosso lanche no chão todas as donas de casa haviam trazido alimento a mais para poder repartir com os que não tinham nada a correspondência sempre trazia doações em dinheiro de amigos de perto e de longe quando o terreno ficou limpo carpinteiros pintores e encanadores ofereceram seus serviços para ajudar nas horas livres sem cobrar nada dentro de poucas semanas um hospital de 25 leitos estava pronto para iniciar seu ministério de cura mas antes mesmo de os quartos estarem concluídos e mobiliados os pacientes começaram a chegar o prédio e os equipamentos eram modestos e os preços moderados é improvável que algum paciente tenha deixado de receber atendimento por ser pobre demais para pagar histórias de minha avó capítulo 28 testemunho para uma garota essas histórias abrangem apenas alguns pontos incidentes da vida de Ellen White quando ela estava com 17 anos de idade o médico da família deu poucas esperanças de que Ellen pudesse viver mais do que três meses no máximo Deus entretanto acrescentou 70 anos à vida dela e deu-lhe forças para fazer um trabalho maravilhoso mas não foi Ellen White quem fez essa grande obra era Deus operando por intermédio de um frágil ser humano usando-lhe os lábios a voz e a pena para falar em seu nome embora Ellen não tivesse dinheiro e meios de transporte Deus abriu o caminho para que ela fosse aonde ele a enviasse ele a fortaleceu e deu-lhe voz ela cuidou dessa voz usando-a para a glória de Deus e ela se tornou cada vez mais forte à medida que era usada para ele muitos anos mais tarde na reunião campal de Groveland perto de Boston ela falou para um auditório de 20 mil pessoas até mesmo aqueles que estavam sentados ao fundo da gigantesca tenda ou em pé do lado de fora declararam posteriormente que puderam ouvi-la de modo distinto enquanto Ellen falava por cerca de uma hora quando paramos para pensar que naquele tempo não havia microfones entendemos que maravilha foi essa voz que Deus lhe deu pouco tempo depois de Ellen começar a relatar suas visões foi lhe dito escreva as instruções que lhe dou para o povo ela respondeu não posso escrever senhor sua mão tremia tanto que mal se podia ler sua escrita depois de fazer várias tentativas ela desistiu de escrever mas certa noite o anjo do senhor se pôs ao lado da cama dela e repetiu você deve escrever as instruções que lhe dou e outra vez ela disse não consigo escrever a ordem foi dada novamente escreva pegando o suporte para escrever colocou-o sobre o colo tomou a pena e começou descobriu que podia escrever com facilidade sua mão que havia estado tão fraca e trêmula traçava palavras claras e legíveis o senhor havia operado um milagre ninguém sabe quantas páginas Ellen White escreveu com a própria mão no depósito onde estão guardados os seus escritos no escritório da associação geral em Washington DC há 60 mil páginas datilografadas copiadas de seus manuscritos ou de relatórios taquigrafados de seus sermões e entrevistas grande parte daquilo que ela escreveu foi publicado em livros e artigos além desses há milhares de páginas contendo mensagens pessoais escritas na forma de cartas para determinadas pessoas a maior parte de seus escritos era produzida quando ela se encontrava sozinha no quarto durante as primeiras horas da manhã muitas vezes à noite vinha um anjo com uma mensagem para o povo de Deus para fortalecer-lhe a fé na Bíblia e ajudá-lo a entender e seguir mais perfeitamente os seus ensinos ela se levantava se vestia e se estivesse frio acendia o fogo na lareira depois após uma oração fervorosa sentava-se na poltrona com o suporte diante de si e escrevia as mensagens recebidas durante a noite muitas vezes ao descer para a mesa do desjejum trazia nas mãos doze quatorze ou até dezesseis páginas grandes em espaço apertado as quais ela havia escrito enquanto os demais dormiam entregava essas páginas a uma de suas copistas para serem datilografadas e publicadas sendo as cópias enviadas para as pessoas a quem se destinavam estas mensagens para indivíduos ou igrejas eram chamadas testemunhos alguns deles foram publicados em livros a senhora White também escreveu muitos livros que tem sido publicados em numerosos idiomas e lidos por cristãos ao redor do mundo se lermos e estudarmos esses livros entenderemos melhor a bíblia e receberemos ajuda para nos tornarmos o tipo de pessoas que poderão viver com Jesus na nova terra você já ouviu acerca de visões públicas da senhora White algumas para ajudar presidentes de associações administradores de hospitais casas publicadoras e colégios mas nem todas foram para eles nem para pastores professores de religião ou médicos nem mesmo para mães e pais os jovens de nossa casa haviam retornado certa vez das aulas noturnas realizadas no sótão da serraria naquela noite quando me ajoelhei ao lado da cama para orar compreendi que não estava vivendo tão perto do meu Salvador como havia feito no passado não estava desfrutando suas bênçãos como três anos antes na época do meu batismo pedi a ajuda de Deus para que pudesse sentir novamente alegria e paz no coração mas parecia que eu me afastava cada vez mais dele mesmo enquanto orava minha oração parecia não passar do teto depois de permanecer ajoelhada por longo tempo deitei-me com uma oração silenciosa por favor querido Deus ajude-me a corrigir o que está errado para que eu possa mais uma vez receber teu sorriso de aprovação pouco tempo depois disso na tarde do dia seguinte como me lembro bem a carruagem da vovó parou na frente de nossa casa ela não nos cumprimentou com o costumeiro e alegre boa tarde mas disse muito seriamente Willie reúna sua família tenho palavras para lhes dizer vovó sempre chamava nosso pai de Willie vamos para a sala da frente papai mamãe Mabel e eu com nossos irmãozinhos gêmeos como de costume Mabel pegou o bebê Henry e eu fiquei com o pequenino Herbert no meu colo alguém pode tomar conta dos gêmeos vovó disse quero que ela e Mabel prestem toda atenção pois tem uma solene mensagem para elas quando estávamos sentadas bem quietinhas vovó tomou da sacolinha na qual carregava seus escritos um manuscrito que havia redigido naquela manhã e começou a lê-lo para nós não consegui dormir após as 11 horas nas horas noturnas fui instruída por Deus experimentei um sentimento profundo havia alguém em nosso meio Willie sua esposa May e várias outras pessoas estavam presentes palavras de grande importância foram proferidas as frases seguintes eram dirigidas aos nossos pais foi lhes dito que havia gente demais na casa havia muito barulho e confusão bem como esquecimento de Deus nos deveres diários deveria haver mais tempo para o estudo da bíblia estávamos morando numa residência velha em péssimo estado a única casa disponível e tomávamos conta de vários pensionistas inclusive um senhor inválido de 80 anos de idade vovó continuou lendo nós as crianças disse ela deveríamos ser ensinadas a formar hábitos ordeiros a conservar nossas roupas limpas e consertadas como eu detestava remendar perdi uma ou duas frases pensando nisso trazendo meus pensamentos de volta escutei com mais atenção que uma fé viva se entrelasse como fios de ouro com as experiências diárias no desempenho das pequenas tarefas fazei tudo para a glória de Deus que depois se olhe para Jesus seu amor será um motivo constante dando força vital a tudo que é empreendido então as palavras seguintes foram dirigidas especificamente para nós as meninas sua mãe precisa da ajuda de vocês como membros da sociedade atentem para seus conselhos e instruções respeitem-lhe as palavras obedeçam aos seus pedidos sejam leais aos deveres domésticos isso é parte da educação que as capacitará a tornar-se membros da família lá do alto enquanto vovó continuava percebi que a maior parte do testemunho se destinava especialmente a mim meu nome foi mencionado várias vezes foi-me dito que meu trabalho deveria significar um bom exemplo para minha irmã mais nova e que eu deveria ser uma cristã viva em casa fiel em todos os pequenos deveres atentando para cada sugestão que mamãe fizesse mas sem esperar que ela me dissesse o que fazer quando eu podia ver o que precisava ser feito deveria manter meu quarto em ordem removendo cuidadosamente toda a poeira e sujeira a cozinha deveria ser conservada limpa e com capricho interrompendo vovó perguntei o anjo disse todas essas coisas ou a senhora pensou nelas enquanto escrevia o anjo falou comigo à noite vovó respondeu e eu anotei as mensagens que foram dadas a mim para você Mabel e para seus pais depois ela continuou a ler os livros devem ser postos de lado até o momento oportuno e a mente só deverá ser ocupada com os estudos se não forem negligenciadas as tarefas domésticas você pode preencher seu lugar na casa como uma cristã atenciosa solícita e prática trabalhando para Jesus cumprindo pequenos deveres que muitas vezes são desagradáveis mas precisam ser feitos sem adiamento foi nos dito que não desanimássemos os anjos nos observavam para ver como poderiam trabalhar conosco no sentido de ajudar nos a cultivar caracteres cristãos vovó aconchegou nos a si pondo Mabel no colo e um braço nos meus ombros ela leu as últimas palavras do testemunho ao executar em seus deveres diários pronta ordeire fielmente vocês serão missionárias estarão dando testemunho de Cristo estarão mostrando que a religião de Cristo por princípio e prática não as torna relaxadas rudes desrespeitosas para com seus pais ao levarem pouca consideração os seus conselhos e instruções a religião da bíblia praticada torná-las abondosas atenciosas e fiéis não negligenciarão as pequenas coisas que devem ser feitas para dar uma aparência bonita e cuidada até mesmo a cozinha que tem revelado infidelidade quem é fiel no pouco também é fiel no muito vovó terminou a leitura deixou o manuscrito nas mãos de mamãe e se pôs em pé imediatamente subi as escadas correndo para o meu quarto enterrei o rosto no travesseiro e chorei sentia-me amargurada e ressentida porque deveria passar tanto tempo varrendo escovando e lavando louça precisava de tempo para estudar queria colocar-me entre os primeiros lugares do curso noturno então de repente como se atingida por um relâmpago lembrei-me da minha oração justamente na noite anterior eu havia pedido a ajuda de Deus seria essa a resposta dele teria o grande Deus do céu ouvido o clamor de uma menina enviado o seu anjo como a resposta ao pedido dela sim Deus havia me ouvido ele me amava havia mandado a mensagem de reprovação porque me amava lágrimas de arrependimento tomaram o lugar das lágrimas ímpias e rebeldes de alguns momentos antes ajoelhei-me onde na noite anterior havia orado e me sentido abandonada por Deus mas ele não me abandonara depois de lavar as marcas das lágrimas desci depressa para a sala onde papai mamãe e Mabel conversavam vovó já havia saído lancei-me nos braços de mamãe ela disse papai eternamente você enfrentou tempos difíceis nestes últimos meses a vida não tem sido fácil para nenhum de nós mas essas provas vão passar dentro de pouco tempo nossa casinha estará pronta e moraremos lá só nós quatro e os bebês não haverá mais chão de tábuas ásperas para escovar teremos um fogão novo não como este velho e rachado aqui que enche a cozinha de fumaça os galhos verdes de eucalipto que cortei na clareira para fazer lenha já estarão secos e queimarão melhor e teremos um banheiro não é papai como a banheira acrescentou Mabel feliz não precisaremos mais carregar a tina e toda a água para o piso de cima a fim de tomarmos banho de noite mamãe me apertou a mão imagine só ela teremos uma pia na cozinha e água na torneira vinda de um grande tanque lá fora mas Will você se esqueceu se o Joe e Mills vier morar conosco e for para a escola seremos cinco aqui em casa além dos gêmeos em vez de quatro de qualquer maneira ficarei contente se ele vier sim disse papai Joe é um menino prestativo ele pode cuidar do jardim e ajudá-la nas tarefas da casa e ordenhar a vaca anunciei enfaticamente pensando em outro fardo que me sairia dos ombros e terei só cinco lâmpadas para limpar em lugar de onze e só cinco globos para polir todos os dias disse Mabel com júbilo papai sorri enquanto se levantava para sair da sala não precisarei ficar tanto tempo longe de casa como no ano passado disse ele levaremos nossos livros para o bosque nas tardes de sábado poderemos conhecer os lindos passarinhos das florestas australianas e cultivar novas espécies de samambaias e flores durante alguns minutos fiquei pensando numa panela grudenta que eu havia deixado de molho bem escondida num canto da cozinha atrás do fogão levei-a para o monte de areia atrás de casa e lhe dei uma boa esfregada depois olhei ao redor na cozinha arrumei as coisas aqui e ali e escovei direitinho a mesa de tábuas foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei repeti para mim mesma daqui para frente procurarei realizar cada tarefa tão cuidadosa e fielmente como se pudesse olhar para cima e ver Jesus observando tudo o que faço e agora meninos e meninas não temos espaço para mais histórias neste livro talvez algum dia na gloriosa nova terra vocês e eu possamos sentar ao lado de minha querida avó Ellen White e dizer-lhe de nossa gratidão pelas coisas amáveis que escreveu para ajudar-nos a ser mais semelhantes a Jesus preparando-nos para receber as alegres boas-vindas ao Lar Celestial e a nossa família lá do alto Ledora Ludi Puntel